Olá pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso, vamos falar sobre oligopólio. Sobre oligopólio, a gente vai falar a estrutura de um oligopólio, como que ele é formado, qual que é a dinâmica de um oligopólio e vamos ver isso também, as decisões e inter-relações estratégicas dentro de um oligopólio por meio da teoria dos jogos. Nossa ponte, o livro do Gregory Mankell, Introdução à Economia, estou usando a sexta edição, mas podem usar qualquer outro bom livro de economia aí, não há problema com qualquer outra edição do livro. Então qual que é a nossa agenda? Qual que é o nosso plano de voo aqui? Bom, vamos discutir quais os resultados possíveis para um oligopólio. Primeiro vamos entender o que é o oligopólio, para depois discutir os resultados possíveis. Por que é difícil para as empresas oligopolistas cooperarem entre si? Vamos entender essa dinâmica. E como que o governo, as leis antitrustes podem promover uma maior concorrência? Já vimos um pouco na aula passada, mas vamos aprofundar nessa. Então, dando sequência, falando sobre estruturas de mercado. A gente tem quatro básicas estruturas de mercado. Então, nos extremos da concorrência, a gente tem o máximo grau de concorrência, e vimos que a concorrência perfeita é o grau máximo, é o mundo dos sonhos, é o mundo mágico para o consumidor. Na concorrência perfeita, a gente tem um montão de empresas, milhares, dezenas, centenas, milhões de empresas concorrendo nesse mercado com produtos idênticos, sem diferenciação. E também, não há barreira de entrada, não há barreira de saída. Com milhares, dezenas, centenas, milhões, bilhões de compradores nesse mercado, tanto empresa como consumidores vão ser tomadores de preço. Nesse caso aqui, o preço vai ser exatamente igual ao custo marginal. Lembrando que na concorrência perfeita, o preço vai ser igual à receita marginal. Agora, do outro lado dessa escala, a gente tem o monopólio. No monopólio, a gente tem o menor grau de concorrência. No monopólio, a gente tem apenas uma empresa oferecendo um único produto. Então, a monopolista, a gente viu, vai ter um mega poder de mercado. Ela vai estabelecer a quantidade oferecida no ponto em que a receita marginal é igual ao custo marginal, para maximizar o lucro. Só que qual que é o problema? O problema é que, para o monopolista, a receita marginal é menor que o preço. Então, nesse caso, o preço vai ser maior que o custo marginal. Então, essa diferença vai fazer com que a quantidade oferecida por uma empresa monopolista seja inferior à quantidade ótima, socialmente aceita, vamos dizer assim, ou socialmente demandada. E o preço vai estar um pouquinho acima do que eles gostariam de pagar aí, dada pela curva de custo marginal. Agora, quando a gente fala de concorrência imperfeita, a gente está falando dessa meiuca aqui. A gente está falando de empresas oligopolistas, de oligopólios, e de concorrência monopolística. No oligopólio, a gente tem poucas empresas competindo, pouquíssimas empresas competindo com produtos similares ou iguais. Não precisa ser igualzinho, pode ter alguma diferenciação, mas são produtos similares e poucas empresas. Já na concorrência monopolística, note que o grau de concorrência na concorrência monopolística é maior que no oligopólio, a gente está falando de muitas empresas com produtos também similares, né? Mas não idênticos. Então, a gente vai ver no curso ainda, não nessa aula, mas nas demais aulas, que um exemplo clássico de concorrência monopolística são as redes de spatch food, né? Então, tem muitas empresas concorrendo, produções similares, mas não são idênticos. Bastante empresas aí. Estão falando de concorrência imperfeita, oligopólios e concorrência monopolística. Aqui o foco vai ser em oligopólio da nossa aula, hein? Concorrência monopolística a gente vai ver em outra oportunidade na aula que vem. Concorrência imperfeita é tudo que está entre a concorrência perfeita e o monopólio. Os extremos aí, concorrência perfeita, competição perfeita, o extremo, o mundo mágico dos sonhos para o consumidor, muitas empresas, produtos homogêneos, zero barreira de entrada, zero barreira de saída, muitos consumidores, todo mundo é tomador de preço e o monopólio, zero concorrência, né? Então, na concorrência imperfeita, tem concorrência, mas ao mesmo tempo, essa concorrência não é tão forte que vai transformar as empresas em tomadoras de preço. Então, qual que é a diferença de oligopólio, novamente, para a concorrência monopolística? No oligopólio, você tem poucas empresas oferecendo produtos similares ou iguais. Já na concorrência monopolística, não. Você tem muitas empresas vendendo produtos similares que não são idênticos, hein? São diferentes, tem alguma diferenciaçãozinha aí. Estão falando sobre mercado oligopolístico ou oligopólios? Então, no oligopólio, por a gente ter um baixo número de vendedores, de produtores, Um aspecto interessante que a gente vai ter que aprender a lidar no oligopólio ou entender essa dinâmica é a tensão, é o conflito constante entre as empresas cooperarem entre si e elas buscarem o interesse próprio, sem ligar para o que as demais estão fazendo. Buscar apenas maximizar o interesse próprio. A gente vai ver que no oligopólio, talvez com a cooperação, elas consigam atingir um resultado melhor para elas, para essas empresas que estão competindo. São poucas empresas, só que talvez esse interesse coletivo seja conflitante com o interesse próprio de cada uma. Então, a gente vai ver durante a aula de hoje que esse interesse próprio, ele vai pressionar as empresas para abandonarem a cooperação, a coalizão, tá? Então, no oligopólio, a gente vai ter poucas empresas oferecendo produtos similares, parecidos ou até mesmo iguais. Então, a gente vai ter altas concentrações de mercado. As empresas vão ter bastante market share, certo? E lembrando que essas empresas produtoras, elas são interdependentes. O que uma fizer vai afetar o bem-estar da outra. Óbvio, estão concorrendo. Então, qual que é a consequência disso? As estratégias em um oligopólio, a decisão estratégica de preço ou quantidade a ser produzida por uma empresa vai fazer com que as outras empresas competidoras, uma outra, são poucas empresas, elas reajam, ação e reação. E quando a gente está operando num oligopólio, a gente tem que considerar essa relação de causa e efeito como se fosse um joguinho de xadrez para tomar nossas decisões. O melhor arranjo para quem está nesse mercado produzindo é cooperar, é colaborar. Agir como se fosse o conjunto dessas empresas, uma empresa única monopolística. Elas vão maximizar o resultado delas. Porém, a gente vai ver novamente que por conta do interesse próprio, essa questão de cooperar ou não vai ser difícil de ser estabelecida. E para simplificar, em muitos casos aqui na nossa aula, a gente vai assumir que a gente está tratando de um duopólio. O que é um duopólio? É um oligopólio composto por um duo, por duas empresas. Apenas duas empresas competindo entre elas. É o jeito mais simples da gente entender os conceitos. Então, vamos assumir para muitas questões aqui na aula que a gente está tratando de duas empresas competindo no mercado. Então, só para vocês entenderem exemplos de oligopólio, a fonte dessa informação é o livro do Manco mesmo, tá? Market share das quatro maiores empresas de cada setor nos Estados Unidos. Então, tem alguns setores aqui e o market share das quatro maiores somadas. Consoles de videogame, 100% de mercado. Se eu somar a market share da Sony, da Nintendo, da Microsoft, do Xbox, vai dar 100% de concentração. Bola de tênis, também 100% de concentração. Cartão de crédito, 99% de concentração. Pilhas, 94% das quatro maiores. Refri, 93%. As quatro maiores. Ferramenta de busca, 92% de concentração. Seriais de café da manhã, aqui o produto virou sinônimo de marca, né? Sucrilhos, por exemplo, 92% de concentração. Cigarros, 89% de concentração de mercado nas quatro maiores empresas. Cervejas, olha que interessante. 85% de concentração nas quatro maiores empresas de cada setor. Telefonia móvel, 82%. E automóveis, 79%. Exemplos de oligopólio. Poucas empresas competindo, concentrando no mercado. E produtos com alguma, pode ter alguma diferenciação, são produtos similares ou iguais. Então, olha um exemplinho para a gente entender o que a gente vai discutir no decorrer da aula. Aqui a gente tem quantidade demandada de água e o preço da água. E a receita total? O que é a receita total? Molezinha a receita total, pessoal. Receita total, quantidade vezes preço, certo? O que está acontecendo com a receita total aqui nesse mercado? Aqui a gente tem quantidade, variando de 10 em 10, né? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. E o preço, reduzindo. Então, note que quanto maior a demanda, menor o preço. Quanto menor o preço, maior a demanda. E a resultante, a gente vê aqui na receita total. O que está acontecendo com a receita total aqui? Ela vai crescendo, mas depois ela começa a diminuir. Perfeito, é isso aí mesmo. Ela vai crescendo aqui até um ponto. Um ponto de máximo ela vai atingir. Depois desse ponto de máximo, ela vai caindo. A receita vai ter uma curva assim, uma parábola. Vai ter um ponto de máximo aí. Por quê? Por que tem esse comportamento na receita? Não sei se está certo, mas quanto a diminuição do preço? É isso. Porque tem uma curva de demanda negativa, né? De inclinação negativa. Quanto maior o preço, menor a demanda, óbvio. Relação inversa aí entre preço e quantidade demandada. Certo? Para vocês entenderem por que durante um período aqui, um intervalo a receita vai subindo e depois de outro intervalo ela vai caindo. No intervalo que a receita está subindo, o que está acontecendo? Os ganhos de preço são maiores que a perda de quantidade. Para ficar claro novamente esse efeito, que é bem importante a gente entender ele. Vou pegar essa linha aqui, ó. Quantidade demandada 50, um preço de 70, faturamento um vezes o outro, 50 vezes 70, 3,500. Note que nessa linha que eu marquei aqui, o que está acontecendo com a receita? Ela aumentou. Ela passou de 3,200 para 3,500. Por que que ela aumentou? Aqui o que está acontecendo com as variáveis que determinam receita? Aqui, por exemplo, eu estou ganhando quantidade e estou perdendo o preço, certo? Então, o que está acontecendo para o faturamento estar aumentando? O meu ganho em quantidade, ele é maior que a minha perda em preço. Vamos ver se é verdade? Aqui quanto que aumentou o faturamento? Aqui o meu faturamento aumentou 300 dinheiros. 3,500 menos 3,200, 300, certo? Vamos decompor essa variação em ganho de quantidade e perda de preço nesse caso aqui. Vamos entender se é isso mesmo, se a gente consegue reconciliar esses 300 aqui. Então, o que eu estou ganhando em quantidade, ó? Eu estou ganhando em quantidade a minha variação em quantidade, então o meu ganho de quantidade vai ser a minha variação de quantidade, 50 menos 40, multiplicado pelo meu preço constante, 80. Então, se eu tivesse mantido o meu preço constante, quanto que eu ganharia de faturamento por ter aumentado a minha quantidade vendida em 10 unidades? Vamos fazer essa continha aqui. Meu ganho de quantidade vai ser igual 10 vezes 80, então eu estou ganhando o equivalente a 800 dinheiros aí em quantidade. As 10 unidades incrementais que eu estou vendendo a mais por R$80,00 mantendo o preço constante. E como que a gente apura a perda que a gente tem em preço? Então, essa variação de preço aqui, ó, eu estou vendendo cada unidade 10 dinheiros, R$10,00, R$10,00 mais barato, certo? Então, eu estou perdendo essa diferença, 70 menos 80, tem menos 10 aqui de perda de preço. E quanto que eu estou vendendo? Eu estou vendendo 50 unidades, cada uma R$10,00 mais barato. Então, minha perda em preço vai ser de menos 500. A soma do impacto em preço, o impacto em quantidade vai dar um impacto na receita total, certo? Então, R$800,00 menos 500,00 está aí conciliado, R$300,00 de incremento aí, R$300,00 positivo de incremento no faturamento. Então, sempre quando o efeito positivo em quantidade ou preço superar o efeito negativo da outra parte, na quantidade ou no preço, você tem aumento da receita. É isso que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem um ganho em quantidade e esse ganho em quantidade, ele supera a perda em preço, tá? Agora, se eu pegar quando o faturamento está caindo, então vamos considerar esse cenário aqui. O faturamento está caindo, estou na faixa que o faturamento está começando a decair. Pronto. Note que aqui o faturamento caiu quando? Ele passou de R$3,200,00 para R$2,700,00. Então, ele caiu R$500,00, R$500,00 dinheiros. Vamos tentar reconciliar esse valor. O que está acontecendo aqui com a quantidade? A quantidade está aumentando. A quantidade está aumentando em 10 unidades. Então, tem uma variação positiva em quantidade. Eu estou tendo ganho em quantidade. Como que a gente calcula esse ganho? A variação na quantidade, 90 menos 80. Ganhei 10 de quantidade. Eu estou vendendo 10 unidades. Eu vou manter o preço constante. 40 aqui vai ser meu ganho em quantidade. 10 vezes 40. Meu ganho em quantidade vai ser igual a 400. Então, estou ganhando 400 de faturamento por conta das vendas dessas 10 unidades incrementais que eu estou vendendo a um preço constante de 40, assumindo que eu não mudaria o preço. Então, aqui estou ganhando quantidade. Só que eu estou perdendo em preço. Eu estou vendendo nas unidades R$10,00, R$10,00, R$10,00 mais baratas. Então, quanto que eu estou perdendo em preço? Eu estou perdendo R$10,00 por unidade vendida. Essa diferença aqui. 30 menos 40. A variação de preço. Eu estou vendendo quantas unidades? 90 vezes 90 unidades que eu estou vendendo. Vai ser o impacto meu em preço. Certo? Menos 10 vezes 90 igual ao meu impacto em preço. Menos R$900,00 vai ser meu impacto em preço. Portanto, meu impacto em preço negativo supera o impacto positivo em quantidade. Já era. Vai perder faturamento. Então, impacto em faturamento, menos R$900,00 mais R$400,00, justamente R$500,00, R$500,00 negativo. Está claro? É por isso que a receita tem um ponto de máxima. E quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Então, olha só. Se eu estivesse em uma competição perfeita, lembrando que competição perfeita, preço igual receita marginal, que é igual custo marginal. E nesse caso, o custo marginal para você oferecer uma quantidade, um litro adicional de água é zero. Só abrir a torneira lá. Então, nesse caso, a quantidade oferecida na concorrência perfeita, na competição perfeita, seria essa quantidade máxima a um preço próximo de zero. Seria a quantidade socialmente ótima demandada e ofertada. E no monopólio, hein? O que iria acontecer no monopólio? Se a gente tivesse apenas uma empresa, então, trabalhando com extremos, hein? Se eu tivesse apenas uma empresa concorrendo nesse mercado, o que essa empresa ia fazer? Ela ia fixar seu preço e sua quantidade no valor que ela maximiza nesse ponto de máxima aqui. Maximiza seu lucro, que é o ponto em que a receita é máxima. Aqui seria o resultado de uma monopolista. Ela ofertaria 60 quantidades de água, cada quantidade de água a um preço de 60. Então, aqui a gente teria um extremo, né? Um monopolista. E aqui a gente teria a competição perfeita, o outro extremo. Que conclusão que a gente pode tirar a partir disso? Comparando o monopólio com a competição perfeita. E aí? Que conclusão que a gente tira? No monopólio, o monopolista iria estabelecer sua quantidade de preço no montante que maximiza seu lucro. Tá aí? Que é o ponto que a receita é máxima, mantendo o custo constante. Certo? Já na competição perfeita, preço igual a receita marginal, que é igual custo marginal. Nesse caso, o custo marginal é próximo de zero. Então, o preço seria próximo de zero. Quantidade demandada e ofertada seria a máxima, aí 120 quantidades. O que a gente pode falar sobre essas duas marcações que a gente fez? É que no monopólio a quantidade ofertada é menor que a quantidade ótima? Perfeito! Uma das conclusões é isso. A gente viu na aula passada que o monopólio vai ofertar uma quantidade menor que a quantidade socialmente ótima do ponto de vista do consumidor na competição perfeita. Em relação a preço, o preço vai ser maior também. Certo? Agora, se aqui a gente está falando de um extremo, o menor grau de competição, e a competição perfeita é o maior grau de competição, o monopólio vai estar em algum lugar aqui, tá certo? Faz sentido para vocês? E a gente tem que descobrir aonde que está o equilíbrio desse oligopólio. Aqui a gente está tratando de um extremo, o pior caso para o consumidor, e aqui o melhor caso para o consumidor, o oligopólio. E aqui a gente está tratando de um duopólio, ele vai estar em algum lugar aqui nessa meiuca, que a gente está falando de uma competição imperfeita entre esses dois extremos. Então, a gente sabe que o preço vai ser entre 0 e 60, e a gente sabe que a quantidade ofertada vai ser entre 60 e 120, beleza? E aí a conclusão de vocês, né? Enquanto na competição perfeita a gente oferece 120 quantidade de água, sei lá, litros, que seja, no monopolista a gente está ofertando metade, nesse caso, 60, a um preço maior. Agora, se a gente está nesse mercado de água, o que a gente poderia fazer, hein? Por exemplo, eu sou uma empresa e vocês são outras empresas. Dado esse mercado aqui, o que a gente poderia fazer? É um duopólio, então tem eu e vocês competindo. O que a gente poderia fazer aqui, para a gente ficar feliz? Eu e você ficar feliz, o que a gente poderia fazer? Que sugestão vocês dão para a gente aí? Estou competindo com vocês. Nesse mercado de água, aqui a gente tem a demanda de água para cada preço. O que a gente poderia fazer nesse caso? O que vocês sugerem que a gente faça? Ou a gente não faz nada? O que vocês acham? O que seria inteligente da gente fazer? Se fosse para tentar ir pela cooperação, seria talvez as duas ofertarem o mesmo preço. Perfeito, é isso aí. Pô, vamos combinar aqui, meu chapa. Vamos combinar um jeito aí da gente ficar feliz junto. O que a gente pode fazer? Vamos combinar o seguinte. Qual que é a quantidade que maximiza a receita do mercado? Não é essa daqui, ó? Como se fosse um monopolista? Vamos se comportar como qual? Vamos combinar. Vamos fazer um conluio, vamos fazer um acordinho nosso aqui, seja de gaveta ou seja um contrato escrito, se for permitido por lei, no qual a gente fala o seguinte, ó. Eu vou ofertar 30 unidades e você vai ofertar 30 unidades. A gente vai dividir esse mercado, certo? E quanto que a gente vai cobrar? Não vai ter 60 unidades no mercado? A gente vai cobrar 60. Se a gente fizer isso, a gente vai maximizar a nossa receita, nosso faturamento. Eu fico feliz, você fica feliz e beleza. Nós, juntos, nesses duopolistas que somos nós, a gente tá se comportando como um monopolista. A gente tá dividindo o mercado, a gente tá fazendo um acordo, a gente tá fazendo um conluio, certo? Tudo bem? A gente combina. Fala lá, vamos produzir cada um 30 aí, beleza. Vamos se comportar igual um monopolista. Então, conluio é um acordo entre as empresas quanto a quantidade e preço. Quantidade a ser produzida e preço a ser cobrado, né? Tudo bem? Então, nesse caso, eu e vocês, a gente combina, cada um produz 30, tá? A gente já viu o que é um cartel. Cartel é um grupo de empresas que vão agir em uníssono. Elas vão cumprir um acordo, seja um acordo explícito ou um acordo implícito. Formação de cartel é proibida, porque a gente tá minando a competição. A gente não vai atingir o bem-estar social, vamos dizer assim. Cabe ao governo estimular políticas pra estimular a competição, igual a gente viu. Então, nós, em conjunto, se a gente conseguir combinar e cumprir o que a gente combinou com a nossa palavra, a gente gostaria de formar um cartel, fazer um conluio aqui. Mas, a gente vai ver já já que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso. Por dois motivos. Um, porque o governo, a legislação vai ficar em cima da gente. Óbvio, né? O governo não quer que o mercado de água, por exemplo, ou qualquer mercado, se comporte como monopólio. Porque a quantidade ofertada de equilíbrio vai ser menor e o preço vai ser maior. Um Estado, um governo, ele tem que fazer políticas e incentivos pra que a gente saia daqui e caminhe pra competição perfeita. Porque aqui a gente vai ter mais quantidade e menor preço pro consumidor. Ótimo, ele vai ficar feliz. A sociedade vai ficar feliz. Então, o motivo é esse. O governo não vai deixar a gente fazer isso abertamente. Ela vai proibir acordos explícitos entre a gente. Pra concentrar mercado, pra dividir mercado, pra combinar as coisas. Que eu tô indo contra as regras de competição. Não é nada saudável isso pros consumidores. E outro motivo que vai fazer a gente ter dificuldade em cumprir nossa palavra. Eita, é que eu vou ter um forte incentivo de furar esse acordo pra aumentar o meu lucro. Eu não sei se eu vou confiar em você. Eu sei que nós dois juntos, a gente estaria melhor se a gente fizesse um cartel. Mas eu vou ter um forte incentivo pra furar, pra dar um pelé em você. Porque se eu der um pelé em você, eu aumento o meu lucro. E você se ferra. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona? Antes de dar uma olhada como isso funciona, lembrem-se do Cade, hein? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Que é o órgão público responsável por defender e fomentar a livre concorrente. Então é o Cade que vai fazer isso daqui, ó. Ele vai ficar de olho nesses acordos aí. Nesses possíveis cartéis. Ele que vai zelar pela livre concorrente. Pra quem curte lei. Quem quer prestar concurso. O Cade, ele foi criado pela Lei 4.137,62. E foi transformado numa autarquia federal pela Lei 8.884,94. Tá? Então, o Cade, ele é uma autarquia federal. É um órgão público federal. Vinculado ao Ministério da Justiça. Tem sede e furo lá em Brasília, no Distrito Federal. E em todo o território nacional, ele vai exercer essas atribuições. De zelar pela livre concorrente. Que foram atribuídas pela Lei 12.529. A lei vigente de novembro de 2011. Então, novamente. Missão do Cade. Zelar pela livre concorrência no mercado. É ele que é responsável no âmbito do poder executivo. Não só por investigar, hein. E decidir sobre aspectos e matérias concorrenciais. Como também fomentar uma cultura de concorrência. De livre concorrência. E prevenir esses abusos econômicos aí de concentração do poder, tá? Então, o Cade, ele vai ter uma atribuição preventiva. Ele vai analisar e decidir sobre os M&As. Fusões e aquisições. Incorporações e outros eventos de concentração econômica. Entre grandes empresas que possam colocar em risco. Essa livre concorrência. Para aumentar essa concentração de mercado. Então, novamente. Repetindo que isso é importante. Sempre quando tem um M&A. Uma fusão e aquisição. Merger and acquisition, em inglês, né. Entre grandes empresas, o Cade tem que aprovar. Então, ele vai fazer vários estudos para ver se aquilo não vai minar concorrência. Ele também vai ter um papel repressivo. Ele vai ficar em cima de todas as empresas no território nacional. Para ver se elas estão fazendo cartéis, certo? E outras com condutas nocivas aí. A livre concorrência. Ele vai julgar isso. Então, a gente já viu que cartel é um acordo explícito ou implícito. Entre empresas do mesmo segmento. Do mesmo ramo. Concorrentes. Para, principalmente, concentrar mercado. Então, em um cartel, define-se quantidade a ser produzida. Define-se preço. Divide-se mercado, clientes. Certo? É uma ação coordenada entre esses participantes. Visando, justamente, eliminar essa concorrência. Aumentar o poder e o lucro dessas empresas. Em detrimento ao bem-estar aí do consumidor. E também, o Cade tem uma missão educativa, né. Ele vai fazer cartilhas. Vai fazer parcerias com faculdades. Instituições de pesquisa. Vai editar publicações, como a Revista do Direito da Concorrência. E outras cartilhas aí, visando educar o mercado a respeito da importância da gente defender e fomentar a livre concorrência. Então, vamos lá. Então, olha só. Aqui seria a posição de uma monopolista que a gente viu, né. Então, a gente poderia fazer um conlui, um cartel e dividir esse mercado se a gente está competindo. Cada um produz 30 e cada um vai cobrar 60. Cada um vai ter um faturamento de 1.800. Então, como o produto é idêntico ou muito similar, tanto a empresa A e a empresa B, a gente pode concordar em dividir o mercado. Cada um produz 30. Qual que vai ser nossa receita? 60, que é o preço que vai ser cobrado pelo total de 60 que vai estar no mercado. A gente vai dividir isso em 30 cada uma, né. 60 vezes 30, 1.800 vai ser a receita da empresa A. Empresa B vai dividir o mercado com a empresa A. Ela vai vender 30 unidades. Cada uma 60 dinheiro. 60 reais, 60 dólares. O faturamento dela vai ser 1.800. Agora, o que vai acontecer se eu, se a empresa A furar o acordo, hein? E se eu sou espertinho, em vez de produzir 30 unidades, eu produzo 40. Quantas unidades a gente vai ter no mercado? Se eu furo o acordo e você mantém o acordo, qual que vai ser o número de quantidades que a gente vai ter nesse mercado no total? E aí? A empresa A vai produzir 40, a empresa B vai produzir 30. A gente vai ter no total, nesse mercado, 70 unidades. Qual que vai ser o preço nesse mercado para 70 unidades? 50, certo? Qual vai ser o faturamento da empresa A? A empresa A, ela vai produzir e vender 40 unidades. Cada uma a um preço de 50. Qual que vai ser o faturamento da empresa A agora? 2 mil dinheiros, 2 mil reais. Aumentei o meu resultado furando acordo com você. Olha que belezinha. E você, a empresa B, você se lascou. Por quê? Porque você vai vender as 30 unidades que a gente tinha combinado, só que o preço reduziu, porque eu aumentei a demanda no mercado. Aumentei a quantidade disponível no mercado. Então, o preço que era de 60 foi para 50. Note que eu aumentei meu faturamento e você se lascou. Esse nosso acordo de produzir cada um 30 unidades, seria fácil sustentar ele? Seria um acordo que eu conseguiria cumprir ele facilmente? O que vocês acham? Não, se a empresa estiver pensando no lucro, né? E o que você acha que a empresa vai pensar? Nisso daí mesmo. No lucro. Lógico, esse vai ser um acordo difícil da gente sustentar. Embora eu saiba que no mercado como um todo, nós dois juntos, a gente vai estar melhor se comportando como uma empresa monopolista, eu vou ter um forte incentivo a furar esse acordo. E você também, para aumentar seu lucro. Dane-se você. Estou olhando o meu. Então, eu tenho um forte incentivo a furar esse acordo com você. E se eu furar esse acordo com você, o que você faz, hein? Você fura também. Você fura também, óbvio, né? Óbvio. Então, aqui eu aumentei meu lucro. Em detrimento do seu lucro, o que você faz? Você vai pensar da mesma forma. Você vai produzir 40 unidades também. Você vai furar o acordo. Só eu sou esperto? Não, você também é. Então, quantas unidades a gente vai ter no mercado agora? Cada uma vai produzir 40. A gente vai passar a ter 80 unidades no mercado. Qual vai ser o preço para 80 unidades no mercado? 40. Tudo bem? Qual vai ser a receita minha, da empresa A? Eu vou vender 40 unidades. Cada uma, 40 dinheiros. 1,600. E você, empresa B? Mesma coisa. Você vai dividir o mercado comigo, produzindo 40 unidades. E vai vender cada uma 40. 1,600. Agora, eu sou muito espertinho. Sou muito safadinho. O que eu vou tentar fazer agora? Eu vou querer produzir 50. Pode ser? Pode. Eu mando na minha empresa. O que vai acontecer se eu produzir 50? Quantas unidades vai passar a ter no mercado agora? 90. Quanto vai ser o preço de mercado? 30. Vamos ver qual vai ser a minha receita? Eu vou produzir 50 a um preço de 30, que reduziu o preço pela quantidade demandada. Aumentou, né? Tem mais oferta de água. Olha só meu faturamento. 1,500. Eu vou ter incentivo de aumentar a quantidade minha produzida de 40 para 50? Não, porque o faturamento cai. Claro que não. Não sou bobo. Então, tenho zero incentivo de produzir mais do que 40 quantidades aí. Vou reduzir meu faturamento. Vou reduzir meu lucro. E você? Você tem incentivo também em produzir mais? Não. Vai acontecer a mesma coisa com você. Opa! Então, eu acho que a gente chegou no equilíbrio, hein? Eu acho que cada um buscando o seu interesse próprio, nós atingimos um equilíbrio aí. Está aqui o equilíbrio. Cada um vai produzir 40 unidades a um preço unitário de 40, certo? Então, note que a situação que a gente previu inicialmente, aqui a gente está no extremo do monopólio e aqui a gente está no extremo da concorrência perfeita, se materializou. O oligopólio está no meio. Aqui, no caso, um duopólio, bastante concentração, a gente vai estar mais próximo aqui do monopólio. Mas está no meio, está certo? Então, se a gente não cooperar entre si, esse vai ser o equilíbrio, tudo bem? Eu e você, se a gente não cooperar, a gente não tem incentivo para reduzir a nossa produção, nem para aumentar a nossa produção. Porque nesse cenário aí, é o melhor que a gente pode fazer sem cooperar. Esse vai ser o equilíbrio. Faz sentido? Então, o que a gente acabou de chegar é no equilíbrio de Nash. Esse cara mesmo, do filme. O equilíbrio de Nash é uma situação em que os agentes, os atores econômicos, a gente interagindo entre si, eu e você lá comprando e vendendo água, a gente vai escolher a nossa melhor estratégia, dado que os outros competidores estão fazendo, diante das estratégias que todo mundo está fazendo. Então, o equilíbrio de Nash é a situação na qual os competidores, os jogadores, os agentes econômicos, a gente não mudaria a nossa escolha, dado o que o nosso oponente está fazendo, dado o que o nosso competidor está fazendo. Então, para ficar claro o que é o equilíbrio de Nash, eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado o que você decidiu. E você também está fazendo o melhor que você pode, dado o que eu decidi. Pronto. Se a gente tem essa situação, a gente está num equilíbrio de Nash. Ninguém mudaria de comportamento. A gente entrou num equilíbrio, tudo bem? Então, eu estou fazendo a minha melhor estratégia diante do que a gente tem na mesa, diante das estratégias dos meus oponentes, dos meus competidores, tá? Então, no nosso caso aqui, 40 unidades cada um é Nash. É um equilíbrio de Nash. Eu estou fazendo o melhor que eu posso diante do cenário que eu tenho. Eu não tenho incentivo de sair daqui. Eu sei, tem coisa melhor para ser feita. Só que aqui é um equilíbrio. Eu não tenho incentivo de mudar, certo? Qual que é a conclusão? Quando as empresas oligopolistas, quando as empresas em um oligopólio, a gente, a gente competindo, as empresas oligopolistas escolhem individualmente a quantidade produzida que maximiza o lucro, eu vou gerar uma quantidade maior do que a no monopólio. Óbvio, né? Tem competição, porém menor do que a concorrência perfeita, que foi o que a gente discutiu. Eu estou no meio aqui, ó. Competição imperfeita. É a mesma coisa com o preço, né? O nosso preço desse mercado oligopolista, ele vai ser menor que o que o do monopólio, porém maior que o da concorrência perfeita, certo? Então, resumindo. Resumo de um equilíbrio para um oligopólio. Se as empresas oligopolistas perseguirem seus próprios interesses, a produção conjunta é maior que a quantidade do monopólio, mas menor que a quantidade da indústria competitiva. Ou na meiuca. Os preços vão seguir o mesmo padrão. Eles vão ser menor que o monopólio, porém maior que a competição perfeita, tudo bem? Já o lucro nosso vai ser menor do que a do monopólio. Resultado aí de uma competição num oligopólio. Beleza? Dando sequência, temos que lembrar que quando a receita marginal, ou seja, o faturamento, a receita para a próxima unidade adicional vendida, de uma unidade incremental vendida, supera o custo marginal, ou seja, supera o custo de produção dessa próxima unidade adicional a ser vendida, o lucro marginal, o resultado marginal da empresa vai ser positivo. Isso quer dizer que se ela produzir mais, ela vai aumentar seus lucros, porque o resultado incremental dessa nova unidade produzida e vendida vai fazer com que o lucro dela aumente. Então, naturalmente, nessa circunstância onde a receita marginal é maior que o custo marginal, a empresa vai ter todo o incentivo do mundo de aumentar a sua produção, porque isso vai fazer com que o lucro dela aumente. Então, a gente viu que quando a empresa está aqui perto desse extremo do monopólio, o preço é bem elevado. Provavelmente, a receita marginal dela é bem elevada, então ela tem incentivo em aumentar a sua produção. Quando ela aumentar a produção dela, ela vai caminhar para o outro extremo da concorrência perfeita. E a gente tem que lembrar também que os produtos e serviços oferecidos em um oligopólio, eles são similares ou até idênticos. Então, quando a gente aumenta a quantidade produzida, a quantidade ofertada nesse mercado, quando aumentamos a oferta, isso vai fazer com que o preço caia, vai ter um efeito negativo em preço. Então, aumentar a produção vai aumentar a quantidade de produtos e serviços disponíveis nesse mercado, não tem grandes diferenciações aqui, o que vai fazer com que a oferta aumente, óbvio, e o preço se reduza. Isso causa impacto negativo no lucro. E olha que interessante, outras empresas observando que a receita marginal potencialmente é bem maior que o custo marginal, quando as empresas que estão competindo no oligopólio estão perto de uma situação monopolística, de monopólio, elas podem ficar tentadas a ingressar nesse mercado. E ao ingressar nesse mercado, também vai aumentar a quantidade de produtos e serviços disponíveis nesse mercado, o que vai fazer com que o preço nesse mercado caia, porque o consumidor vai entender que os produtos e serviços são substitutos. Então, como vimos no comecinho da aula, se esse efeito positivo na maior quantidade produzida e vendida superar esse efeito negativo da redução de preço, a empresa perseguindo maximizar seus lucros, lucro econômico aqui, lembre-se sempre disso, a empresa vai acabar aumentando a sua produção. Ela vai ter todo o incentivo do mundo de aumentar a sua produção para aumentar seu lucro, para aumentar seu faturamento e, consequentemente, aumentar seu lucro. Agora, quando esse efeito positivo da quantidade não superar esse efeito negativo de preço, aí a empresa vai acabar por reduzir a sua produção, porque caso ela aumente a sua produção, ela vai ter uma perda no seu lucro, o lucro vai reduzir. Então, uma empresa oligopolista, ela vai ficar nesse processo dinâmico interativo até que esses dois efeitos se igualem e aí ela estabiliza, ela não vai produzir nem mais nem menos, ela entrou num equilíbrio. Então, quando esses dois efeitos se anulam, as vendas para essa empresa, para esse mercado vão ficar constantes. Todas as empresas vão pensar dessa mesma forma se elas não coordenarem as suas decisões, se elas não colaborarem. Então, olha que interessante, à medida que o número de vendedores, que o número de competidores, de produtores de um oligopólio vai aumentando, além de ser muito mais difícil você coordenar as atividades e combinar preço, porque é muito mais fácil você combinar as coisas com poucos players, com poucos competidores do que com muitos competidores, imagina a complexidade de fazer acordos implícitos e explícitos com vários competidores. Então, conforme o número de vendedores produtores de um oligopólio vai aumentando, a quantidade ofertada também vai aumentando e, por ter uma maior oferta, o preço vai se reduzindo. Então, quanto mais competidores a gente tem, conforme as empresas vão procurando seguir seus próprios interesses, maximizar seus lucros, a gente vai partindo de um patamar que poderia estar mais próximo de um monopólio e caminhando para um cenário mais próximo de uma competição perfeita, onde o preço se reduz, o preço vai se aproximando do custo marginal e a quantidade produzida vai aumentando, a quantidade ofertada nesse mercado vai aumentando e se aproximando desse nível socialmente desejável, desse nível socialmente eficiente. Então, é super importante estimular sempre competição, estimular que novos competidores entrem e permaneçam no mercado, porque a gente vai se aproximando do mundo dos sonhos, do mundo ideal para o consumidor, para a sociedade, que seria uma concorrência perfeita aí, onde o preço vai ser igual ao custo marginal e a quantidade a ser ofertada vai ser, do ponto de vista social, vai ser máxima, vai ser a mais eficiente possível. E essa competição e essa rivalidade de preço e quantidade, ela é um processo dinâmico, ela é um processo contínuo, não é algo estático, que a gente decide só pensando na gente e acabou. Não! É um processo interativo, com ação e reação. A concorrência dentro de qualquer mercado, ela pode se dar em preço, quantidade e qualidade dos produtos e serviços ofertados. Mas, no oligopólio, a gente tem que lembrar que a qualidade dos produtos e serviços, ela é similar ou idêntica entre os ofertantes, entre os produtores, entre os vendedores. Então, o consumidor, ele acaba muitas vezes entendendo que os produtos oferecidos aí são substitutos entre eles, pela sua similaridade. Então, nesse mercado, as decisões que são tomadas, elas vão afetar o tomador daquela decisão, o seu futuro, e também vão afetar o futuro, o destino dos competidores, dos concorrentes e vice-versa. O que o seu concorrente decidir vai afetar o futuro dele e também o seu, nesse processo dinâmico, nesse processo estratégico. Então, quando a gente fala durante um período de tempo, no longo prazo, quando duas empresas rivais, duas empresas competidoras, estão atuando nesse mercado por muito tempo, por muitos anos, há maior chance delas cooperarem, seja em preço, seja em quantidade. Porque elas se conhecem, têm histórico, têm reputação criada. Elas sabem que se uma empresa não cooperar, a outra também não vai cooperar e as duas vão perder. Então, elas vão criando essa casca, elas vão criando esse aprendizado com o tempo. Nesse processo dinâmico estratégico de uma decidir alguma coisa e a outra retalhar, elas vão aprendendo e vão percebendo que o melhor a ser feito, o melhor a ser decidido naturalmente, é a cooperação. Porque isso vai fazer com que o resultado delas seja ótimo. Mesmo ambas tendo incentivos para não cooperarem. A gente viu que individualmente seria melhor elas não cooperarem. Mas, com o passar do tempo, não cooperando e sofrendo os efeitos da não cooperação, elas podem acabar cooperando. E como a gente mencionou, quanto menor for o número de empresas competindo nesse mercado, quanto mais concentrado esse mercado for, a coordenação e colaboração fica facilitada. É melhor combinar, é mais fácil combinar, sinalizar as coisas, as decisões estratégicas com uma empresa do que com dezenas de empresas concorrendo nesse mercado. A coordenação e colaboração, cooperação, fica mais fácil, quanto mais concentrado esse mercado for. Quer ver um exemplo? Olha só do que a gente está falando aqui. Se uma empresa A diminui o preço ou aumenta a sua quantidade, o que vai acontecer? Visando aumentar seu lucro, óbvio, o que vai acontecer? A sua participação de mercado vai subir no curto prazo. Só que a empresa B vai deixar barato? Não, né? Ela não está sozinha nesse mercado. A empresa B está concorrendo com ela. A empresa B vai recalhar, vai se vingar. Ela vai acabar, para não perder o share, para recuperar esse share perdido, esse market share, essa participação de mercado perdida, ela vai acabar reduzindo seus preços também, ou aumentando sua quantidade, certo? Isso vai fazer com que ela recupere a sua participação de mercado, aumentando sua participação de mercado, roubando o share da A. E aí as duas voltam a ter o mesmo patamar. A empresa A volta ao posto anterior. Só que qual que é o problema agora? As duas estão no mesmo lugar do que elas estavam antes, só que as duas empresas estão com preço menor. As duas empresas vão ficar em pior situação. Então, com o tempo, operando por muito tempo juntas, elas vão percebendo que é melhor nem a empresa A nem a empresa B abaixarem o preço, porque se elas estão competindo por muito tempo, é melhor elas não entrarem em guerra de preço e as duas vão ter um lucro maior. Porque elas sabem que se uma abaixar o preço, a outra vai acabar recalhando. E as duas vão ficar na mesma situação, só que com preço pior, né? Ter o mesmo market share, só que com preço pior. A situação delas vai piorar. Então, resumindo esse contexto, esse cenário que a gente descreveu, se todas as demais variáveis permanecessem inalteradas, tudo mais constante, as empresas prefeririam que os preços estivessem mais próximos do nível de um monopólio do que dos níveis alcançados sobre a concorrência perfeita. Óbvio, elas querem o maior preço possível. Só que qual que é o ponto aqui? Num oligopólio, os compradores, o mercado, eles vão ver os produtos e serviços de cada empresa como substitutos para os produtos e serviços das demais empresas. Porque os produtos, a oferta aqui, ou ela é muito similar, ela é similar, sem grandes diferenciações, ou ela é idêntica. Então, qual que é a consequência disso? Os consumidores vão fazer suas escolhas com base em preço. Do ponto de vista das empresas, elas poderiam subir o preço e faturar muito mais, só que a gente viu que isso daqui vai exigir coordenação, cooperação, colaboração, porque individualmente elas não têm incentivo de fazer isso. E se as empresas acabarem competindo sob a perspectiva estática, objetivando reduzir o preço ou aumentar a quantidade, visando aumentar o lucro próprio, no longo prazo, elas vão ser retalhadas e vão ter um lucro menor no final das contas. Então, qual que é a conclusão? No longo prazo, seria interessante que elas cooperassem, seja em quantidade, seja em preço. Concordar, aí formalmente elas vão perceber que fixar preços acima do nível competitivo é a melhor que elas têm a fazer. Quanto mais próximo do preço do nível de um monopólio, seria melhor para elas. E no mercado competitivo dinâmico, vale a regra da ação e reação. Você não está sozinho nesse mercado. Então, a pergunta, existem condições sobre as quais uma empresa possa não desejar superar o corte de preço ou aumento da quantidade dos rivais? Então, lembremos da regrinha de ação e reação. Tudo que você fizer no mercado vai ter uma reação dos seus concorrentes que vai acabar te afetando de volta. Então, se cada empresa buscar seu lucro máximo de maneira racional e inteligente, abaixando seu preço ou aumentando sua quantidade para aumentar seu lucro, ela vai perceber que essa ação vai causar um efeito considerável nos concorrentes. Os concorrentes vão ser afetados. E aí vira um joguinho de xadrez. É inútil supor que eles aceitarão a sua decisão de maximizar seu lucro e fazer com que eles perdam lucro sem retaliação, sem vingança, sem nenhuma reação, porque você acabou impondo perdas a eles. Então, literalmente, funciona como um joguinho de xadrez, como uma estratégia mesmo. Um jogo. O que você faz vai ter efeito nos seus concorrentes e eles vão reagir. Então, qualquer movimento estratégico que eu faço no mercado, eu tenho que pensar no futuro, nas próximas rodadas, o que meus competidores vão fazer. Então, por exemplo, se eu decido, como dono de uma empresa, cortar preço ou aumentar a minha quantidade, inevitavelmente, as outras empresas vão retalhar, vão se vingar, vão abaixar o preço, aumentar a quantidade também, e o lucro resultado de todo o mercado vai diminuir no longo prazo. Se a gente perceber isso, pode demorar muito, pode demorar pouco, mas se a gente perceber isso, se o mercado produtor perceber isso, ninguém para cortes, porque o lucro de todo mundo vai cair. E no longo prazo, o resultado vai se aproximar de um acordo monopolista entre eles, do cenário mais próximo de um monopólio. Aí vai depender de vários fatores, né? O nível de rivalidade, o grau de concorrência, o nível de diferenciação dos produtos, o grau de punição que é feito sobre as empresas que acabam não cooperando, enfim. Mas temos que entender que isso aqui é um jogo estratégico e dinâmico, ação e reação. E a teoria dos jogos, ela nos ajuda a entender esses movimentos estratégicos, a possibilidade ou não de cooperação. A teoria dos jogos, super, ultra importante para as áreas de finanças, economia, estratégia, é o estudo do comportamento estratégico das pessoas, das empresas, países, organizações, companhias, que seja, enfim, em situações estratégicas. E aí, decisões estratégicas são aquelas que as pessoas, empresas, companhias, organizações, países, ao decidir que ações tomar, que rumo seguir, elas também devem, é imprescindível que elas considerem como os outros jogadores, como os outros competidores, como os oponentes também reagiriam, como eles vão responder, vão retaliar, ou como eles vão reagir a tais ações, a tais escolhas estratégicas. Então, a teoria dos jogos, super, vai ajudar a gente a estudar, formalmente, possíveis conflitos, e possibilidades de cooperação. Literalmente, é como se fosse um joguinho de xadrez mesmo. Quando a gente faz um movimento estratégico, a gente tem que pensar nos movimentos futuros, nas reações dos nossos competidores, dos outros participantes do jogo. Então, como no oligopólio, o número de empresas é pequenininho, cada empresa aí, tem que agir estrategicamente. As empresas sabem que nesse mercado, o lucro delas não vai depender apenas do que ela está fazendo, do que ela está decidindo, do que ela está escolhendo, mas também do que os outros estão fazendo, do que os outros estão escolhendo, do que os outros estão decidindo. Então, a teoria dos jogos, super importante, para a gente avaliar problemas e situações em que a tomada de decisão é coletiva e interdependente. Então, as partes dos jogadores estão interrelacionados, o que um faz afeta o outro e vice-versa. tem uma interdependência de resultados, para a gente entender e talvez ver possibilidade de evitar resultados subótimos produzidos de maneira individual, de maneira independente. E tentar entender também, visualizar, possíveis cenários em que uma coordenação, uma cooperação, poderia ajudar a produzir resultados melhores, aí do ponto de vista dos competidores e também do ponto de vista social. E essa ferramenta da teoria dos jogos, esse ferramental é super importante também para a gente ampliar nosso escopo de análise, para tentar ver em que cenários a coordenação e cooperação ela se faz possível. Então, resumindo, teoria dos jogos é esse ferramental que nos permite analisar comportamentos e situações estratégicas entre participantes de um mercado ou entre qualquer outro tipo de jogador participante. Empresas, pessoas, nações, dentre outros. E a teoria dos jogos não é tão mocinha, não é tão novinha assim quando a gente pensa, não. Registros antigos sobre a teoria dos jogos remontam ao século XVIII, em correspondência dirigida a Nicolas Bernoulli, um grande matemático aí. James Wildgrave analisa um jogo de cartas da época chamada Leher e fornece uma solução que é um equilíbrio de estratégia mista. A gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente o que é um equilíbrio de estratégia mista. O que é uma estratégia mista em teoria dos jogos? Em 1838, recente, só que não, temos o trabalho de Anthony Augustin Cournot sobre duopólio. Esse modelo ficou super famoso como modelo de Cournot. Cournot foi também um grande matemático, nasceu em 1801, acabou falecendo em 1877. E aqui o paper dele, né? Paper publicado em francês e traduzido posteriormente para inglês aí. A teoria foi avançando em 1913, Ernest Zermelo publicou o primeiro teorema matemático de teoria dos jogos. Aquele já no século XX. O teorema afirma que um jogo de xadrez é estritamente determinado. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cada estágio do jogo, em cada rodada, pelo menos um dos jogadores tem uma estratégia na mão que lhe dará ou a vitória ou conduzirá o jogo ao empate. E aqui o paper que ele publicou também. Note que a origem da teoria de jogos é uma origem matemática, né? Grandes matemáticos aí estudando o tema. Até porque a teoria econômica ainda estava caminhando, evoluindo na época. Outro grande matemático que se interessou pelo tema em jogos foi o Emile Borel, que reinventou as soluções Minimax e publicou quatro artigos sobre jogos estratégicos. E aí ele entendia que a guerra e a economia também poderiam ser estudadas de uma maneira semelhante utilizando essa abordagem de jogos. Como a gente estava comentando no início, né? A teoria dos jogos chamou pouca atenção. Até que veio o grande matemático gênio. Esse cara é um gênio. John von Neumann e mudou essa percepção. Em 1928 ele já demonstrou que todo jogo finito, ou seja, jogo que tem um determinado número de rodadas que acaba e de soma a zero, ou seja, que para um ganhar o outro tem que perder, o que um jogador ganha corresponde ao que o outro jogador perde com duas pessoas, possui uma solução em estratégias mistas. Novamente, vamos ver posteriormente o que é um jogo de estratégia mista. Só que a solução desse jogo, a demonstração disso, demonstração original, usava conceitos matemáticos bastante avançados, bastante complicados de se acompanhar. Topologia, análise funcional, dentre outras coisas. Está aqui o paper dele também. Já em 1937, esse mesmo gênio, John von Neumann, forneceu uma nova demonstração baseada no Teorema do Ponto-Pixo de Brouwer, o que facilitou um pouco os trabalhos. Esse grande cidadão, John von Neumann, ele trabalhava em várias áreas da ciência, era realmente um gênio matemático. Inclusive, ele é considerado como co-inventor do computador moderno. Ele começou a demonstrar interesse sobre a área econômica e junto com o economista Oscar Morgenstern, eles publicaram um clássico, The Theory of Games and Economic Behavior, ou seja, a teoria dos jogos e o comportamento econômico, em 1944. E com isso, a teoria dos jogos invadiu tanto a área da economia, como se consolidou também como uma área bastante estudada na matemática aplicada. Aqui o paper deles, o artigo deles, The Theory of Games and Economic Behaviors pela Princeton University Press, em 1944. E aí, em 1950, o nosso artistinha, tô brincando, outro gênio matemático, John Forbes Nash Jr., ou simplesmente John Nash. Sim, o cara do filme, a personalidade que inspirou o filme A Mente Brilhante, estrelado pelo gladiador, lá, o Russell Crowe, publicou quatro artigos importantíssimos para a área de teoria dos jogos, não cooperativos, e para a teoria de barganha. Então, no artigo Equilibrium Points em End Person Games, ou seja, pontos de equilíbrio em jogos de N pessoas e Non Comparative Games, ou jogos não cooperativos, o Nash, ele provou a existência de um equilíbrio de estratégias mistas para jogos não cooperativos, que é o que a gente vai ver, jogos não cooperativos, denominado Equilíbrio de Nash. Temos que entender muito bem o que é esse tal do Equilíbrio de Nash. Vamos ver daqui a pouquinho, ser nos próximos capítulos. E também sugeriu uma nova abordagem de estudo para jogos cooperativos, a partir de sua redução por uma forma não cooperativa, para ver qual a possibilidade das partes cooperarem entre si em jogos, né? Então, aqui o paper fruto da tese de doutorado dele, em 1950, pela Princeton, o Nash, né? John Nash Jr., Non Comparative Games, que posteriormente se transformou também em paper no ano seguinte, né? E os outros dois artigos importantíssimos do Nash sobre o tema The Bargain Problem, o problema de barganha, e Two Person Comparative Games, jogos cooperativos de duas pessoas, dois jogadores, ele criou a teoria de barganha e provou a existência de solução para o problema de barganha de Nash. Então, aqui os papers dele, The Bargain Problem, no jornal Econométrica, e também o outro, de 1950, e também o outro paper, Two Person Comparative Games, também no mesmo journal, publicado em 1953. fruto dessas imensas colaborações nessa área de teoria dos jogos, o Nash, John Forbes Nash Jr., da Universidade de Princeton, junto com o professor John Harseni, da Universidade de Berkeley, e o professor Reinhard Selten, da Universidade de Bonn, na Alemanha, eles receberam um prêmio Nobel por suas contribuições aí para essa temática, né? Note a diferença temporal entre a publicação do trabalho, que foi em 1950, e o prêmio Nobel recebido pelo Nash, que foi em 94. Então tá aí nosso grande artista, nosso gênio matemático, John Nash. Então, olha os caras aí, olha os caras. Curno, nascido em 1801 e falecido em 1877. O Ernest Zermelo, nascido em 1871 e falecido em 1953. O John von Neumann, grande gênio matemático, nascido em 1903 e falecido em 1957. O grande gênio econômico, o Oscar Morgenstern, nascido em 1902, falecido em 1977. E também o nosso grande gênio matemático artistinha, que inspirou o livro A Mente Brilhante, John Forbes Nash Jr., ou John Nash, nascido em 1928 e falecido em 2015. Note que não é o Russell Crowe, Note que não é o gladiador aqui, tá? Nosso querido John Nash. E a temática de teoria dos jogos gerou mais um prêmio Nobel de Economia. Em 2005, Thomas Cronby Schellen e Robert Haumann repetiram o feito de Nash e também conquistaram o Nobel em Economia pelos seus trabalhos na área de teoria dos jogos. Schellen, ele foi professor emérito de Economia Política da Universidade de Harvard e também lecionava na Universidade de Maryland. Seu trabalho ganhou enorme projeção pelo uso da teoria dos jogos para explicar um possível conflito nuclear internacional entre as potências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Então, ele utilizava a teoria dos jogos para tentar explicar conflitos, né, e decisões em âmbitos internacionais aí de política e economia internacional. E o Robert Haumann, em seu estudo também, utilizando a teoria dos jogos, ele focava em fatores que colaboravam ou não colaboravam para uma cooperação entre as partes. Então, ele argumentava que a cooperação entre as partes ela é menos provável de se acontecer quando há vários participantes no jogo. Quando as interações entre eles não são tão frequentes, quando as rodadas ou as decisões são de curto prazo ou quando as ações dos outros participantes não podem ser observadas e previstas com clareza. São enormes colaborações aí na área econômica e também, por que não, na área política. Então, como que a gente modela o jogo? Vamos entender os componentes desse jogo. Para a gente conseguir jogar, temos que entender as regrinhas de um jogo, como que o jogo funciona. Então, os jogadores de um jogo, os tomadores de decisão são racionais, hein? Poxa, professor, isso é óbvio. Você acha que alguém vai ser burro, vai ser irracional? Não é bem isso que eu estou falando. O jogador racional é aquele jogador que sempre vai escolher a melhor estratégia para ele, aquela estratégia que vai maximizar, que vai produzir o seu resultado preferido e vai proporcionar para esse jogador o maior bem-estar, a maior utilidade, dado que as outras pessoas estão fazendo. Então, o jogador racional, ele não só vai jogar um jogo para produzir o maior resultado, o retorno possível para ele, aumentar seu bem-estar, sua utilidade, mas para fazer isso, ele tem que primeiro ter preferências e segundo, saber ordenar essas preferências para tomar a melhor decisão do ponto de vista racional. Então, a gente está partindo do pressuposto que os jogadores são racionais. Eles têm preferências, eles conseguem ordenar essas preferências, eles vão tomar a melhor decisão possível para maximizar essas preferências, para chegar no resultado preferido, dado o que eles estão esperando que os outros jogadores, que os outros oponentes farão. Lembra o joguinho de xadrez, se está difícil fazer essas analogias. E as estratégias disponíveis para esse jogador são justamente as escolhas que eles têm em mãos, é o conjunto de plano de ações contingentes dentro de um jogo. E nesse jogo, a gente vai ver que tem uma interdependência entre os agentes, entre os jogadores, o que vai constituir uma estratégia. O que um for fazer, justamente vai depender do que o outro vai fazer. Então, nesse ponto de vista, dois conceitinhos importantes que a gente vai aprofundar é a estratégia ótima, que é a estratégia que vai maximizar o resultado, o payoff, a utilidade desse jogador, e o que é a estratégia dominante. Nem sempre os jogadores vão ter uma estratégia dominante. A estratégia dominante, como o próprio nome já diz, ela domina, ela é a maioral, é a estratégia ótima, é a melhor estratégia possível para um jogador independente, não importa o que o outro fizer, não importa o que o outro jogador fizer, aquela estratégia vai ser a melhor para aquele jogador para sempre. Pay-off são os ganhos e perdas decorrente das escolhas estratégicas feitas para o jogador. O pay-off, ele vai refletir a desejabilidade de um resultado possível para um jogador. Expressem suas preferências, pode ser utilidade do ponto de vista econômico, bem-estar, pode ser felicidade, pode ser lucro, pode ser receita, enfim. Como você vai expressar o pay-off depende do jogo, mas sempre vai representar a desejabilidade de um resultado. É o resultado esperado. E os pay-offs, eles vão ser apresentados numa matrizinha, numa tabelinha de resultados, que a gente dá o nome de matriz de pay-off. Sobre as regrinhas do jogo também, o jogo pode ser simultâneo, onde os participantes tomam as decisões ao mesmo tempo, tipo um paroímparo. Quando a gente joga paroímparo, a decisão tem que ser feita na mesma hora. É simultâneo. Ou o jogo pode ser sequencial, onde um jogador decide, toma uma ação e o outro toma em seguida. Um participante decide, escolhe antes do outro. Tipo um xadrez, né? Um joga e o outro joga em sequência. É óbvio que essa dinâmica de ser jogo simultâneo ou sequencial vai ter impacto na decisão e no comportamento dos competidores. E o jogo também pode ser finito, ou seja, ele acaba. Ele tem o número de rodadas, decisões pré-definidas e determinadas. Pode ser uma rodada, duas rodadas, três rodadas. Ou ele pode ser infinito, quando o jogo nunca acaba. As rodadas e decisões vão se repetindo eternamente. Por exemplo, a decisão de preço num mercado. Assumindo que as empresas não vão falir, não vão sair daquele mercado, a decisão de preço e quantidade num mercado é um jogo infinito. A cada momento, a cada período, elas vão ter que decidir sobre preço e quantidade para sempre. E os jogos, eles podem ser cooperativos, não é o foco aqui da nossa discussão, ou jogos de coalizão, onde o interesse básico aqui é entender como que os acordos de cooperação são feitos. Então, a gente está assumindo que os agentes, que os jogadores, que os grupos e subgrupos de indivíduos, eles são capazes de alcançar um resultado particular por meio de comprometimento com acordos de cooperação. São jogos cooperativos, onde escrever os ganhos desses grupos, sem explicar o processo que leva à formação dessa coalizão. Não é o nosso foco aqui, o nosso foco são jogos não cooperativos. A gente quer ver a chinela cantar, a gente quer ver o pau quebrar. Então, jogos não cooperativos, a gente vai lidar com a interdependência estratégica, onde não há o comprometimento por meio de acordos, e aí a gente vai ter que entender como que os agentes, como que os jogadores poderiam fazer suas escolhas nesse cenário. Isso não significa que o comportamento de cooperação, coalizão, colaboração, não possa ser explicado. Nada disso, hein? Mas que ele só vai acontecer naturalmente com a busca do interesse próprio de cada participante. Caso contrário, a gente tem que modelar isso. Em qual cenário a cooperação seria possível. Então, jogos não cooperativos aqui é um instrumental, é um ferramental muito importante para a análise da interação estratégica entre os agentes econômicos. Que é o nosso foco, realmente, né? Como base para a gente estudar conflito e cooperação. Então, nosso foco, a gente quer ver novamente a chinela cantar, o pau quebrar, o couro comer. São jogos não cooperativos. Eu quero ver como as empresas decidem no mercado competitivo, no mercado dinâmico. E como que a gente representa um jogo? Um jogo, ele pode ser representado na sua representação matricial ou estratégica. Uma tabelinha, uma matriz de payoffs, uma matriz de resultados. Por exemplo, o jogo do Paroímpa vai valendo 10 pontos, 10 reais. Aqui já temos uma tabelinha de payoffs, uma matriz de payoffs, uma matriz de resultados. Então, na linha, ou também, em inglês, Row, coloquei o jogador 1, que decidiu por Par. E na coluna, ou em inglês, Column, eu coloquei o jogador 2, que decidiu por Ímpar. Então, o que o jogador 1 pode decidir? Quais são as estratégias disponíveis para ele? Pode jogar Par ou Ímpar. O jogador 2, o que ele pode jogar? Ele pode jogar Par ou Ímpar. Então, temos aqui estratégia do jogador 1, estratégia do jogador 2. E aqui no miolinho, no centro da tabelinha, no centro dessa matriz, a gente vai ver justamente os resultados, o payoff dos dois jogadores. primeiro a gente vai ver o payoff do jogador 1, ponto e vírgula, ou vírgula, o payoff e o resultado do jogador 2. Sempre assim. Primeiro o que está na linha, depois o payoff e o resultado de quem está na coluna. Primeiro o payoff de quem está na linha, depois o payoff e o resultado de quem está na coluna. Primeiro o payoff e o resultado de quem está na linha, depois o payoff de quem está na coluna. Primeiro o payoff de quem está na linha, depois o payoff de quem está na coluna. Então, se der Par, Par, se o jogador 1 jogar número Par, se o jogador 2 jogar número Par, a resultante disso vai ser Par. O jogador 1 ganhou, ele ganhou 10, o jogador 2 não ganhou nada. Se o jogador 2 jogar Par e o jogador 1 jogar Ímpar, deu Ímpar o resultado final. Então, o jogador 1 não ganha nada, O jogador 2 ganha 10 pontos Se o jogador 2 jogar ímpar e o jogador 1 jogar par Deu ímpar o resultado final O jogador 2 levou 10, o jogador 1 não levou nada E se os dois jogarem ímpar O jogador 1 joga ímpar e o jogador 2 joga ímpar O jogador 1 fica com 10 pontos O jogador 2 fica sem nada E o jogo também pode ser representado pela sua forma extensiva Ou em uma árvore de decisão As árvores de decisão vão ser usadas principalmente em jogos sequenciais Onde um jogador joga primeiro que o outro Um joga e depois o outro joga em seguida Então uma árvore de decisão Ou a forma extensiva de um jogo É uma forma mais detalhada Uma descrição um pouquinho mais completa Extensiva mesmo de um jogo Detalhando como esse jogo é jogado ao longo do tempo A questão temporal aqui é super importante Então através de uma árvore de decisão A gente consegue ver quem se move primeiro Quem se move e quando Que ações cada jogador tem disponíveis Pode tomar O que cada jogador sabe antes de tomar a sua decisão E quais são os resultados das combinações dessas decisões Então vamos pegar o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente Mas vamos assumir que é um jogo sequencial Óbvio que não se joga para o ímpar sequencialmente Mas vamos supor que seja isso Então o jogo de para o ímpar valendo 10 reais 10 pontos O jogador 1 decidindo o primeiro Então aqui o jogador 1 escolhe par Uma vez que o jogador 1 escolhe o par Ele vai jogar primeiro Então ele está primeirinho aqui Ele pode escolher as estratégias dele para o ímpar Certo? E aí o jogador 2 vai jogar em seguida Note que com a árvore de decisão A gente consegue saber O que o jogador 2 sabe Antes de tomar a sua decisão Então aqui por exemplo A gente saberia se o jogador 1 jogou par ou ímpar Para tomar a sua decisão Aí ele pode escolher entre jogar par e ímpar também E aí a gente vai ver os payoffs aqui no final da árvore Então novamente Primeiro a gente vê o payoff de jogador 1 E depois de jogador 2 Então se o jogador 1 jogar par E o jogador 2 jogar par O jogador 1 ganha 10 Vai dar par no resultado final Então o jogador 1 que é par Escolheu par e ganha 10 E o jogador 2 não ganha nada Se o jogador 1 jogar par O jogador 2 jogar ímpar O jogador 1 perdeu Porque o resultado final deu ímpar E o jogador 2 ganhou 10 conto 10 reais Mesma coisa aqui Se o jogador 1 jogar ímpar O jogador 2 jogar par O resultado final dá ímpar Então o jogador 1 não fica com nada O jogador 2 fica com 10 conto E se o jogador 1 jogar ímpar E o jogador 2 jogar ímpar Nessa sequência O resultado final vai dar par O jogador 1 ganha 10 E o jogador 2 não ganha nada Então aqui a gente vê os payoffs do jogador 1 e do jogador 2. Então árvore de decisão muito importante quando a gente tá falando de jogos sequenciais. Senta que lá vem história. Vou contar uma historinha bacana pra vocês. Que é a história da Bonnie e do Clyde. Bonnie e Clyde, esse casalzinho bem simpático ou não tão simpático, a gente vê aí na foto. E a Bonnie e o Clyde, eles foram dois criminosos muito, muito, muito famosos nos Estados Unidos. Até viraram filme, super legal o filme da Bonnie e do Clyde. E super recomendo que vocês assistam. A Bonnie e o Clyde eram super famosos, super procurados durante a primeira metade da década de 30. Eles viajavam junto com sua gangue no interior, na região central dos Estados Unidos. Assaltando banco, roubando comércios, pequenos comércios, também postos de gasolina. E matavam aí quem se opunha a eles, quem ousava desafiá-los ou enfrentá-los. Qual que é o final triste desse lindo casal ou não tão lindo casal? Foi que a polícia conseguiu armar uma emboscada pra eles. E no meio de uma estrada, no meio de uma viagem, a polícia interceptou eles. E literalmente fuzilou, metralhou o Fordinho que eles viajavam. O Ford virou até peça de museu o carro. Talvez seja Ford, eu me lembro ao certo. Mas ele virou um queijo suíço de tanto tiro que ele tomou. Depois vocês dão um Google aí, Bonnie Clyde carro, algo assim, vocês vão ver a foto do que virou o carro deles. E acabaram obviamente falecendo nessa emboscada, foram assassinados pela polícia. Mas vamos supor aqui que o final desse casal foi diferente, desses criminosos, desses prisioneiros foi diferente. Ao invés de serem mortos pela polícia, eles foram presos. A polícia os capturou e vai interrogá-los. Só que a polícia só tem provas pra prender cada um por um ano. Então se ambos ficarem quietinhos, ninguém botar a boca no trombone, ninguém confessar seus crimes, e nenhum nem outro incriminar um ao outro, o que vai acontecer? Eles vão ficar presos, os dois, por um ano, se ninguém confessar. A polícia colocou eles em salas separadas, eles não podem se comunicar de jeito nenhum. Separou esse casal aí, separou esses prisioneiros, agora são prisioneiros, não podem se comunicar. E a polícia propõe pra cada um, individualmente, o seguinte acordo. Olha só, se você confessar seus crimes e acusar o seu parceiro, e seu parceiro não confessar e não te acusar, você vai ser solto. Agora, se você não confessar, ficar com a boquinha fechada, e seu parceiro confessar e acusar você, você vai receber 20 anos de prisão. E se vocês dois confessarem e se acusarem, cada um fica preso 8 anos. Ficar no Chilindró aí por 8 anos. E aí, qual que é o dilema do prisioneiro? Qual que é o dilema desse casal? Confessa ou não confessa, cagueta ou não cagueta, assume ou não assume. Tá aí o dilema do prisioneiro, o que será que eles vão fazer? Então, ó, vamos entender esse jogo, vamos entender esse cenário. Os agendes aí, os prisioneiros, nesse caso, Bonnie e Clyde. Primeiro, eles possuem interesses, e eles querem maximizar esses interesses. Então, o interesse de cada um é ser solto, óbvio. Ninguém quer ficar no Chilindró, na cadeia. Segundo, eles são racionais. Então, uma vez que eles são racionais, eles têm interesses, eles têm preferência, são capazes de ordenar e vão tomar a decisão que vai maximizar esses interesses ou que vai gerar pra eles o menor custo, né? Então, é óbvio que a preferência individual de cada um é justamente ser solto. E não há comunicação entre eles. Então, eles não podem combinar nada, não podem acordar. Acordos não podem ser feitos explicitamente. Vou representar esse jogo, o dilema do prisioneiro, pela sua forma matricial, pela sua forma estratégica. Então, aqui a gente vai ver a matriz de payoffs, a matriz de resultados desse jogo. Então, na linha, eu coloquei o Clyde, o primeiro prisioneiro, e na coluna, eu coloquei a Bonnie, a segunda prisioneira, nesse caso. Então, aqui a gente tem as estratégias, as opções de cada um, que é confessar ou não confessar, tanto na linha quanto na coluna. E no centro da matriz, os payoffs, o resultado. Então, se o Clyde confessa e a Bonnie confessa, se ambos confessam, caguetam, botam a boca no trombone, cada um pega oito anos. Agora, se os dois não confessarem, ficarem quietinhos, cada um pega um ano de cadeia. Agora, se a Bonnie confessar, entregar o Clyde, acusar o Clyde e o Clyde não confessar, ficar quietinho, a Bonnie é solta e o Clyde pega vinte anos. Agora, se o Clyde botar a boca no trombone, X9 caguetar, acusar a Bonnie, a Bonnie fica quietinha, a Bonnie pega vinte anos de xilindró de cadeia e o Clyde solto. Vamos entender o que vai acontecer nesse jogo? Vamos entender as decisões e estratégias de cada um. Vamos começar pelo Clyde. Se a Bonnie confessa, deixa eu marcar aqui a parte de confessar da Bonnie. Se a Bonnie confessa, o que o Clyde faz, hein? O Clyde confessa também e pega oito anos de xilindró de cadeia, ou o Clyde fica quietinho e pega vinte anos de cadeia? Bom, pro Clyde, se a Bonnie confessar, é melhor ele confessar também, né? Óbvio, melhor ficar preso por oito anos do que por vinte. Então, o Clyde confessa. E se a Bonnie não confessar? Marcar aqui não confessar pra Bonnie. Se a Bonnie não confessar, o que o Clyde faz? Ele confessa, entrega a Bonnie e é solto, ou ele não confessa e pega um ano de cadeia? Bom, pensando nele, ele vai confessar. É melhor ser solto do que ficar um ano preso. Então, o Clyde vai confessar também. Olha que interessante. O Clyde sempre vai confessar. Ele sempre vai entregar a Bonnie, independente do que a Bonnie tá decidindo. Então, o Clyde, ele tem o que a gente chama de uma estratégia dominante. O Clyde vai caguetar, vai confessar, independente do que a Bonnie decidir. Pronto. A estratégia dominante é a melhor estratégia pro Clyde, independente do que a Bonnie fizer. Então, a estratégia dominante é a melhor estratégia pra um dos jogadores, quaisquer que sejam as estratégias escolhidas pelos outros jogadores. Ou seja, independente do que os outros participantes decidirem. Um agente racional, um jogador racional, um competidor, uma empresa racional, sempre vai escolher a estratégia dominante. Óbvio. É aquilo que vai maximizar o resultado dele ou dela. Ele sempre vai confessar. Vamos dar uma olhada na situação da Bonnie agora? Fazer a mesma coisa pra Bonnie. Então, pra Bonnie. Se o Clyde confessa, o que a senhora Bonnie vai fazer? Será que ela confessa também e pega oito anos de cadeia? Ou será que ela não confessa e pega vinte anos de cadeia? Bom, se o Clyde confessa, é óbvio que a Bonnie também vai confessar, né? Melhor pegar oito anos de cadeia do que vinte. Então, a Bonnie confessa. E quando o Clyde não confessa? Se o Clyde não confessar, se o Clyde não confessa, é melhor a Bonnie confessar e ser solta. Tá? Aguentar acusar o Clyde aí e ser solta. Ou é melhor ela ficar quietinha e pegar um ano de cadeia? Bom, pensando nela, é óbvio que ela vai caguetar. Ela vai botar a boca no trombone. Ela vai confessar. Vai acusar o Clyde pra ser solta. Ela não quer ficar um ano preso. A Bonnie confessaria. Note que, assim como o Clyde, a Bonnie também tem uma estratégia dominante. Que é justamente confessar. Independente do que o Clyde decidir, do que o Clyde escolher, a Bonnie vai também botar a boca no trombone. Ela vai entregar o Clyde. Se os dois têm estratégia dominante, que é a de confessar, o que vai acabar acontecendo nesse jogo? Se eles não podem se comunicar? Se eles tomam a decisão ao mesmo tempo? Pronto. Eles vão acabar ambos confessando. E cada um vai pegar oito anos de cadeia. Oito anos de prisão. E quando os dois jogadores têm uma estratégia dominante, a gente vai acabar caindo num equilíbrio de Nash. Ele mesmo, o do filme. E num equilíbrio de Nash, cada participante está fazendo a melhor escolha pra si. Ele está maximizando o seu resultado, dado o que os outros participantes estão fazendo. Uma vez que todo mundo vai ter a mesma motivação de perseguir seus próprios interesses. O equilíbrio de Nash, ele vai ser a situação em que nenhum jogador teria interesse em mudar a sua estratégia, mudar a sua escolha, dado o que o outro competidor está fazendo. Então, nenhum jogador aqui, nem o Bonnie, nem a Clyde, teria interesse de mudar a sua escolha, a sua estratégia unilateralmente, uma vez dada a escolha do seu competidor, do seu concorrente. Por exemplo, nesse caso, se a Bonnie confessa, o Clyde não tem interesse em mudar de escolha e pra não confessa. Vai pegar 20 anos, melhor ficar com oito, certo? Agora, se o Clyde confessa, a Bonnie não tem interesse em não confessar também. Ela não tem interesse de sair desse quadrante, nem o Clyde, dado que os outros estão decidindo. Em qualquer outro quadrante, eles têm interesse em mudar de decisão. Então, os outros quadrantes não são um Nash. Por exemplo, aqui, o Clyde confessar e a Bonnie não confessar. Se o Clyde confessa, é melhor pra Bonnie mudar de decisão. Então, não é Nash. A Bonnie confessaria se o Clyde confessa. Melhor pegar oito anos do que pegar 20. Então, aqui já deu pra ver que não é Nash. Nesse quadrante aqui embaixo, inferior esquerdo, quando o Clyde não confessa e a Bonnie confessa, o Clyde tem incentivos de mudar de decisão. Já deu pra ver que aqui não é Nash. Se a Bonnie confessa, é melhor o Clyde trocar de escolha, né? E confessar. Então, isso aqui também não é Nash. E esse último quadrante também não vai ser Nash. Quando os dois não confessam, dado que a Bonnie não confessa, o Clyde confessa e seria solto. E dado que o Clyde não confessa, a Bonnie também confessa e ela seria solta. Então, aqui, eles têm interesses em mudar de escolha, dado que o outro participante está escolhendo também não é Nash. Aqui, a gente só tem um equilíbrio de Nash. Então, o que vai acabar acontecendo, o resultado desse dilema do prisioneiro, as estratégias dominantes de cada um, se cada um perseguir o seu interesse próprio de maximizar o seu bem-estar, de maximizar o seu payoff, o seu resultado próprio, dado que o outro está fazendo, seria de confessar, confessar. Os dois ficariam oito anos presos. Mas note que uma situação melhor pra eles, o ideal pra eles, seria ambos não confessarem. Os dois ficarem quietinhos. E em vez de pegar oito anos de cadeia, cada um, se os dois ficarem quietinhos, cada um pegaria apenas um ano de cadeia. Mas qual que é o problema? O problema é que é difícil essa cooperação nesse cenário. Pros dois não confessarem, e ainda assim ia ser muito difícil os dois não confessarem, ia ter que ter uma forte comunicação, uma sinalização. Alguém deve, um dos dois, os dois deveriam sinalizar que eles vão ficar quietos. Um compromisso com essa estratégia de não confessar. Ou uma ameaça. Só que qual que é o ponto? Primeiro, eles não podem se comunicar. Não tem jeito de se comunicar, então não poderiam combinar nada de antemão. Estão separados. E no que tange, no que se refere, sinalização, compromisso e ameaça, sinalização, compromisso e ameaça, só são fortes sinais, fortes compromissos e fortes ameaças, quando isso envolve investimento. Quanto maior o investimento a ser feito pra passar um sinal, pra se comprometer e pra ameaçar, mais forte essa sinalização, mais forte esse compromisso, mais forte essa ameaça. Senão fica igual mãe ameaçando o filho de morte, né? Ah, moleque, vou te matar quando ele faz alguma travessura. Poxa, não é uma sinalização, não é uma ameaça crível, é uma ameaça vazia. É óbvio que aquilo não vai se cumprir. Então, quando a gente quer passar um sinal, se comprometer com algo ou ameaçar, quanto maior for o investimento que a gente tem pra passar esse sinal, pra dar essa ameaça, mais forte esse compromisso, mais forte essa sinalização. Então, por exemplo, se um dos dois fosse torturado e não confessasse, esse é um ótimo sinal que ele não vai confessar, ou que ela não vai confessar. Poxa, olha o investimento que ele fez pra não confessar, ele foi torturado e não confessou. Então, é uma sinalização super forte que ele não vai confessar. Uma ameaça pra uma das partes não confessar seria, por exemplo, investir e pagar alguém pra ir lá na casa da família, fazer uma baguncinha. Nunca façam isso em casa, hein? Mas seria uma ameaça forte, seria uma ameaça crível. Teve um investimento pra deslocar alguém e ir pra fazer essa ameaça. Fala, tem que você ficar quieto aí, hein? Não te pego, certo? E mesmo assim, se a pessoa que tá ameaçada não confessar, a outra parte tem super interesse de confessar uma vez que a outra não confessa. Então, essa coordenação, essa cooperação, de fato, ela é desafiadora. Mas, geralmente, pra chegar nesse bem-estar social, nesse ideal social, deveria ter algum tipo de comunicação, alguma sinalização, compromisso ou ameaça crível pra gente sair daqui, em vez dos dois pegarem oito anos e os dois pegarem um, né? Como que a gente poderia fazer pros dois não confessarem aí? Daí vem esse problema do dilema do prisioneiro. Os dois perseguindo os interesses próprios vão chegar num resultado, num equilíbrio que não necessariamente vai ser o ótimo de Pareto, vai ser o ótimo pras partes. A estratégia dominante vai levá-los a um equilíbrio diferente do que seria um ideal pros dois aí, que seria não confessar. Pra não confessar e não confessar, novamente, eles deveriam colaborar. Eles deveriam cooperar. Caso contrário, eles não vão chegar nesse ótimo aqui. E um ponto super importante a ser dito e reforçado é que essa não cooperação, essa não colaboração entre as partes, por exemplo, a Bonnie e o Clyde confessarem, não tem nada a ver com sacanagem, não tem nada a ver com má intenção, não tem nada a ver de um competidor querendo prejudicar um outro, um jogador querendo ferrar o outro, nada disso. É um movimento racional e inteligente. diante das alternativas postas à mesa, diante das estratégias do seu oponente, do seu competidor, do outro jogador, as partes estão tomando a melhor decisão pra elas, de uma maneira racional, de uma maneira humana. Não tem nada a ver com sacanagem, com mal-caratismo, com querer prejudicar o outro intencionalmente. Eles estão buscando simplesmente maximizar o seu resultado, o seu payoff, a sua utilidade, o seu bem-estar, tendo em vista, dado o que o outro está fazendo. E esse dilema do prisioneiro, ele se materializa em vários outros exemplos competitivos, principalmente em oligopólios, onde as empresas perseguindo o interesse próprio, que é maximizar seu lucro, maximizar sua utilidade, aqui a gente está falando de lucro econômico, novamente, sempre lembre-se disso, eles vão chegar no resultado que não é o ideal do ponto de vista deles, mesmo do ponto de vista social. A cooperação, colaboração, pode ser mais benéfica para as duas partes, só que ela é difícil de ser atingida sem comunicação, sinalização, compromisso e ameaça. É o caso de guerra de preços, por exemplo, né? Abaixa o preço ou não abaixa? Talvez a melhor estratégia seria as duas não abaixarem, mas seguindo por interesses individuais, talvez as duas acabem abaixando e esse seja o equilíbrio de net. E quando a gente fala de dinâmica de teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, ele é um jogo finito, onde a gente tem uma rodada apenas, que quer dizer isso, ele acaba, é um jogo que vai ter fim. Então as partes aqui, a Bonnie e o Clyde vão decidir por uma rodada, vão só decidir uma vez e acabou o jogo. Não tem novas decisões de confessar ou não confessar. E ele também é um jogo simultâneo. Ou seja, a Bonnie e o Clyde vão decidir conjuntamente. Então não é o Clyde que decide primeiro se confessa ou não e a Bonnie depois escolhe se confessa ou não e vice-versa. Não é a Bonnie que escolhe primeiro e depois o Clyde escolhe em seguida. Não, é um jogo simultâneo, eles decidem ao mesmo tempo. E que insights a gente pode tirar, que conclusões a gente pode tirar, que lições que a gente tira do dilema do prisioneiro. Bom, o dilema do prisioneiro ele vai mostrar pra gente, vai ilustrar a dificuldade das partes manterem a cooperação, a colaboração. Frequentemente, as pessoas, empresas, organizações, países falham em manter a cooperação, a colaboração uma com as outras, mesmo quando a cooperação, a colaboração, a coordenação de suas atividades as deixaria numa situação melhor. Perceba que no nosso dilema do prisioneiro, no nosso exemplo da Boa e do Clyde, se eles cooperassem, se eles coordenassem suas ações, cada um ficaria com um ano de prisão e não oito anos de cadeia e de xilindro. Agora, por que que essa cooperação, essa colaboração, embora possa ser desejável, ela é difícil de se manter? Porque do ponto de vista individual, ela é irracional. racionalmente, as partes buscando maximizar seu bem-estar, seu interesse, seu lucro, seu payoff, e dado que a outra parte está decidindo, ela vai ser direcionada para outra decisão. E nesse caso, da Boa e do Clyde, do dilema dos prisioneiros, a coordenação, a cooperação, fica ainda mais difícil. Porque mesmo que o Boa e que a Clyde tivessem sentado antes e combinado a sua decisão a priori, por exemplo, sentado lá numa salinha, eles, que os advogados falam ai meu amor, vamos ficar quietinho, ninguém acusa ninguém, ninguém confessa, pelo amor de Deus, a gente se ama, vamos ficar juntos, um aninho é pouco, a gente supera, vamos lá, a gente consegue. Mesmo assim, mesmo se eles tivessem combinado, antes de serem presos, de ficar em silêncio, ninguém abrir a boca, as partes teriam um forte incentivo a confessar, mesmo assim, e furar esse acordo. A lógica do auto-interesse aí vai tomar conta deles e pode levá-los a confessar. Claro, se uma parte não confessar e a outra confessar, a parte que confessa é solta, então ela tem super incentivo em confessar. Realmente seria difícil cooperar, coordenar uma cooperação, uma colaboração nesse caso. Então, novamente, olha só, embora para eles o ideal fosse não confessar, as estratégias dominantes individuais de cada um vai levá-los a confessar, proporcionando para cada um uma pena maior. E trazendo essa discussão para o mundo corporativo, quando os oligopólios formam cartéis e conluios na esperança de alcançar um resultado próximo do que seria uma empresa monopolista, eles passam a ser jogadores em um jogo muito similar ao dilema dos prisioneiros, aonde a busca dos interesses pessoais de uma maneira racional, do ponto de vista individual, totalmente racional e compreensível, vai fazer com que eles cheguem num resultado subótimo, é um equilíbrio subótimo. Então, em outros dilemas dos prisioneiros, a incapacidade de cooperar vai acabar por reduzir o bem-estar social e também o bem-estar de cada uma das empresas. Eles poderiam chegar num resultado melhor ótimo quando ocorre cooperação entre eles, quando ocorre colaboração entre eles. Então, quando falamos da falta de cooperação de colaboração no equilíbrio de um oligopólio e também no dilema do prisioneiro, a falta de cooperação de colaboração é ruim para quem está jogando o jogo, é ruim para as empresas de um oligopólio, é ruim para os prisioneiros aqui no nosso dilema, para Boni e para o Clyde, porque vai evitar que eles atinjam os lucros ótimos de um monopólio. No caso do nosso dilema do prisioneiro, a falta de cooperação para cada uma das partes, para os prisioneiros, para Boni e para o Clyde, é péssima, porque eles vão pegar oito anos de cadeia. Só que, essa falta de cooperação, de colaboração entre os jogadores, ela é boa para a sociedade, é ótima para a sociedade, nesse sentido, nesse jogo específico. Nem todos os jogos vão ser assim, mas nesse jogo, é positivo para a sociedade, porque os criminosos vão ficar presos mais tempo. É bom para a sociedade que eles fiquem na cadeia por mais tempo, em vez de um ano pegar oito anos. Então, nesse jogo específico, a falta de colaboração entre os jogadores, é boa para a sociedade. No caso de oligopólio, por exemplo, eles poderiam ter a decisão de baixar ou não baixar o preço. Então, se eles não cooperassem, eles poderiam os dois entrarem em uma guerra de preço, o que seria ruim para essas empresas. Elas iam baixar o lucro delas, só que seria ótimo para a sociedade, porque ao baixar o preço, a população, a sociedade conseguiria comprar produtos mais baratos, estariam mais acessíveis e a quantidade também ofertada e demandada estaria mais próxima de um resultado de eficiência social. O preço estaria mais próximo aí do custo marginal. E o que é necessário para uma cooperação, para uma colaboração entre as partes? Primeiro, comunicação. Fundamental que as partes se comuniquem ou passem sinais umas para as outras de algum modo. compromisso no longo prazo. Então, geralmente, jogos repetitivos que se repetem, as rodadas vão se repetindo e que de preferência não acabam, facilita a cooperação, a coordenação das atividades, das tarefas. Então, compromisso é fundamental. Sinalização do que elas vão fazer, passar sinais fortes e também ameaças podem funcionar. E, novamente, quando a gente fala de compromisso, sinalização e ameaça, para ela ser crível, para ela ser forte, um forte sinal, uma forte ameaça, um forte compromisso, isso daqui está associado com o investimento que é feito para passar esse sinal. Com o esforço, com o compromisso que é feito para passar esse sinal, para passar a ameaça. Quanto maior o investimento feito para transmitir um sinal, para fazer uma ameaça e para garantir um compromisso, mais crível e mais forte essa sinalização. Beleza? E só para reforçar, a não cooperação, novamente, não tem nada a ver com mal-caratismo, não tem nada a ver com safadeza, com querendo sacanear o outro. Nada disso. É um movimento racional, é um movimento humano, é um movimento até inteligente, onde, dadas as estratégias do outro jogador, dos outros oponentes, aquele jogador, aquela parte, está procurando maximizar o seu bem-estar, o seu payoff, a sua utilidade. É um movimento, portanto, natural, tudo bem? E no nosso exemplo da água, é exatamente esse o caso, né? Eu sou a empresa A e vocês são a empresa B. Quais são minhas estratégias? Eu posso produzir 30 unidades ou produzir 40 unidades. Vocês podem produzir 30 unidades ou 40 unidades. Se nós dois produzirmos 30 unidades, nosso lucro vai ser de 1,800. Se nós dois produzirmos 40 unidades, o nosso lucro vai ser de 1,600. Nossa receita, né? Se você produzir 30 e eu 40, eu tenho 2 de receita, você tem 1,500. Se eu produzir 30 e você é 40, eu tenho 1,500 e você é 2,000. E aí, o que vai acontecer, hein? O que vai acontecer nesse oligopólio como entendido como o dilema do prisioneiro? Para mim, empresa A, se a empresa B produzir 30 unidades, o que eu vou escolher fazer? Eu vou produzir 30 e ganhar 800 ou vou produzir 40 e ganhar 2 pau? E aí? 40. Eu vou produzir 40. E se você optar por produzir 40, eu vou produzir 30 e ganhar 1,500 ou vou produzir 40 e ganhar 1,600? 40 também. Também, vou fazer 40. Tem estratégia dominante ou não tem estratégia dominante para mim? E aí? Empresar, tem estratégia dominante ou não tem? Eu acredito que sim, professor. Com certeza tem. Ela sempre vai produzir 40. O que é uma estratégia dominante? É a melhor escolha, é a melhor estratégia, independente do que a concorrente fizer. Independente do que você escolher, eu vou produzir 40. Então, eu tenho uma estratégia dominante. Essa vai ser a estratégia que eu vou escolher. Eu sempre vou fazer 40. E vocês, a empresa B, será que vocês têm estratégia dominante? Vamos ver. Vamos dar uma olhada na empresa B aqui. Então, se a empresa A produzir 30, se eu produzir 30, o que você faz? Você produz 30 e fica com 1,800 ou produzir 40 e fica com 2,000? E aí? Se a empresa A produzir 30, a empresa B, vocês produzem 30 e ficam com 1,800 ou produzem 40 e ficam com 2,000? 40. 40. E se eu produzir, se a empresa A produzir 40, a empresa B, vocês produzem 30 e ficam com 1,500 ou produzem 40 e ficam com 1,600? 40. 40 também. Vocês, a empresa B, tem estratégia dominante? Sim. Com certeza. Vocês sempre vão produzir 40, independente da decisão que eu tomar. Sempre vocês vão fazer 40. Qual que vai ser o equilíbrio? Qual que vai ser o equilíbrio de Nash? Aqui, cada um faz 40. Cada um fica com faturamento de 1,600. É o melhor social? Não. Não é o melhor para a gente. O melhor para a gente, a gente combinar, cooperar, colaborar e cada um produzir 30. Não vai ser o caso, né? É difícil garantir esse compromisso. Aqui não é tão difícil garantir esse compromisso, mas teria que ter algum esforço nosso para chegar aqui, ó. Tá? Batalha dos sexos. Vamos dar uma olhada. Um casal deseja sair junto. Há duas alternativas possíveis para eles naquele fim de semana. Futebol ou balé? Olha que belezinha. O homem prefere futebol e a mulher balé. Se forem juntos ou juntas ao lugar de preferência de cada uma delas, essa pessoa, ela vai ter a maior felicidade possível. Muito bom, né? Eu ir no futebol com o meu mozão e a minha respectiva, minha namorada, minha esposa ir para o balé com o mozão dela também. Legal, né? Eu vou fazer o que eu estou gostando, o que eu estou querendo com a minha companheira, a minha companhia do lado. Fantástico! Eu vou ter a maior felicidade possível. Se cada um for a um lugar diferente, daquela de sua preferência, eu vou ficar menos feliz. Mas se eu tiver a companhia da minha respectiva, ok, eu não vou estar muito triste. Eu só vou ficar menos feliz. Tipo, ah, se eu for para o balé com o meu mozão, eu vou ficar menos feliz que eu fosse no futebol com ela. Mas eu vou estar feliz por estar com ela. Olha que romântico, certo? Agora, se o casal não estiver junto, cada um vai ficar infeliz, vão ficar triste. Então, se o cara for para o futebol sem a mulher e se a mulher for para o balé sem o cara, eles vão ficar bem tristes. Eles vão ficar bravinhos, tá certo? Vamos ver a matriz de payoff desse caso. Então, olha só, aqui a gente tem a decisão do homem. O homem pode optar pelo futebol ou pelo balé e a mulher pode optar pelo futebol e pelo balé também. Se a mulher optar pelo futebol e o homem optar pelo futebol, o homem ganha dois de felicidade e a mulher fica com um de felicidade, de bem-estar, de utilidade. Para o homem, é o mundo perfeito. Se a mulher decidir ir para o balé e o homem também acompanhar ela no balé, aí é o mundo perfeito para a mulher. Ela fica com dois de felicidade e o homem fica menos feliz, mas fica feliz ainda. Fica com um de felicidade, de bem-estar, de utilidade. O problema está quando eles discordam. Quando o homem quer ir no futebol e a mulher quer ir no balé. Aí os dois ficam com zero de felicidade, zero de utilidade. Vai dar briga até, poderia até ser negativo, né? A mesma coisa vai acontecer quando o homem vai para o balé e a mulher vai para o futebol, né? Nem utilidade de zero. Ficam zero felizes aqui. Ficar longe brigado com o mozão. Na vida real, isso daqui não existe, tá? Porque na vida real, isso daqui não existe. Porque sempre a mulher decide. Certo? O homem só vai falar, sim, senhora. Tá? Então, o que a mulher decidir, a gente faz. Estou brincando. Vamos ver as estratégias aqui de cada um. O que vai acontecer aqui? Então, da parte do homem, se a mulher escolher futebol, pô, ficou fácil para o homem, hein? Se a mulher escolher aqui futebol, o que o homem vai fazer? Escolher futebol também. Com certeza. É o mundo dos sonhos dos homens, né? Ele vai escolher futebol. E se a mulher escolher balé? O homem vai para o futebol e fica com zero de felicidade, talvez brigado com a mulher, de utilidade. Ou ele acompanha a mulher no balé e fica menos triste. Tem a um aí de felicidade. Acompanha. Ele acompanha. Ele vai para o balé. O homem tem estratégia dominante? Não. Não! O homem não tem estratégia dominante, certo? A escolha ótima para o homem vai depender do que a mulher quiser, do que a mulher decidir. Vamos ver do ponto de vista da mulher? Se a mulher tem estratégia dominante aqui. Deveria ter, né? Na vida real, a mulher sempre é dominante nessas coisas. Então, ó. Se o homem decidir pelo futebol, então o homem fala, ah, eu vou para o futebol, eu sei que se vir. O que a mulher faz? Ela vai para o futebol com o homem e ganha um de felicidade? Ou ela vai para o balé e fica brigada com o mozão e fica com zero? E aí? A mulher acompanha, vai para o futebol, se o homem escolhe futebol, ou ela vai para o balé? Eu acompanho. Ela acompanha, ela vai escolher futebol também. E se o homem faz a gentileza e fala, mozão, hoje é a sua vez, vou escolher o balé. E aí a mulher, o que ela pode fazer? Ela pode decidir para o futebol e aí ela vai ficar com zero de utilidade, vai fazer algo que não está tão afim, ou ela pode ir para o balé junto e ficar com dois de felicidade. Óbvio, o que ela vai escolher? Balé, né? A mulher tem estratégia dominante? Não. Não. A mulher também não tem estratégia dominante. A escolha da mulher também vai depender do que o homem decidir. Onde vai ser o equilíbrio aqui? O que vai acontecer nesse cenário? Alguém consegue imaginar? Qual que seria o equilíbrio de Nash? Alguém ia ter que ceder. Não? Alguém ia ter que ceder. A gente teria dois equilíbrios de Nash aqui. Ou os dois vão para o futebol, ou os dois vão para o balé. Note que é possível eu ter o equilíbrio de Nash sem estratégias dominantes. Aqui eu tenho dois equilíbrios de Nash. Nossa, professor, como que a gente pode ter um equilíbrio de Nash sem ter estratégia dominante? Da seguinte forma, ó. Se a mulher quer futebol, o homem tem incentivo em mudar, ir para o balé? Não. Ele vai perder a utilidade. Dado que o homem escolheu futebol, a mulher tem incentivo de ir para o balé? Não. Ela vai perder a utilidade. Então, se a situação é a qual os participantes não têm incentivo de mudar a sua escolha unilateralmente, dado que o outro está escolhendo, a gente tem Nash. Aqui é o Nash. E aqui? Aqui também vai ser Nash. Dado que a mulher quer balé, o homem tem incentivo a não ir para o balé, ir para o futebol? Não. Ele vai perder a utilidade. Dado que o homem escolheu ir para o balé, a mulher tem incentivo a ir para o futebol? Também não. Ela vai perder a utilidade. Portanto, aqui também é Nash. Aqui os participantes estão fazendo a melhor escolha, dado que o outro decidiu. Eles não têm incentivo de mudar unilateralmente, dado que o outro está fazendo. Pronto, temos dois Nashs sem estratégias dominantes. Nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio com estratégias dominantes. Agora, sempre quando a gente tiver estratégias dominantes, a gente vai ter um equilíbrio de Nash. Sempre, tá? E aí, nesse jogo, como que eu posso me beneficiar nesse jogo, hein? Do casal, da guerra dos sexos, da batalha dos sexos? Tomando a decisão primeiro. É isso aí. Tem que tomar a decisão primeiro. Quem tomar a decisão primeiro vai levar vantagem. Por quê? Se você escolher primeiro o balé, seu companheiro vai te acompanhar no balé. Se eu escolher primeiro o futebol, minha companheira vai me acompanhar no futebol. Então, aqui eu tenho que fazer um esforço, um investimento para jogar primeiro. Tem valor eu jogar primeiro. Se eu não jogar primeiro aqui, eu perco felicidade, eu perco utilidade, certo? Então, olha só que interessante. Se o jogo é finito, ou seja, tem uma rodada só e depois ele acaba, isso quer dizer que o homem e a mulher vão decidir por apenas um fim de semana, ou seja, que ele é o fim de semana. Se você quer maximizar a sua utilidade nesse jogo, como vocês disseram, você tem que jogar primeiro. Então, você tem que sinalizar, investir, se comprometer com a estratégia primeiro. E esse investimento é de tempo e dinheiro. coisas monetárias e não monetárias. Então, por exemplo, se eu quero ir para o futebol, o que eu poderia fazer? Poderia fazer uns agrados para a mulher. Poderia comprar um café da manhã, poderia levar para jantar, poderia comprar camisas do meu time de futebol para a gente combinando. ou seja, estou investindo, estou sinalizando que eu quero muito ir para o futebol. E novamente, quanto maior o investimento de tempo e dinheiro, quanto maior esse comprometimento meu com a estratégia de futebol, mais forte é essa sinalização. É claro que a mulher poderia estranhar bastante os agrados, os carinhos, a atenção excessiva, né? Poderia falar o seguinte, nossa, o que você está querendo? Nunca foi tão atencioso e romântico comigo, mas é o risco que se corre, né? A mesma coisa para a mulher, se ela quer ir para o balé, ela tem que sinalizar isso, fazer investimento para sinalizar, gerar esse compromisso em ir para o balé. Ela poderia comprar o ticket antes, se arrumar, comprar um novo vestido, comprar uma nova roupa para ir naquele balé, sinalizar que ela está muito comprometida com a estratégia de ir para o balé. Então, a conclusão é que um jogo finito, quando ele acaba, na última rodada, aqui no caso só tem uma rodada, as partes vão buscar os próprios interesses, né? Elas não tendem a cooperar, não tendem a colaborar. Agora, imagina se esse jogo é infinito, ou seja, ele nunca acaba. Todo final de semana, as partes estão decidindo o que vão fazer, se vão para o futebol, vão para o balé. Então, todo fim de semana tem essa mesma decisão, essa mesma discussão. Quando o jogo é infinito, ele não tem fim, ele não acaba, a tendência, tanto do homem quanto da mulher, é cooperar, é colaborar. Então, como vocês bem disseram, um deles vai ceder por fim de semana. Então, um fim de semana, o homem vai no balé, outro fim de semana, a mulher vai no futebol e assim vai. Como o jogo não tem fim, todo fim de semana, eles estão decidindo isso, eles vão acabar, ou a tendência, que eles acabem cooperando, colaborando entre si, um cedendo a vontade do outro alternativamente. Mas na vida real, a estratégia de verdade é que a gente vai acabar seguindo, o homem principalmente, é sim, senhora. O que a mulher acabar decidindo, a gente vai atrás. Isso na vida real, tá? E deixa eu limpar tudo aqui para explicar um negócio para vocês, que vai ajudar muito vocês a resolverem problemas como esse. Problemas em que os participantes não têm estratégia dominante. Bom, a gente viu que quando os participantes têm estratégia dominante, o equilíbrio de Nash é facilmente encontrado. É a junção das estratégias dominantes de cada participante, como a gente viu no dilema do prisioneiro. Agora, esse tipo de jogo, os participantes não têm estratégia dominante. E aí, como a gente faz para encontrar o equilíbrio de Nash de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, sabendo que os participantes nesse mercado não têm estratégias dominantes? Bom, basta marcar as decisões que eles tomariam dado que o outro está fazendo. Vamos dar uma olhada? Então, vamos começar pelo homem aqui. Dado que a mulher escolhe futebol, o homem escolhe futebol e ganha dois, ou o homem escolhe balé e ganha zero? O homem escolhe futebol para ganhar dois. Então, vou marcar aqui a decisão dele. Circulei a decisão dele, ou faz um xizinho aí que seja. E se a mulher escolher balé, o homem escolhe futebol e ganha zero, ou o homem escolhe balé e ganha um? O homem escolhe balé e ganha um. Não é maior que zero, vou marcar aqui a decisão dele. Marca com xizinho, circula aí. Agora, vamos ver a mesma coisa para a mulher. Se o homem escolhe futebol, o que a mulher escolhe? Futebol e ganha um, ou balé e ganha zero? Se o homem escolhe futebol, a mulher também vai escolher futebol e vai ganhar um. Vou marcar a decisão da mulher aqui. E quando o homem escolhe balé, o que a mulher escolhe? Futebol e ganha zero, ou balé e ganha dois? A mulher vai escolher balé para ganhar dois. Dois é maior que zero. Eu vou marcar a decisão da mulher aqui. Então, quando a gente encontrar um quadrante que tenha duas marcações, pronto, eu posso dizer que esse quadrante é equilíbrio de Nash. Tranquilo. Então, é fácil a gente encontrar equilíbrios de Nash. Basta a gente ir marcando aí na nossa matriz quais seriam as decisões de um jogador dado a decisão do outro jogador, do oponente. O quadrante que tiver duas marcações é Nash. Pronto, tranquilinho, achamos Nash. parem as máquinas, parem as máquinas que não podemos confundir esses conceitos. Não podemos confundir estratégias dominantes com o equilíbrio de Nash. Estratégia dominante, a palavra-chave aqui é independentemente. Estratégia dominante é a melhor estratégia para um dos jogadores, quaisquer que sejam a estratégia dos outros jogadores. Independente do que os outros participantes decidirem, aquele jogador vai escolher aquilo e ponto. Então, para ficar claro, estratégia dominante é o seguinte, estou fazendo o melhor que eu posso, independente do que você fizer. E você está fazendo o melhor do que você pode, independente do que eu esteja fazendo. Então, sempre que os dois competidores tiverem estratégias dominantes, vai haver equilíbrio de Nash. Então, todo equilíbrio com estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash é um pouco diferente de estratégia dominante. Enquanto estratégia dominante a palavra-chave é independentemente, aqui a palavra-chave para o equilíbrio de Nash é dado. Então, no equilíbrio de Nash, cada participante está fazendo o melhor para si, dado o que os outros participantes escolheram. Então, a situação em que nenhum jogador tem a ganhar mudando sua estratégia literalmente, dado o que a outra pessoa está decidindo, o que os outros participantes estão decidindo. Então, enquanto a estratégia dominante, olha a diferença, é estou fazendo o melhor que posso, independente do que você estiver fazendo, Nash é um pouquinho diferente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado o que você está fazendo. E você está fazendo o melhor que você pode, dado o que eu estou fazendo. Se você escolhesse outra coisa, talvez a minha escolha fosse diferente. Na estratégia dominante, não. Você pode mudar a sua escolha que eu vou continuar com a minha estratégia. Então, enquanto todo equilíbrio com estratégia dominante é Nash, nem todo equilíbrio de Nash vai ser um equilíbrio com estratégia dominante. Tem que ficar claro a diferença dessas duas coisas, tá? E aí, você pode estar se perguntando, poxa, professor, mas teoria do jogo, se eu só consigo utilizar quando as partes, os jogadores, têm duas alternativas possíveis? É claro que não, meu jovem. Você pode utilizar para qualquer coisa. Quando há mais de duas alternativas, três, quatro, cinco, o céu é o limite. Por exemplo, nesse caso, estamos repetindo o jogo da batalha dos sexos com estratégias puras. A gente vai ver qual é a diferença depois de estratégias puras e estratégias mistas. Mas não considerando duas alternativas, duas opções, duas estratégias só para as partes. Mas três, podia ser quatro, podia ser cinco. Novamente, o céu é o limite. Então, aqui as decisões, tanto do homem quanto da mulher, é ou ir ao bar, ou ir ao museu, ou ir ao café. Então, nesse jogo com três alternativas cada, vamos dar uma olhada como que seria o equilíbrio e quais são as estratégias dos jogadores? Então, começando pelo homem. Se a mulher escolhe bar, o que o homem escolhe? Ele escolhe bar também, com o mozão. Vai no bar com o mozão e fica com seis de bem-estar, seis de utilidade. Vai para o museu sozinho, fica com dois de utilidade. Ou vai para o café sozinho e fica com um de utilidade. Bom, se a mulher escolhe bar, o homem vai para o mundo dos sonhos dele, né? Vai para o bar com a mulher. Escolhe bar também. Então, aqui, ó, vou marcar. Então, aqui estou marcando para a gente descobrir os possíveis nashes. Bar aqui para o homem. Quando a mulher escolhe bar. E quando a mulher escolhe museu, o que o homem escolhe? Bar, vai sozinho para o bar e fica com quatro de utilidade. Ele escolhe museu e vai para o museu com o mozão e fica com cinco de utilidade. Ou ele vai para o café sozinho e fica com um de utilidade. Ele vai para o museu. Ele acompanha a mulher e ele vai para o museu. Vou marcar aqui. Museu, quando a mulher escolhe museu para o homem. E se a mulher escolher café, hein? O que o homem faz? Ele vai sozinho para o bar e fica com quatro de utilidade. Ele vai para o museu sozinho e fica com dois de utilidade. Ou ele acompanha a mulher no café e fica com três de utilidade. Opa! Aqui, o homem vai dar um pelé na mulher. Se a mulher escolhe café, parece que ele não quer nem a pau ir para o café. Ele vai para o bar. Olha que sem vergonha. Então, ele vai sozinho para o bar. Fica com quatro de utilidade. Então, se a mulher escolhe café, o homem escolhe bar marcada as opções do homem aí. Então, perceba que o homem não tem estratégia dominante. Parece que é uma preferência do homem para bar, mas não tem uma estratégia dominante. Estratégia do homem vai depender do que a mulher decidir. Vamos ver as decisões da mulher. A escolha da mulher. Então, se o homem escolhe bar, o que a mulher escolhe? Ela vai para o bar com o mozão e fica com quatro de utilidade. Ela vai sozinha para o museu e fica com três de utilidade de bem-estar. Ou ela vai sozinha para o café e fica com dois de utilidade. Opa! Se o homem escolhe bar, a mulher acompanha. Ela escolhe bar também e fica com quatro de utilidade. Dá para ver que bar, bar é nexo. Marquei duas vezes aqui. Temos um equilíbrio de nexo para bar e bar. E se o homem escolhe museu? O que a mulher escolhe? Ela vai sozinha para o bar, fica com um de utilidade. Ela vai para o museu, acompanha o homem, fica com cinco de utilidade. Ou ela vai sozinha para o café e fica com dois de utilidade. Opa! Se o homem escolhe museu, a mulher também vai para o museu. Então, vou marcar aqui. Dá para ver que museu também é nexo. Duas marcações. Dado que o outro faz, os dois iriam para o bar e os dois iriam para o museu. Então, museu também já dá para ver que é nexo. E se o homem escolhe café? O que a mulher faz? Ela vai sozinha para o bar e fica com um de utilidade, um de bem-estar. Ela vai para o museu sozinha, fica com três de bem-estar. Ou ela acompanha o mozão e vai para o café? Opa! Ela acompanha o mozão e vai para o café. Vou marcar aqui. Então, se o homem escolhe café, a mulher acompanha e vai para o café. Então, perceba que aqui também a mulher não tem estratégia dominante. A escolha dela vai depender do que o homem decidir. E olha que interessante. Nesse caso, a mulher sempre vai acompanhar a decisão do homem. Se o homem escolhe bar, a mulher vai para o bar. Se o homem escolhe museu, a mulher vai para o museu. Se o homem escolhe café, a mulher vai para o café. Já no caso do homem, é quase a mesma coisa, exceto pelo caso do café, né? Se a mulher escolhe café, o homem não quer ir para o café, mas nem a pau. Ele vai para o bar sozinho, mas não vai para o café com a mulher. Nesse caso, vale super a pena para o homem escolher primeiro, né? Porque se o homem escolhe primeiro, a mulher vai acompanhar ele aonde ele for. Já para a mulher, se a mulher escolher primeiro, tirando a possibilidade de ela escolher café, o que ela escolher primeiro, bar ou museu, o homem vai acompanhar também. Tá certo? E quais vão ser os equilíbrios de Nash aqui? Os equilíbrios de Nash é aquela situação em que, dado o que uma das partes escolheu, a outra parte não tem incentivo de mudar de decisão. E isso é mútuo, vale para os dois competidores. Então, Nash, como a gente demonstrou, é quando a gente tem essas duas marcações. No caso, bar, bar e museu, museu são Nash. Porque uma vez que o homem escolhe bar, a mulher não tem incentivo de escolher outra coisa sem ser bar. E uma vez que a mulher escolheu bar, o homem não tem incentivo de escolher outra coisa sem ser bar. A mesma coisa vale para o museu. Uma vez que o homem escolheu museu, a mulher não tem incentivo em mudar a decisão dela. E uma vez que a mulher escolheu museu, o homem não tem incentivo em mudar a decisão dele. Em qualquer outro quadrante, uma das duas partes tem incentivo em mudar de decisão. Ele vai ficar melhor mudando de decisão, dado que a outra parte escolheu. Por exemplo, café-café não é Nash. Porque uma vez que a mulher escolheu café, o homem tem super incentivo em mudar de escolha e ir para o bar. Então, dá para ver que café-café não é Nash. Está certo? Apenas para ilustrar para vocês a flexibilidade que a teoria dos jogos nos dá para tratar de alguns problemas do dia-a-dia, nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional, no mundo corporativo, no mundo de economia política, de economia internacional também. O escopo e a flexibilidade é bastante ampla. Não fica limitado só a duas escolhas para cada um, não. O céu é o limite. Você pode combinar duas escolhas de um com três escolhas de outro, quatro escolhas de um com cinco escolhas de outro. Novamente, é bastante aberto, é bastante flexível a modelagem da teoria dos jogos. Pode ser jogos, como a gente comentou, sequenciais, podem ser jogos simultâneos, repetitivos e não repetitivos. Enfim, o céu é o limite. E olha só, outro jogo interessantíssimo para a gente, outro jogo clássico e muito curioso, é o Game of Chicken, ou em português, é o jogo do covarde. Chicken em inglês, dependendo do contexto, pode ser chamado de covarde, pipoqueiro, dentre outros termos não tão bonitos para quem arrega, vamos dizer assim. Esse jogo também é conhecido aqui no Brasil como jogo da galinha, pela tradução literal de Game of Chicken, jogo da galinha para o português. Então, como é que funciona esse jogo? A gente tem dois adolescentes, ou duas pessoas quaisquer, que eles estão em seus automóveis, estão em seus carros, estão dirigindo numa estrada de pista única, pista simples, um contra o outro, em direção inversa, um de frente para o outro, correndo, a mil por hora. O primeiro que desvia, ou seja, o primeiro que arrega, o primeiro que é covarde, o primeiro que pipoca, é chamado de covarde, chicken em inglês. E o que continua seu trajeto, vai reto, não desvia, não arrega, não se acovarda, ele passa a ser admirado pelos seus colegas, como o corajoso, o forte, o valentão. É claro que se ninguém desviar, pô, os carros vão bater, os dois vão morrer, né? E nenhum dos dois jogadores vai querer morrer, óbvio, né? Então eles vão fazer de tudo que eles podem fazer no limite para não morrer. Coisa de americano maluco mesmo isso daqui, né? Inclusive, uma representação do Game of Chicken, do jogo do covarde, do jogo da galinha que a gente vai discutir, pode ser vista também no cinema, naquele filme Rebelde Sem Causa dos anos 50. Então como que a gente representa isso aqui da forma matricial? Então note que o Game of Chicken, o jogo do covarde, ele é um jogo simultâneo, certo? No qual os dois motoristas, os dois adolescentes aqui nesse caso, vão ter que decidir juntos, que ele é um jogo finito, de uma rodada. Só tem uma rodada nesse jogo. Ele não é um jogo repetitivo. Tem uma rodada e acaba. Então a situação é justamente essa. Eles estão caminhando um de frente para outro, ou eles decidem desviar, ou eles decidem ir reto, e aí podem bater e podem morrer. É óbvio, é óbvio que eles vão buscar maximizar os seus interesses. E o principal interesse das partes aqui é não morrer. Ninguém quer morrer. Esse é o pior cenário. Então o pior cenário para as duas partes são os dois jogadores, os dois motoristas não desviarem e haver a colisão e acabar com o falecimento dos dois. Ninguém quer isso. Então eles preferem ser chamados de covarde, arregões, chicken, inglês, do que morrer, né? É melhor ser um covarde vivo do que um valentão morto para eles, tá certo? Então vamos ver as matrizes aqui de payoff. Então ó, quando os dois jogadores desviam, quando os dois motoristas desviam, os dois são chamados de covarde. Então cada um ganha zero de utilidade. Ah, eu vou ser um covarde, mas você também é. Então tamo igual. Não vou me sentir tão mal porque se eu sou covarde, você também foi. Tamo junto. Agora, se o motorista 2 desvia ou se é covarda e o motorista 1 não desvia, hum, aí o motorista 1 é admirado pela turma como um valentão, como um forte e o motorista 2 fica taxado de covardão, galinha, chicken, arregão e aí ele perde um de bem-estar. Agora, caso contrário, se o motorista 1 se é covarda, desvia e o motorista 2 não desvia, ao contrário, né? Então o motorista 1 fica taxado de covarde, arregão e o motorista 2 admirado pela turma. Então o motorista 1 perde um de bem-estar, de utilidade e o motorista 2 ganha dois de bem-estar, ganha dois de utilidade. Aí o pior cenário para os dois é quando os dois não desviam, vai haver a colisão e os dois morrem. Olha quanto que eles perdem de utilidade, infinito, né? Sem, perdem de bem-estar, perdem de utilidade porque os dois vão morrer. Ninguém quer morrer. Então vamos dar uma olhada na estratégia de cada um aqui. Estratégia do adolescente 1. Se o adolescente, se o motorista 2 desviar, marcar aqui desviar, o que o adolescente 1 faz? Ele desvia e fica com 0 ou ele não desvia e fica com 2? Opa! Ele não desvia e fica com 2. E se o adolescente 2 não desvia? O que o adolescente 1 faz? Ele desvia e fica com menos 1 ou ele não desvia e fica com menos 100? Hum, é melhor desviar. É melhor ser um covardão, um arregão vivo do que um valentão morto, né? Então aqui ele desvia. Então note que o adolescente 1 não tem estratégia dominante. Então a sua estratégia, a sua escolha vai depender do que o adolescente 2 fizer. Agora vamos dar uma olhada nas estratégias do adolescente 2. Se o adolescente 1 desviar, o que o adolescente 2 faz? Ele desvia também e fica com 0 ou ele não desvia e fica com 2? Hum, ele não vai desviar, ele vai ficar com 2. E se o adolescente 1 não desviar, o que o adolescente 2 faz? Ele desvia e fica com menos 1 de utilidade ou ele não desvia e morre e fica com menos 100? Ele desvia. Melhor novamente ser um covardão vivo do que um valentão morto. Então ele vai desviar. Perceba que o adolescente 2 também não tem estratégia dominante. A escolha do adolescente 2 vai depender do que o adolescente 1 decidir. E note que aqui nós temos equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash onde a gente tem as marcações conjuntas aqui das estratégias, das escolhas dos participantes dado que o outro está fazendo. Nós temos dois equilíbrios de Nash aqui que é quando um desvia o outro não desvia para as duas situações. E por que que esse jogo é tão interessante? Esse jogo é extremamente interessante e tenso porque imagina essa situação na vida real. A gente sabe que o equilíbrio de Nash o ótimo aqui é um dos dois desviar. Agora para um dos dois desviar isso quer dizer que um vai acabar ganhando esse jogo vai ser admirado e o que desviou ele vai perder ele vai ser taxado como covarde como arregão como chicken em inglês. Então imagina isso aqui na vida real você está lá no seu carrinho dirigindo contra o seu amigo a milhão numa via de pista única pista simples e você sabe que se ou você ou ele não desviar vocês dois vão morrer. O que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que essa decisão de desviar ou não desviar ela vai ser tomada no último segundo. Imagina que nervoso você está lá milhão 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 ninguém desvia ninguém desvia você está vendo o que vai bater está vendo o que vai bater um dos dois vai ter que abrir mão um dos dois vai ter que desviar senão os dois vão morrer. Então dado que o equilíbrio de Nash é desvia e não desvia um dos dois desviarem essa decisão vai ser tomada no último minutinho porque quem desviar vai acabar perdendo vai acabar ficando na pior. Então esse equilíbrio de Nash ele envolve uma entre aspas entre aspas porque é sempre melhor ser um arregão vivo do que um valentão mas vai envolver entre aspas uma perda de bem-estar de uma das partes por isso que é tão tenso esse jogo aí e como que a gente reflete isso para a nossa vida real para a nossa vida cotidiana? Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui para vocês imagina que você está convivendo com a sua mulher ou com o seu homem com o seu amigo com a sua amiga seu companheiro de quarto e você percebe que está acabando o papel higiênico da sua casa você está fazendo bom uso do banheiro bota a mão ali do ladinho para ver o papel higiênico e ver que ele está cada vez mais fino o rolo e está acabando mesmo e o seu colega também nota que o papel higiênico está acabando olha que interessante tem que comprar mais papel higiênico quem for entre aspas o premiado que tiver que comprar mais papel higiênico de certa forma ele vai ter que perder bem-estar porque ele vai ter que se locomover e ir até o supermercado comprar papel higiênico e voltar enquanto o outro o bonitão vai ficar na sala vendo TV o que provavelmente vai acontecer nesse jogo o que provavelmente vai acontecer nesse jogo da vida real que é parecido com o game of chicken aí com o jogo do covarde é que as partes vão acabar decidindo isso no último minuto um vai ter que abrir mão porque o pior cenário para os dois aqui que seria esse quadrante da morte seria eles deixarem o papel higiênico acabar então quando tiver faltando uma folhinha para o papel higiênico acabar uma das partes vai ter que ceder uma das partes vai ter que abrir mão uma das partes vai ter que desviar vai ter que ir lá comprar papel higiênico enquanto a outra vai ter o benefício sem ter que ter tido esse esforço aí tá certo? é óbvio que se esse jogo por exemplo do papel higiênico fosse infinito não finito fosse de diversas rodadas e não tivesse fim as partes poderiam ir revezando né? ah um dia você vai comprar papel higiênico outro dia eu vou e a gente fica bem nessa agora o problema é quando o jogo é finito ele acaba em uma rodada e aí? quem vai lá comprar papel higiênico? quem vai desviar? complicado é um jogo tenso e assim como ocorre com papel higiênico que eu comentei esse exemplo esdrúxulo assim como ocorre aqui no exemplo dos carros em outros exemplos corporativos da vida real também ocorre aonde a decisão nesse jogo tenso de alta tensão vai ser tomada no último minutinho e uma das partes vai ter que ceder e a outra vai ter um benefício em função desse desvio dessa sessão tá certo? e aí é um jogo de resistência né? é um jogo psicológico você tem que aguentar até o último minuto quem aguenta mais aí se o jogo é finito se o jogo acaba se o jogo não acaba as partes vão perceber que elas podem revezando e brincadeiras à parte e também literalmente exemplos da nossa vida privada à parte quando a gente traz esse jogo Game of Chicken jogo do covarde jogo da galinha pro mundo das finanças pro mundo da economia da economia política economia internacional esse jogo ilustra muito bem a situação na qual a competição exacerbada pode levar a uma situação de destruição mútua seria nesse caso analogia né? os dois motoristas os dois adolescentes não desviarem tá aqui ó os dois vão morrer se eles não cederem se eles entrarem numa competição ferrenha vai ter a destruição mútua dos dois aí não vai ter jeito então quando a gente fala por exemplo de situações econômicas e políticas a gente pode pensar no conflito da guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética se os dois continuassem competindo ferrenhamente na questão do armamento nuclear e possivelmente um atacando o outro e isso iria levar a eles a destruição mútua a mesma coisa pras empresas tem alguns cenários pras empresas se elas entrarem numa competição muito forte muito selvagem isso pode levar elas a autodestruição né? a destruição mútua e novamente esse é um jogo muito tenso porque as partes aí elas não tem tanto incentivo assim em ceder e se houver algum desvio alguma sessão vamos dizer assim alguma concessão seria via muito esforço negociação muito tempo aí muito esforço jogando decidindo conjuntamente ou com negociação né? agora uma perguntinha importante vamos supor que se um dos dois adolescentes se um dos motoristas ele ameaçasse não desviar de jeito algum então vamos pegar aqui o motorista 1 se ele ameaçasse não desviar por exemplo dar luz alta acelera arranca o motor ele ameaçasse ficar firme não desviar de jeito maneira essa seria uma ameaça vazia o que é uma ameaça vazia? uma ameaça vazia é uma ameaça que não vai ser cumprida essa seria uma ameaça vazia por parte do adolescente 1 será que ele cumpriria essa ameaça de não desviar ou ele desviaria? o que iria acontecer? o que vocês acham? vamos dar uma olhada? olha só vamos pegar o jogador 1 se o jogador 1 não desvia o que o jogador 2 vai fazer? o jogador 2 se o jogador 1 não desvia se ele está dando essa ameaça que ele não vai desviar de jeito nenhum o jogador 2 ele vai desviar ele vai ficar com menos 1 em vez de menos 100 qual vai ser o payoff do jogador 1 nesse caso? vai ser 2 então aqui se o jogador 1 não desvia o jogador 2 vai acabar desviando então o payoff do jogador 1 vai ser igual a 2 agora vamos ver se essa estratégia de não desviar ela é vazia ou não novamente uma estratégia vazia uma ameaça vazia é aquela ameaça que não faz sentido ser cumprida que o jogador não tem incentivo para cumprir então vamos ver aqui se o jogador 1 se o adolescente 1 desviar o que vai acontecer se o jogador 1 desviar? então se o jogador 1 desviar marca aqui desviar o jogador 2 certamente se ele agir racionalmente ele não desvia certo? porque ele é reconhecido como fortão ganhar 2 em vez de desviar e ficar com 0 então aqui o jogador 2 não desvia uma vez que o jogador 2 não desvia o resultado do jogador 1 vai ser de o payoff do jogador 1 vai ser de menos 1 perceba que o resultado disso é que de fato o jogador 1 ou o jogador 2 se ele fizesse essa ameaça ele tem super incentivo de cumprir essa ameaça de não desviar porque é onde ele vai ter o maior payoff o maior resultado uma vez que o jogador 1 não desvia e está dando todos os sinais possíveis imagináveis que ele não vai desviar dando luz alta buzinando xingando fazendo gestos que ele não vai desviar que ele está comprometido com essa estratégia se o jogador 2 se o adolescente se o motorista 2 agir racionalmente ele vai acabar desviando e isso daqui vai gerar o maior payoff possível para o jogador 1 o que torna o jogo ainda mais tenso porque essa ameaça de não desviar de manter o rumo manter a direção para qualquer um dos jogadores se a gente fizesse esse mesmo racional para o jogador 2 vai dar a mesma coisa ela é super crível ela é super forte essa ameaça tem incentivo da pessoa cumprir a ameaça de não desviar porque dado que a outra parte vai agir racionalmente o motorista que estiver fazendo essa ameaça de não desviar ele vai obter o seu maior payoff o seu maior resultado com essa estratégia que ele está ameaçando adotar de não desviar nesse caso então se qualquer um dos motoristas aqui ameaçasse não desviar não é uma ameaça vazia é uma ameaça forte é uma ameaça crível de fato ele pode se comprometer a não desviar ele tem sim incentivo a cumprir com essa ameaça o ameaçador nesse caso ele vai ter o seu maior payoff com essa estratégia que ele está ameaçando adotar super tenso e aí outros exemplos de dilema do prisioneiro OPEP Organização dos Exportadores de Petróleo a gente tem aqui a decisão do Iraque e a decisão do Irã então eles podem produzir muito petróleo encher o mundo de petróleo ou produzir pouco petróleo fechar um pouco a torneirinha do petróleo se eles produzem muito petróleo o que acontece com o preço do petróleo zero diferenciado e quando tem muita oferta abrir a torneirinha do petróleo encher o mundo de petróleo o que vai acontecer com o preço do petróleo vai cair vai cair o lucro vai ser menor então se os dois optam por produzir bastante petróleo cada um vai ter um lucro de 40 bi agora se os dois decidem por produzir pouco petróleo produção baixa baixo com baixo aqui estou maximizando o lucro dos dois né 50 bi com 50 bi se o Iraque tem uma alta produção de petróleo e o Irã tem baixa produção de petróleo o Iraque vai ter um lucro de 60 bi e o Irã um lucro de 30 bi se é o contrário se o Irã tem uma produção alta e o Iraque uma produção baixa a gente vai estar no esquadrante então o lucro de Irã vai ser 60 bi e o lucro de Iraque 30 bi vamos ver as estratégias dos caras então se o Iraque decide produzir muito petróleo o que o Irã faz produz muito também e lucra 40 ou produz pouco e lucra 30 o que o Irã vai fazer uma produção alta é isso aí o Irã vai produzir muito e se o Iraque decidir produzir pouco o Irã vai produzir muito e ter lucro de 60 bi ou produzir pouco e ter o lucro de 50 bi produzir muito vai fazer muito também o Irã tem estratégia dominante sim com certeza o Irã sempre vai produzir muito independente palavra-chave independente do que o Iraque fizer se o Iraque se o Irã decidir produzir muito petróleo o Iraque produz muito e fatura lucra 40 bi ou produz pouco e lucra 30 bi produz muito vai fazer muito e se o Irã decidir produzir pouco petróleo o Iraque produz muito e fatura 60 bi ou produz pouco e fatura 50 bi produz muito vai produzir muito também o Iraque tem estratégia dominante sim com certeza ele também vai produzir muito independente do que o Ira decidir certo? aqui como os dois tem estratégia dominante a junção das duas vai dar equilíbrio de Nash pronto mas qual que é o melhor do ponto de vista social para eles? os dois produzirem pouco como que eles podem fazer isso? produzir pouco? bom se comunicar sinalizar fazer um compromisso uma carta um contrato ou ameaçar né? aí é perigo ameaçar o país da guerra se ameaça por crível ele vira um clima tenso tá certo? tá aí o dilema do prisioneiro para chegar no bem-estar aqui social eles vão ter que cooperar de alguma maneira caso contrário se querem interesses individuais eles vão parar aqui no Nash produzir os dois vão produzir muito tá? então novamente pessoal o interesse próprio torna difícil para o oligopólio obtenção do resultado cooperativo como baixa a produção para os dois preços altos e lucros altos para chegar no mercado próximo do monopolista porque a estratégia dominante dos dois vai direcionar eles para esse quadrante produção alta altos volumes menor preço e aí também um lucro menor eles poderiam fazer agir como um cartel que é o que eles fazem né? fazem acordos bilaterais concordam aí em limitar a produção de petróleo só que os acordos de vez em quando eles são quebrados quando os pais individualmente pensam só neles ó jogo bom esse jogo da corrida armamentista na guerra fria quase acabou com o mundo isso daí aí a gente tem as decisões dos Estados Unidos e da União Soviética quais são as decisões? quais são as estratégias de cada um? a União Soviética pode decidir se armar até os dentes ou se desarmar mesma coisa para os Estados Unidos eles podem decidir se armar até os dentes ou se desarmar se os dois se armam tanto Estados Unidos como a União Soviética ok eles vão estar em risco tá? mas protegidos tá claro? se os dois se desarmam os dois estão em segurança estão safe estão bem agora se a União Soviética se arma e os Estados Unidos se desarma hum deu ruim aqui hein? a União Soviética vai estar safe se de boa de boa na lagoa vai estar em segurança e super poderosa com armamento até os dentes Estados Unidos ao contrário ele vai estar em situação de risco e também vai estar enfraquecido e o contrário também é verdadeiro se Estados Unidos se arma até o dente e a União Soviética não se arma se desarma os Estados Unidos estão de boa na lagoa estão safe seguros e poderosos União Soviética não ela tá em risco e enfraquecida e aí? tem equilíbrio isso daqui? vamos ver qual que é a estratégia da União Soviética? se Estados Unidos se armarem o que que ela faz? então os Estados Unidos se armou aqui o que que ela faz? se arma também e os dois ficam e ela fica em risco ou ela se desarma e além de ficar em risco ela fica enfraquecida qual vai ser a estratégia dela se os Estados Unidos se armar? se arma também ah ela vai se armar e se os Estados Unidos se desarmar? fala galera paz e amor pombinha da paz vamos lá não vamos destruir o mundo então me desarmei pronto o que que a União Soviética faz? ela se desarma também e fica em segurança ou ela se arma e além de ficar em segurança ela fica poderosona acho que ela se arma né também com certeza ela vai se armar também tem estratégia dominante com a União Soviética? sim sim ela vai se armar sempre independente do que os Estados Unidos decidir sempre ela vai se armar tem estratégia dominante vamos ver os Estados Unidos qual que é a estratégia dele ele vai se armar ou não vai se armar? se a União Soviética se armar então a União Soviética decidiu se armar o que que os Estados Unidos faz? ele se arma e fica em situação de risco pode ter uma guerra aí os dois armados até o dente ou ele se desarma porque ele é paz e amor e aí ele fica numa situação de risco ele pode ser invadido e fica enfraquecido politicamente e aí o que que os Estados Unidos faz? se a União Soviética se armou ele se arma e fica em risco ou ele se desarma e além de ficar em risco ele fica enfraquecido politicamente? se arma e ele vai se armar e quando a União Soviética se desarma? então vamos supor aqui que os comunistas falam ah meu chapa mas amor cansei de brigar com você então ó desarmei o que que os Estados Unidos faz? ele se arma e fica seguro e poderosão dono do pedaço ou ele também se desarma e convive pacificamente com a União Soviética então só fica a segurança mas ele abre mão de poder o que os Estados Unidos vai fazer? se armar também eita ele também vai se armar olha não tem nem herói nem vilão aqui o que que aconteceu? os Estados Unidos tem estratégia dominante? sim com certeza que é também se armar os Estados Unidos também vai se armar sempre vai se armar independente de que a União Soviética vai decidir qual que é o equilíbrio? qual que é o equilíbrio de Nash aqui? os dois vão se armar é o melhor pro mundo? claro que não isso daqui quase matou a humanidade quase acabou com o mundo iminência de guerra nuclear o ideal pro mundo é ambos se desarmarem não vai rolar não vai rolar como que a gente pode fazer pros dois se desarmarem? comunicação sinalização compromisso ameaça aqui da guerra não dá pra ameaçar o que que a gente faz pra sinalizar que você vai se desarmar? difícil né? vai desativar plantas nucleares o que que você vai fazer pra gerar um compromisso crível forte que você vai se desarmar e mesmo assim se você se desarmar puxa talvez eu não me desarme também difícil né? coordenar essa situação complicado coordenar essa situação tá? então seria melhor pra cada país e pro mundo se desarmar né? do que os dois se armarem mas a estratégia dominante de cada um deles vai levar pra o armamento mútuo levou pro armamento mútuo trazendo pras empresas jogo da publicidade e da propaganda então aqui acho que vocês não lembram disso na década de 90 era muito muito famosa as duas marcas Marlboro e Camel patrocinavam Fórmula 1 Marlboro a McLaren do Senna e a Camel a Williams do Mansell e do Prost muito poderosas dominavam o mercado de cigarro no mundo então tem uma decisão a ser feita aqui elas anunciam fazem propaganda ou não anunciam não fazem propaganda tanto uma quanto outra né? as estratégias de uma ou de outra é anunciar ou não anunciar qual que é o melhor dos mundos hein? o melhor dos mundos seria as duas não anunciarem né? se elas não gastam dinheiro com isso mantém o market share concorda? mas será que vai acontecer isso? vamos ver qual que vai ser a estratégia da Camel se a Marlboro decidir anunciar fazer propaganda ela anuncia também e lucra 3 bi ou ela não anuncia e lucra 2 bi? anunciou ela anuncia e se a Marlboro não anunciar não fazer propaganda a Camel o Camel ela anuncia e fatura lucra 5 bi ou ela não anuncia e fatura 4? anunciou anuncia também tem estratégia dominante para ela? sim com certeza que é anunciar então a Camel sempre vai anunciar independente do que a Marlboro fizer sempre certo? estratégia dominante e para a Marlboro? vamos ver se tem qual que é a estratégia da Marlboro se a Camel ela anuncia o que a Marlboro faz? ela anuncia também e lucra 3 bi ou ela não anuncia e lucra 2 bi? anuncia anuncia e se a Camel não anunciar não fazer propaganda a Marlboro ela anuncia e fatura 5 bilhões ou ela não anuncia e lucra 4 bi? anuncia ela anuncia também tem estratégia dominante para a Marlboro? sim que é anunciar também a Marlboro sempre vai anunciar independente do que a Camel decidir então aqui a gente vai ter o equilíbrio de Nash guiado por estratégias dominantes certo? não é o melhor do mundo nem para elas nem para a sociedade tanto é que governos alguns governos proíbem propaganda de cigarro para desestimular o consumo de cigarro então o ideal do ponto de vista social e para as empresas é não anunciarem por quê? porque elas gastam milhões gastavam né aqui no Brasil por exemplo milhões para fazer anúncio em TV vocês são jovens ainda mas se chamar o bolo tinha até o cara do cavalo lá que andava de cavalo ficou bem famoso morreu até de câncer de pulmão eu acho não sei se é pequenininho gastam milhões fortunas centenas de milhões de dólares de reais para fazer propaganda para anunciar para uma roubar negócio da outra cada anúncio anula o efeito de uma para outra os produtos são muito similares e aí o lucro das duas acaba caindo seria o melhor para as duas virem para cá né cooperarem e não anunciarem tá ou o governo se quiser regular esse mercado fala cara não pode mais fazer anúncio porque aqui vai ter um custo social muito forte de tratar os doentes de câncer por conta de cigarro ou de doenças derivadas do fumo tá mas olha só que interessante quando o governo proíbe o anúncio o que vai acontecer com o lucro delas vai aumentar certo esses milhões de dólares aí vai tudo para o lucro delas elas vão ficar felizonas e sem propaganda é difícil entrar um novo entrante né uma barreira de entrada para você quebrar ela uma forma de você quebrar uma barreira de entrada é fazer propaganda você proibindo fazer propaganda você mantém seu market share sem gastar dinheiro com marketing fantástico aumentou seu lucro novamente para chegar num bem estar social aqui vai ter que ter comunicação sinalização compromisso aqui pode fazer uma ameaça mas não tem como ameaçar ou te matar se você fizer propaganda não não é bem assim né talvez como retaliação e esse jogo aqui também jogo da propaganda temos a empresa A e a empresa B as estratégias aqui faz propaganda ou não faz propaganda para as duas então ó se a empresa B fizer propaganda o que a empresa A faz ela faz propaganda também e lucra 5 ou não faz propaganda e não lucra nada e aí faz propaganda ela faz propaganda e se a empresa B não fizer propaganda a empresa A faz propaganda e lucra 8 ou ela não faz propaganda e lucra 2 faz propaganda faz propaganda a empresa A tem estratégia dominante sim tem ela sempre vai fazer propaganda independente do que a empresa B decidir e a empresa B vamos ver as estratégias as estratégias da empresa B se a empresa A fizer propaganda O que a empresa B vai fazer? Ela vai anunciar, vai fazer propaganda e vai lucrar 10? Ou ela não vai fazer propaganda e vai lucrar 6? Vai fazer. Vai fazer propaganda. E se a empresa A não fizer propaganda? A empresa B, ela faz propaganda também e lucra 15? Ou ela não faz propaganda e lucra 20? Não faz. Não faz propaganda. A empresa B tem estratégia dominante? Não. Não. O que a empresa B faria, então? Depende do que a empresa A faz, né? Perfeito. Vai depender do que a empresa A faz. E o que a empresa A vai sempre fazer? Propaganda ela vai fazer. Eita, a empresa A, não importa o que a empresa B fizer, ela sempre vai fazer propaganda. A empresa B, se tiver essa leitura de ambiente bem feita, souber que a estratégia dominante da empresa A é fazer propaganda, o que ela vai fazer? Vai fazer também. Ela também vai fazer, para lucrar 10 em vez de lucrar 6. Pronto. Qual que vai ser o nosso Nash? Nosso equilíbrio de Nash vai ser aqui. Ambas vão acabar fazendo propaganda, certo? As duas não fazerem propaganda não é equilíbrio de Nash. Por quê? Dado que a empresa B não faz propaganda, a empresa A faria propaganda, ela mudaria a sua escolha? Dado que a empresa B está aqui, a empresa A faria propaganda? Faria. Ela sairia daqui, ela mudaria a sua escolha. Ela melhoraria a sua situação, dado que a empresa B não faz propaganda? Fazendo propaganda. Já deu para ver que aqui não é Nash, certo? Então basta apenas uma das partes já ter incentivo de mudar unilateralmente de decisão, dado o que a outra está decidindo, que já não gera Nash, hein? E esse processo de chegar na estratégia da empresa B a partir da estratégia dominante da empresa A, a gente dá o nome de indução retroativa. E é isso que gerou o Nash. Agora olha só esse jogo dos lutadores. É um jogo sequencial em que o lutador A vai decidir primeiro. Então o lutador A vai ter que decidir se ele vai desafiar o lutador B para a luta ou ele não vai desafiar. E o lutador B vai ter que decidir posteriormente a decisão do lutador A, se ele aceita o desafio e luta ou se ele é covarda e fica quieto. Então olha só, se o lutador A desafia e o lutador B luta, o lutador A fica com menos 2 de utilidade e o lutador B fica com menos 1 de utilidade. Se o lutador A desafia e o lutador B acovarda, cada um fica com 1 de utilidade. E se o lutador A não desafiar, o lutador A fica com 0 de utilidade e o lutador B fica com 2 de utilidade. É indiferente para o lutador B lutar ou acovardar, uma vez que ele não é desafiado, nada acontece. Então vamos ver a estratégia dos lutadores aqui. Então o lutador A, se o lutador B luta, deixa eu marcar aqui, o lutador B luta, o que que o lutador A ele decide? Ele desafia ou não desafia o lutador B? É melhor ele desafiar e ficar com utilidade de menos 2, bem-estar de menos 2? Ou é melhor ele não desafiar e ficar com utilidade e bem-estar de 0? Melhor ele não desafiar. E se o lutador B acovarda, o que o lutador A decide? Ele desafia e fica com 1 de utilidade ou não desafia e fica com 0 de utilidade? Opa! Se o lutador B acovarda, o lutador A desafia, claro! Agora vamos dar uma olhadinha nas estratégias do jogador B, do lutador B aí nesse caso. Então se o lutador A desafia, deixa eu marcar aqui desafia para o lutador A, o que que o lutador B faz? Ele luta e fica com utilidade de menos 1, bem-estar de menos 1? Ou ele é covarde e fica com utilidade de 1? Melhor ele acovardar nesse caso e ficar com a utilidade de 1. E se o lutador A não desafia, ele não precisa fazer nada, né? Não precisa decidir entre lutar ou acovardar, vai dar na mesma. Não precisa fazer absolutamente nada, nada a ser feito. É indiferente para ele. Então note que o lutador B, ele não luta, ele acovarda, certo? Se ele for desafiado, melhor para ele é acovardar. Então o lutador B não luta. Então nem adianta o lutador B dar uma de machão, fortão, ficar vai desafia aí que eu quero ver. Quero ver se você é homem, vai me chamar para a briga, quero ver que eu luto com você. Vou te dar uma lição, você vai ver o que você merece. Lutar para o lutador B não é uma ameaça crível, é uma ameaça vazia. Porque aqui a gente sabe, olhando a matriz de payoff, que uma vez desafiado ele vai acovardar. Se o lutador A souber disso, lembra da indução retroativa que a gente acabou de ver? Se o lutador A souber que o lutador B, uma vez desafiado, ele acovarda, o que vai acontecer? Uma vez que o lutador B não luta, então vou pegar aqui, o lutador B acovarda. Se o lutador B acovarda, é melhor o lutador A desafiar, porque ele fica com utilidade de 1 em vez de utilidade de 0. Então aqui, por indução retroativa, desafiar e acovardar vai dar nesh. Vamos ver se é verdade? Dado que o lutador A desafia, o lutador B tem incentivo de mudar de opção e lutar? Não, ele perderia utilidade. E dado que o lutador B acovarda, o lutador A tem incentivo de mudar de decisão e não desafiar? Não, ele também perderia utilidade. Então aqui é um equilíbrio de nesh. Nesse caso, a gente teria outro equilíbrio de nesh, que seria não desafiar e lutar, né? Mas essa seria uma estratégia fracamente dominada. Note que esse quadrante de não desafiar e lutar também é nesh, porque uma vez que o lutador B decide lutar, o lutador A não tem incentivo de desafiar. Ele perderia utilidade. E aí, dado que o lutador A não desafia, o lutador B é indiferente, né? Por isso que a estratégia é fracamente dominada. Ele é indiferente entre lutar e acovardar, uma vez que não tem o desafio. Quando a gente fala de jogos sequenciais, como esse, fica super fácil e intuitivo visualizar esse jogo, essa dinâmica, através de uma árvore de decisão, na forma extensiva do jogo. Que é o que a gente apresenta aqui, né? Então, primeiro, o lutador A decide se vai desafiar ou não vai desafiar. E, posteriormente, a decisão do lutador A, o lutador B vai decidir se luta ou se acovarda, ou não luta. Então, com uma árvore de decisão, a gente consegue ver a sequência de decisão. Primeiro decide o lutador A, depois decide o lutador B. A gente consegue ver o que o lutador B sabe para tomar sua decisão. No caso, ele vai saber se ele foi desafiado ou não. E também sabemos, conseguimos ver aqui o payoff das partes, né? Por exemplo, se o lutador A não desafia, o payoff dele é 0 e o payoff, o resultado do lutador B, é 2. Se o lutador A desafia e o lutador B luta, o payoff do lutador A é menos 2 e o payoff do lutador B é menos 1. Se o lutador A desafia e o lutador B se acovarda, o payoff do lutador A é 1 e o payoff do lutador B é 1. E fica fácil da gente ver qual vai ser o equilíbrio de Nash. Porque o que acontece? Se o lutador A desafia, ele sabe que o lutador B vai se acovardar. A gente consegue ver aqui claramente, uma vez que há o desafio, o payoff do lutador B é maior quando ele não luta. Sabendo que o lutador B não luta, como a gente mencionou, o que o lutador A faz? Ele desafia e fica com payoff de 1 ou não desafia e fica com payoff de 0? Opa, é melhor desafiar e ficar com payoff de 1. Está aqui o nosso equilíbrio de Nash. Então, para jogos sequenciais, fica super fácil e intuitivo a gente também ler o jogo e visualizar o jogo através da forma extensiva ou, em outras palavras, com uma árvore de decisão. Fica bem didático, fica bem fácil também de enxergar o jogo por aí. Então, jogo dos recursos comuns. Mesma coisa, tem duas empresas exploradoras de petróleo aqui. A Arco e a Exxon. Decisões estratégicas que elas têm, elas podem decidir perfurar dois postos de petróleo ou um posto de petróleo. Tanto uma quanto outra empresa tem essa escolha e estratégia a ser feita. Essas estratégias a serem feitas, certo? Do ponto de vista social, o que é melhor para o mundo e para as empresas mesmo? Elas furarem muito posto de petróleo e fazer mal para o meio ambiente, vamos dizer assim. Encher o mundo de petróleo, aumentar ofertas delas e reduzir o preço e reduzir os lucros ou produzir menos? E aí faz bem para o mundo isso e também para o lucro delas. O que vocês acham? Produzir menos, né? É bom do ponto de vista social e para elas também. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Então, a estratégia da Arco. Se a Exxon perfurar dois postos de petróleo, o que a Arco faz? Perfura dois também e lucra quatro ou perfura um e lucra três? Perfura dois. Vai perfurar dois. E se a Exxon perfurar um? E se a Exxon perfurar um posto de petróleo? A Arco perfura dois e fica com lucro de seis ou perfura um e fica com lucro de cinco? Perfura dois. Perfura dois também. Tem estratégia dominante para a Arco? Sim. Tem. Ela sempre vai perfurar dois independente do que a Exxon decidir. E para a Exxon? Se a Arco perfura dois postos de petróleo, a Exxon perfura dois e lucra quatro ou perfura um e lucra três? Perfura dois. Perfura dois também. E se a Arco perfura um posto? A Exxon perfura dois e lucra seis ou perfura um e lucra cinco? Perfura dois também. Perfura dois também. Vai ter estratégia dominante para a Exxon? Sim. Sim. Também vai perfurar dois postos de petróleo independente do que a Arco decidir. Portanto, o equilíbrio aqui vai vir por estratégia dominante. As duas, o equilíbrio de Nash, as duas vão perfurar dois postos de petróleo. Não é o melhor do ponto de vista social. Melhor do ponto de vista social e também para as empresas é cada uma perfurar um pocinho só, né? Elas vão ofertar menos, o preço do petróleo vai subir, vão ter maiores lucros e, além disso, vão sujar menos o ambiente, né? O que daria para ser feito aqui é o governo intervir também, fazer regulamentação. Fala, não, é recurso natural, meu chapa. Recurso natural, seu interesse individual não vai fazer com que você detone a natureza, não. Os bens comuns são limitados, recursos naturais. Não, vou regulamentar isso aqui. Você pode regulamentar. Caso contrário, pelos interesses individuais, pela estratégia dominante de ambas, o equilíbrio de Nash seria aqui, né? Ambas perfurarem bastante petróleo, certo? Então, novamente, para recurso comum tem que tomar cuidado. A gente tem esse dilema do prisioneiro, tá? Essa teoria dos jogos explicando o que acontece. Seria melhor se todo mundo conservasse os recursos comuns. Mas a estratégia dominante é justamente o oposto. É sempre usar excesso desses recursos comuns. Recursos naturais. Para gerar um equilíbrio aí competitivo. Mais um jogo para a gente. Mais um jogo para a gente se divertir. Localização de vendedores de produtos similares. Então, aí eu tenho dois sorveteiros. Sorveteiro A e sorveteiro B. Eles competem em uma praia de 2 quilômetros de comprimento. Grandinha a praia até. Os banhistas encontram-se distribuídos uniformemente pela praia. Então, tem a mesma concentração de banhistas. Em cada pedacinho da praia tem a mesma concentração, a mesma população de banhistas. Os preços dos sorvetes são iguais. São produtos homogêneos. E cada banhista, ele vai comprar do vendedor que está mais perto dele. E é assim que funciona na praia mesmo, né? Você está lá sentado tomando um sol, você compra o sorvete de quem está mais perto de você, né? Você não vai andar o rolo para comprar o sorvete que é tudo igual. E a pré-disposição do banhista para comprar é a mesma, independente de onde ele está na praia. Então, não tem o pedacinho da praia que é de rico, o pedacinho que é dos farofeiros. Não. É a mesma disposição para pagar em cada pedacinho da praia de cada banhista. E aí? Aonde que o sorveteiro A e sorveteiro B vão se posicionar, hein? Vamos dar uma olhada? Aonde vocês acham que eles iam colocar as barraquinhas deles, hein? Está aí a praia. Aonde que eles iam se enfiar? Em posições opostas, né? Ah, boa! Você está falando isso, então, é isso? Você está falando que o A vai ficar no cantinho esquerdo aí e B vai ficar no cantinho direito, em lados opostos. Aqui dividiram a praia no meio, né? Então, o A fica com essa partezinha aqui, os banhistas até essa metade e o B fica com a outra metade. Beleza? Então, naturalmente, os clientes se dividem no meio aí. A metade da esquerda vai para o A e a metade da direita vai para o B. É isso que você pensou? Sim. Ah, legal! Só que imagina que eu sou sorveteiro A. Eu estou muito ganancioso. O que eu posso fazer com a minha barraquinha para ganhar mais dinheiro? O movimento 1. Opa! Eu posso vir um pouquinho para cá, ó. Por que eu posso ir um pouquinho para a direita? Porque eu vou expandir o meu raio aqui de cobertura para a direita e eu não vou perder o que está a minha esquerda, concorda? Sim. Faz sentido? É uma estratégia inteligente? Racional? Sim. Claro! O que o B vai fazer? A mesma coisa. Ah, o B vai fazer a mesma coisa. O B, ele não é bobo. Eu falo, ah, gostei dessa ideia. Ele está roubando um cliente meu. Que safadinho. Eu vou fazer a mesma coisa. Mas vamos supor que o B seja lerdinho da cabeça. Ele demore para perceber isso. Ele demore para perceber que ele está perdendo o cliente. Onde que o A vai botar o carrinho dele? Olha que safadinho o A. Opa! Perdão. Antes disso, né? Aqui dá para ver que claramente os banhistas da esquerda vão precisar andar mais para chegar no sorveteiro A, mas só tem eles e vão até ele, né? Só que ele vai roubar os clientes do B aqui. Então, alguns clientes que estavam perto do centro, do lado da direita, eles vão passar a estar mais perto do A. E aí eles vão ir para o A, tá? É o que a gente discutiu. Agora, o A é super safadinho. O que ele fez para maximizar o lucro dele? Putz, a vida! Ele botou o carrinho dele bem na frente do carrinho da B. O que vai acontecer nesse cenário extremo? Olha só quanto de mercado que o A vai capturar. Dado que o banhista vai comprar sorvete do carrinho que está mais perto, ele vai pegar toda a praia para ele. Olha que sem vergonha, certo? Agora, o B acordou para a vida. Se o B acordou para a vida, o que o B vai fazer? Agora, o B sentiu drama, acordou para a vida, o que o B faria? Ia se movimentar. Ah, ele ia retrucar, né? Ele ia botar o carrinho dele aqui na frente do A. Pronto, retalhou. Agora, o B pegou toda a praia para ele, certo? E o A ficou com esse pedacinho só aqui. O que o A vai fazer? Não vamos fazer barraco na praia. O que o A vai fazer? Se movimentar de novo. Ah, ele vai fazer o seguinte, ó. O B entendeu a lógica, né? Se moveu para cá, o A vai vir para cá. Se o A estiver aqui, o que o B vai fazer? Se movimentar. Se movimentar de novo. Até o ponto em que os dois ficam no meio. Pronto, olha o equilíbrio de Nash aqui. Alguém tem incentivo em se mexer aqui? Alguém tem incentivo em se locomover? Botar a barraquinha em outro lugar? Não. Não! Temos equilíbrio de Nash. Dado que o A botou a barraquinha dele aqui, o B não tem incentivo em sair desse lugar. Mesma coisa, dado que o B colocou a barraquinha ali, o A não tem incentivo em mudar a barraquinha dele. E note que os dois estão dividindo 50% do mercado. Acontece isso na praia ou não acontece isso na praia? Você está numa praia que é razoavelmente grande. Não dá raiva que todas as barraquinhas ficam no mesmo lugar? O que uma prefeitura pode fazer sabendo disso? E elas fazem. Demarcam locais? Elas demarcam. Então elas falam o seguinte. Tem uma regrinha dos quiosques em praia, né? Então, ah, aqui vai ter um quiosque, depois de X metros vai ter outro quiosque, depois de X metros vai ter outro quiosque. Poderia ser feito isso. Tá claro? O que mais que tem essa lógica aí? Quando você quer comprar vestido de noiva aqui em São Paulo, aonde você vai? Não tem uma rua que só tem vestido de noiva? Por que será, né? Quando você quer comprar lustres, lâmpadas em São Paulo, tem uma loja que é cheia de lustres e lâmpadas. Ou você vai na Rua da Consolação, ou você vai lá na Santa Efigênia. Por que será, hein? Além do ponto de cooperação, que quando você tem todo mundo concentrado no mesmo lugar, você tem um cluster. Os próprios comerciantes, estando concentrados ali, atraem mais consumidores pra aquele lugar, viram um polo. Também tem essa questão, né? É uma divisão mais eficiente de mercado, dado que o produto não tem grandes diferenciações. Posto de gasolina, padaria, farmácia. Onde tá um, tá outro do lado. Certo? Então tá aqui. Os dois equilibradinhos. O equilíbrio de neve aí vai ser exatamente no centro da praia e cada um vai ter 50% desse mercado. Ninguém tem incentivo em se mexer, tá? Ninguém tem nenhum movimento pra fazer, pra aumentar essa proporção. E esse jogo aí, ó. Temos duas empresas. Empresa 1 e empresa 2. A empresa 1 pode tomar decisão A ou pode tomar decisão B. A empresa 2 pode tomar decisão C ou decisão D. Vamos ver a estratégia da empresa 1? Então pra empresa 1, se a empresa 2 optar por C, o que a empresa 1 faz? Ela joga A e ganha 2? Ou joga B e ganha 0? Joga A. Joga A. E se a empresa 2 escolher D? A empresa A, ela joga A e ganha 0? Ou ela joga B e ganha 3? Joga B. Joga B. A tem estratégia dominante? Não. Não. Não tem estratégia dominante. A decisão da empresa 1, perdão, não A, a empresa 1 vai depender do que a empresa 2 decidir, tá? Na mulher, né? Empresa 2. E a empresa 2? Se a empresa 1 jogar A, o que a empresa 2 vai fazer? Ela joga C e ganha 1? Ou joga D e ganha 4? Joga D. Joga D. Vai ganhar 4. E se a empresa 1 jogar B, o que a empresa 2 faz? Ela joga C e ganha 1? Ou joga D e ganha 0? Joga C. Joga C. Tem estratégia dominante para 2? Não. Não tem estratégia dominante. Aqui vai depender do que a empresa 1 decidir, a estratégia dela. Tem Nash nesse caso? Vamos ver se tem Nash? Vamos procurar se tem Nash. Nos outros exemplos, tinha Nash. Todos os outros exemplos que a gente fez, mesmo não tendo estratégia dominante, teve Nash. Vamos ver se nesse tempo. Esse processo que a gente vai ver novamente é extremamente fácil, simples, prático e ágil. A gente vai marcar qual que é a decisão de um jogador, dado que o outro competidor escolheu. Então, olha só. Se a empresa 2 escolher C, o que a empresa 1 faz? Escolhe A e ganha 2? Ou escolhe B e ganha 0 de bem-estar de utilidade? Escolhe A, ganha 2. Vou marcar aqui. E se a empresa 2 escolheu D, o que a empresa 1 escolhe? Escolhe A e ganha 0 de utilidade de bem-estar? Ou escolhe B e ganha 3 de utilidade de bem-estar? Escolhe B e ganha 3 de utilidade de bem-estar? Vou marcar aqui a opção da empresa 1, nesse caso. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a empresa 2. Dado que a empresa 1 escolhe A, o que a empresa 2 faz? Escolhe C e ganha 1 de bem-estar de utilidade? Ou escolhe D e ganha 4? Escolhe D e ganha 4, maior que 1. Vou marcar aqui, marcado. E dado que a empresa 1 escolhe B, o que a empresa 2 faz? Escolhe C e ganha 1? Ou escolhe D e ganha 0? Escolhe C e ganha 1, maior que 0, aqui de bem-estar de utilidade, marcado a decisão da empresa 2. Perceba que nesse cenário não temos nenhum quadrante com duas marcações conjuntas. O que quer dizer? Que não temos Nash nesse jogo. Não temos equilíbrio de Nash. Ou seja, dado o que um jogador, o que uma empresa está escolhendo, a outra tem incentivo em mudar de decisão. Ela vai ficar melhor. Vai melhorar a situação das empresas, dado que a outra companhia está escolhendo. Nossa, professor, não acredito. É isso mesmo? É tão fácil, tão rápido, tão simples esse processo. Não acredito que não tem Nash. Vamos confirmar quadrante por quadrante? Vamos lá. Nesse quadrante aqui, dado que a empresa 2 jogou C, a empresa 1 tem incentivo em mudar? Dado que a empresa 2 jogou C, a empresa 1 tem interesse em virar casaca e jogar B? Não. Não. Opa, um ponto positivo para ser Nash. Se tiver 2 positivo aqui, vira Nash, hein? Nenhuma tem incentivo em mudar. Dado que a empresa 1 jogou A, a empresa 2 tem incentivo em mudar? Sim. Tem. Ai, não é Nash. Se uma das duas tem interesse em mudar, dado que a outra está fazendo, não é Nash. Vamos ver esse quadrante aqui, ó. Dado que a empresa 2 jogou C, a empresa 1 tem interesse em mudar? Tem, né? Se eu estou aqui. Tem, aqui tem. Então aqui já melou, ó. Aqui já dá para ver que não é Nash, tá? Porque a empresa 1 mudaria de decisão. E a empresa 2 mudaria? A empresa 2 que não mudaria, dado que a 1 jogou B. Então aqui já deu para ver que não é Nash. Vamos ver os outros quadrantes, ver se a gente acha algum Nash aqui. Dado que a empresa 2 jogou D, a empresa 1 tem interesse em mudar? Sim. Tem. Já dá para ver que não é Nash. E dado que a empresa 1 jogou A, a empresa 2 tem incentivo em mudar? Não. Aqui ela perderia, ó. Certo? Ela perderia. Então, ponto positivo, mas já dá para ver que não é Nash. Então até agora não temos Nash. Só sobrou um quadrante aí. Vamos ver se esse último é Nash. Dado que a empresa 2 jogou D, a empresa 1 tem interesse em mudar? Suspense. Dado que a empresa 2 jogou D, a empresa 1 tem interesse em mudar a decisão dela? Não. Opa, ponto positivo para ser Nash. Será que vai ser Nash? Dado que a empresa 1 escolheu B, a empresa 2 tem incentivo de mudar? Sim. Sim. Já era. Não é Nash. Aqui não tem equilíbrio de Nash. Nem sempre a gente vai ter equilíbrio de Nash nos jogos aí. Nem sempre a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio. E jogos sem equilíbrio de Nash tem uma coordenação das atividades entre os jogadores muito mais difícil. É muito mais difícil eles combinarem as estratégias. Eles cooperarem. Eles colaborarem. Porque dado que um está decidindo, que um está jogando, o outro jogador, o outro competidor, tem interesse em mudar. Ele ficaria numa situação melhor caso ele mude de decisão. Então a coordenação, colaboração e cooperação em jogos sem equilíbrio de Nash é muito mais complicada. Vai exigir muito mais esforço, investimento, negociação e trabalho entre as partes. Escolha de produto. Dois fabricantes cereais matinais. Temos dois fabricantes cereais matinais nesse mercado. O mercado cereais crocante admite apenas um produtor. E o mercado cereais açucarados admite apenas um produtor também. E cada empresa dispõe de recurso suficiente para lançar apenas um produto. Então não dá para você ter crocante e açucarado. Você tem que escolher um e entrar nesse mercado. Vamos ver esse jogo aqui. É um jogo simultâneo. As empresas vão decidir simultaneamente. No mesmo espaço de tempo. Certo? Então a empresa A pode decidir em lançar crocante ou pode decidir em lançar açucarado. A mesma coisa para a B. A B pode optar por lançar crocante ou pode optar por lançar o cereal açucarado. Vamos ver a estratégia dessas companhias. Então se a empresa B lançar crocante, o que a empresa A vai fazer? Ela vai lançar crocante também para concorrer e vai ter prejuízo de 5? Ou vai lançar açucarado e ter lucro de 20? Vai lançar açucarado. Vai lançar açucarado. E se a empresa B lançar açucarado, o que a empresa A vai fazer? Lançar crocante e ter lucro de 10? Ou lançar açucarado para concorrer e ter prejuízo de 5? Crocante. Lançar crocante. Não vai ter estratégia dominante a empresa A. A estratégia dela vai depender do que a B faz. Vamos ver a empresa B. Alternativas para ela. Se a A escolher crocante, o que a B faz? Lança crocante para concorrer e ter prejuízo de 5? Ou lança açucarado? Açucarado. Açucarado. E se a empresa A escolher açucarado? O que a empresa B vai fazer? Ela lançaria açucarado para perder 5? Ou crocante para ganhar 10? Crocante. A B tem estratégia dominante? Também não. A estratégia da B, a decisão da B vai depender do que a A decidir. Tem Nash? Tem equilíbrio de Nash nesse mercado? Nenhuma das duas tem estratégia dominante. Mas vai ter Nash? Lembrando que Nash é a melhor decisão que uma toma, dado o que a outra fez. Então, as empresas não têm intenção, incentivo, melhoria alguma e mudar de decisão, dado o que a outra está fazendo. Bem simples resolver isso daqui, conforme a gente já viu. Então, a gente vai marcar as decisões dos participantes, dos jogadores, dado o que o outro está fazendo. Então, vamos supor aqui. Então, se a empresa B optar por lançar crocante, vamos marcar as decisões da empresa A. A empresa A escolhe crocante também ou a empresa A escolhe açucarado? Vimos que a empresa A escolhe açucarado. Vou marcar aqui porque 20 é maior do que menos 5. E dado que a empresa B escolhe açucarado, o que a empresa A vai fazer? Escolhe crocante e fica com 10 ou escolhe açucarado e fica com menos 5? Escolhe crocante. Vou marcar aqui crocante e fica com 10. Agora, vamos ver o lado da empresa B. Dado que a empresa A escolhe crocante, o que a empresa B faz? Escolhe crocante também e fica com menos 5? Ou escolhe açucarado e fica com 20? Escolhe açucarado e fica com 20. Vou marcar aqui e já deu para ver que esse quadrante é Nash. Temos duas marcações aí. E dado que a empresa A escolhe açucarado, o que a empresa B vai decidir? Vai decidir lançar crocante e ficar com 10 de resultado, de payoff? Ou vai decidir lançar açucarado e vai ficar com menos 5 de payoff? Aqui, ela escolhe por crocante e fica com 10 de payoff. Então, claramente, aqui nesse exercício, nesse exemplo, a gente tem dois Nashs também. Aonde uma empresa lança açucarado e outra empresa lança crocante. São esses dois quadrantes assinalados para vocês, os nossos equilíbrios de Nashs. Temos dois equilíbrios de Nashs nesse caso. Aqui, por exemplo, quando a A decide lançar açucarado, a B não tem incentivo de mudar. Quando a B decide por crocante, A não tem incentivo de mudar. A mesma coisa aqui. Quando a B lança açucarado, A não tem incentivo de mudar. Quando a A lança crocante, a B não tem motivo para mudar para crocante também. Então, temos dois Nashs aqui. Agora, vamos fazer a mesma coisa para um jogo sequencial. O que é um jogo sequencial? É quando uma empresa vai jogar primeiro que a outra, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que a A jogue primeiro. Se a empresa A vai jogar primeiro, o que ela vai escolher? Se ela tem esse poder de jogar primeiro, ela joga crocante ou joga açucarado? Ela escolhe lançar o crocante ou escolhe jogar o açucarado? Vamos pensar. Se ela jogar o crocante, o que a B vai jogar? Açucarado. Açucarado, certo? Então, se ela jogar o crocante, o payoff dela vai ser de 10. Faz sentido? E se ela jogar o açucarado, o que a B vai escolher? Crocante. Crocante. O payoff dela vai ser de 20. O que ela vai escolher? Lançar o crocante ou o açucarado? Ela tem esse benefício de jogar primeiro. Vamos supor que a fábrica dela esteja mais pronta para produzir. Ela pode escolher. Ela vai se antecipar. O que ela vai escolher? Ela vai jogar açucarado. Dado que ela joga açucarado, a B vai jogar crocante. Tá aí o equilíbrio. Tá certo? Vai ganhar 20, A. Qual é o valor da A jogar primeiro que a B, hein? Então, a gente viu, se A jogar primeiro, ela vai ganhar 20. Faz sentido? Se A jogar primeiro, é certeza que ela vai ganhar 20. Óbvio, nem tudo é certo na vida. Mas se essas previsões estiverem incorretas e se materializar, o payoff dela é de 20. E se a B jogar primeiro? O que a B escolheria? Açucarado também. A B escolheria açucarado se ela fosse jogar primeiro. Ó, porque se ela fosse jogar crocante, a empresa A escolheria açucarado e ela ganharia 10, certo? Se ela jogasse açucarado, a empresa A escolheria crocante e ela ganharia 20, tudo bem? Então, olha só. Se a empresa A deixar a empresa B decidir primeiro, quanto que ela vai ganhar? 10, né? Se ela jogar primeiro, a empresa A ganhar 20. Quanto que vale ela jogar primeiro? Vis-a-vis deixar a empresa B jogar primeiro? 10. 10. Até quanto a empresa A poderia investir para dar para ela essa velocidade de se antecipar e lançar primeiro? Até 10 ela poderia investir, né? Porque essa diferença, ela recuperaria tendo mais ganho. Mas o que faz sentido para vocês? Então, o valor dela jogar primeiro que a empresa B é 10, certo? Ela poderia investir até 10 dinheiros para fazer com que ela se antecipa e escolha sair na frente para lançar açucarado primeiro. Então, aqui teria todo o esforço, todo o incentivo para a empresa A, de fato, fazer investimentos até 10 dinheiros, até 10 milhões, 10 milhões que seja, para se antecipar a empresa B e lançar a linha de açucarado primeiro. Caso contrário, tem 10 na mesa aí que ela perderia. Faz sentido para vocês? Sim. Então, quando a gente tem um jogo sequencial, puxa, ver quem joga primeiro faz toda a diferença. Lembra do jogo do casal? Jogo do casal, a batalha do sexo, mesma coisa. Quem joga primeiro, ganha mais. Tem valor por jogar primeiro. E vimos também que jogos sequenciais podem ser apresentados na sua forma extensiva por meio de uma árvore de decisão. E aí é gosto do preguês. Como você preferir apresentar o jogo? Ou na forma matricial que a gente acabou de ver, ou na sua forma extensiva por uma árvore de decisão. Árvore de decisão, ela é intuitiva, ela é fácil de entender. Através de uma árvore de decisão, a gente vê quem está jogando primeiro que quem, o que os competidores, o que os jogadores sabem antes de tomar sua decisão. E também conseguimos ver os payoffs das estratégias para cada jogador. Então, olha só, quando a empresa A joga primeiro, quando o jogador A joga primeiro, a empresa A pode escolher crocante ou açucarado. Se a empresa A optar por crocante, a empresa B vai já saber do que foi escolhido pela empresa A. A empresa A joga primeiro. Então, se a empresa A joga crocante, a empresa B pode jogar crocante ou açucarado. Aqui estão os payoffs. Então, se a empresa B jogar crocante, ela fica com menos 5 de payoff, de utilidade, de resultado. Se ela lançar açucarado, ela fica com 20 de payoff, de resultado. O que a empresa B vai escolher se a empresa A jogou primeiro crocante? Ela vai escolher açucarado. Claro, 20 é maior que menos 5. Agora, se a empresa A lançar primeiro açucarado, o que a empresa B faz? Já sabe que a empresa A jogou açucarado. Ela joga crocante e ganha 10 de payoff, de resultado. Ou joga açucarado e fica com menos 5 de payoff? Opa, se a empresa A joga açucarado, a empresa B vai escolher crocante, porque 10 é maior do que menos 5. Então, olha só, vamos comparar aqui os resultados. Então, se a empresa A lançar crocante, a empresa B vai jogar açucarado e o payoff da empresa A vai ser de 10. Agora, se a empresa A lançar açucarado, racionalmente, a empresa B vai escolher lançar crocante. O payoff da empresa A vai ser de 20. Assumindo que a empresa B vai ser racional em sua decisão, o que a empresa A escolheria? Jogar crocante e ficar com 10 de payoff de resultado ou jogar açucarado e ficar com 20? Ela vai jogar açucarado. A empresa A joga primeiro, ela escolhe açucarado. Consequentemente, a empresa B, se tomar uma decisão racional, escolhe crocante, igual a gente viu. A empresa A vai ter um payoff de 20. Facinho de enxergar. Agora, vamos ver a empresa B jogando primeiro. É o mesmo cenário, pessoal. Se a empresa B joga crocante, A pode jogar crocante e ficar com menos 5 de payoff ou jogar açucarado e ficar com 20? A empresa A vai escolher jogar açucarado, porque 20 é maior que menos 5. Já se a empresa B lança açucarado, a empresa A pode lançar em seguida, um jogo sequencial crocante e ficar com 10? A empresa A pode jogar açucarado e ficar com menos 5? A empresa A vai jogar crocante para ficar com 10, que é maior que menos 5. Então, assumindo que a empresa A vai tomar decisões racionais, se a empresa B jogar crocante, a empresa A vai jogar açucarado e a empresa B vai ficar com 10 de payoff. E se a empresa B lançar primeiro açucarado, sendo racional, a empresa A vai jogar crocante e a empresa B vai acabar ficando com 20 de payoff. Então, o que vai acabar acontecendo? A empresa B também vai ter incentivos de lançar açucarado primeiro. E nesse caso, se a empresa B jogar primeiro, a empresa B vai ganhar 20 de payoff de resultado e a empresa A, que está jogando em segundo lugar, aqui jogador número 2, vai ficar com 10. Então, resumindo nossa conclusão, por meio de uma árvore de decisão dessa vez, em relação ao fato da empresa B jogar primeiro, o valor da empresa A jogar primeiro é de 10. Essa diferença aqui, porque se a empresa A joga primeiro, ela fica com 20. E se a empresa A joga depois, joga em segundo lugar, se a empresa B joga primeiro, a empresa A fica com 10 de payoff. Então, essa diferença é quanto que vale para a empresa A jogar primeiro que a empresa B, não deixar a empresa B jogar primeiro. Então, ela poderia investir até 10 dinheiros nessa escala monetária para jogar primeiro que a empresa B tem valor novamente para as empresas nesse mercado lançar primeiro o açucarado. Tudo bem? E o que uma empresa pode fazer para conquistar uma posição vantajosa no mercado? Um oligopólio. Ela pode tentar barrar outras empresas de entrar nesse mercado. Ela pode fazer uma política de preços que induz as concorrentes a reduzir a produção, ou até mesmo abaixar seu preço, ou abandonar o mercado, uma política mais predatória. Ela pode fazer acordos com outras empresas. Implícito, né? Explícito também dá problema, mas explícito com certeza vai dar problema. E, por exemplo, nesse caso nosso dos biscoitinhos, dos cereais? Bom, faz sentido eu me mover primeiro. O que eu posso fazer para sinalizar para o meu oponente que eu vou me mexer primeiro, hein? Eu sou a empresa A. Para mim tem vantagem. Para a empresa B também tem vantagem dela se mexer primeiro. Mas vamos imaginar que a gente é a empresa A aqui. O que eu posso fazer para sinalizar, para mostrar para a empresa B, ó, não vem não, hein? Eu estou para lançar o produto açucarado. Eu vou lançar o açucarado. O que eu posso fazer para sinalizar que eu vou lançar primeiro? Para mostrar que eu vou escolher açucarado. Isso tem vantagem para mim. O que vocês sugerem? Para a empresa B não, de jeito nenhum, lançar açucarado primeiro que eu. O que eu posso fazer para dar esse primeiro movimento? O que vocês sugerem? E aí, pessoal? Falar ou fazer alguma coisa. Falar é algo incrível. Você vai chegar, você é o CEO da companhia. Você é o presidente da companhia. A presidente da companhia. Você pega o telefone. Ô, empresa B, segura a onda aí que eu vou lançar açucarado, tá bom? Beijo, tchau. E desliga o telefone. Não, você faz um anúncio oficial. Tipo o quê? O que seria um anúncio oficial? Não sei, tipo, sei lá, divulgação nas redes sociais, alguma coisa assim. A empresa B, ela vai acreditar nisso? Você mandou, escreveu uma cartinha, botou no site da empresa. Eu vou lançar um produto açucarado. É uma sinalização forte? Não, você teria que realmente lançar o produto. Não precisa lançar o produto. Você ainda não vai ter como lançar o produto. Mas o que você poderia fazer para sinalizar fortemente que você vai lançar o produto açucarado? Para B não se antecipar a você? Só falar não vai contar muito, não. A empresa B pode acreditar se ela for ingênua ou se ela for espertinha. Ah, putz, desculpa o francês, mas vai falar. Caguei, caguei para a sua comunicação. O que você pode fazer para sinalizar uma sinalização forte? A empresa vai falar, caramba, de fato ela vai lançar o açucarado, hein? Meu Deus. Lembra que uma sinalização forte envolve compromisso. E compromisso envolve investimento alto. Quanto mais alto o investimento, mais forte o compromisso, mais forte a sinalização ou ameaça. O que a empresa poderia fazer nesse sentido? Um investimento para garantir compromisso em lançar o produto açucarado. Só falar, botar no site, botar nas redes sociais, putz, investimento zero. Zero compromisso. O que seria forte? Uma sinalização forte você vai lançar o açucarado. Você sentou com o seu time, com a sua direção, você é o CEO, você é a presidente da companhia. Você já percebeu que você tem que lançar o açucarado primeiro, certo? Tem que antecipar a empresa B. O que você vai fazer para sinalizar? Você está para lançar o açucarado para ninguém entrar na sua frente. Não vai ter problema. O que você fala para a sua equipe? Manda a cartinha, não vale. Vocês brigaram com o namorado ou com a namorada. Mandar a cartinha para perdoar, vale a pena? Postar potinho na rede social dizendo que te amo, vale a pena para perdoar uma traição? Para sinalizar que você ama a pessoa? O que tem que fazer? O que vocês exigiriam para reconciliar com alguém? Para ter uma sinalização forte que a pessoa te ama? Ela não tem que investir tempo e dinheiro em você para sinalizar que te ama? Só falar não vai adiantar. Tem que sinalizar, tem que se comprometer, tem que demonstrar. O que a companhia poderia fazer para demonstrar? Sinalizar que ela está comprometida com uma estratégia. Investir, ela poderia já comprar matéria-prima. Ela poderia já formatar a fábrica dela para fazer o açucarado. Ela poderia pagar uma campanha publicitária falando que ela já vai lançar o açucarado, que tem novidades no mercado, aguardem. Aí sim é investimento crível. É uma sinalização forte, é uma sinalização crível. Você criou um compromisso. Você investiu para passar aquele sinal. Pronto. Aí é bem capaz que você dê o primeiro movimento mesmo para lançar o açucarado. Mandar cartinha, só falar, é uma sinalização vazia. Sem base crível. Lembra que eu falei para vocês? É igual mãe ameaçar o filho depois de uma travessura, né? Vou te matar, seu pestinha. Pô, zero crível essa sinalização. É igual mãe falando para o filho, ah, vou te bater. Se a mãe não está com o chinelo na mão, ei, o que o filho faz? Dá risada, né? Ah, agora se a mãe pegar o chinelo e levantar a mão, opa, aí é uma ameaça crível. Ela fez investimento para bater no filho. Pegou o chinelo. Empresa é a mesma coisa. O mundo é assim, né? Você quer sinalizar que você é boa? O que você faz para sinalizar para o seu empregador que você vai ser uma boa analista, uma boa estagiária? O que vocês usam para fazer essa sinalização? Vocês são fera? Vocês são diferenciados? E aí? Como que você sinaliza que você é boa? Ou que você é bom? Eu invisto o meu tempo trabalhando, invidicando. Pode ser. Tempo é uma boa. Experiência e reputação, você gastou tempo e muito esforço construindo uma reputação. Então reputação é uma sinalização fortíssima. Mas para estagiário, primeiro emprego, você não tem essa sinalização. Você não tem tempo de carreira ainda, que é o caso de vocês. O que você tem para sinalizar que você é boa ou que você é bom? Você não tem reputação ainda. O que você tem para sinalizar para o seu empregador que você é diferenciado? Para maximizar seu lucro, sua utilidade, seu bem-estar, para ganhar mais, para ter um emprego melhor? Como que você sinaliza? Não quer dizer que você seja boa ou bom, mas está tentando sinalizar isso. O que seria uma boa sinalização? Tipo ter ido atrás de conhecimentos, ter estudado, coisas assim? Sim. Seu diploma. Quando que seu diploma é uma boa sinalização? Não, eu ia falar quando você tem ele. Se eu peguei meu diploma no curso do Zé das Couve, é uma sinalização que eu sou bom? Por que não? Você tem um diploma. Por que não é uma sinalização forte que você topa? Ah, porque tem isso de dependência da instituição. E por quê? O que está por trás disso? A reputação. Sim, é isso aí. Porque para ter entrado naquela instituição e ter se formado naquela instituição, cara, você teve que estudar bastante. Você teve que investir ou muito tempo e ou muito dinheiro naquilo. Quanto mais forte, mais puxado, mais renomado essa instituição, o que está por trás dessa sinalização é que você investiu muito tempo, muito esforço e muito dinheiro para conseguir aquilo. Ponto. Você tem uma boa sinalização que você é top, certo? Porque exigiu de você um compromisso e um investimento parrudo para você ter aquilo. Mas ter um bom diploma, ter uma boa formação, ter uma certificação numa escola de ponta, quer dizer que você realmente é muito bom? Não. Não quer dizer nada que você é realmente muito bom. É apenas uma sinalização, hein? O que vai dizer se você é bom ou não é bom, conforme vocês mesmos disseram, é o seu desempenho, são suas entregas, é a sua força de vontade, sua responsabilidade, a sua reputação que a gente vai construindo com o passar do tempo. Então não vai ficar se achando aí pelo fato de você ter um diploma de uma instituição renomada, ficar se achando o último refrigerante do deserto porque você tem uma boa certificação. Cuidado para não ficar deitado em berço esplêndido esperando as coisas acontecerem, cair no seu colo pelo fato de você ter uma boa certificação, um bom diploma, hein? Cuidado. Cuidado com essa arrogância. O que diz realmente se um funcionário, se um estagiário, se um analista, se um gerente, se um diretor é bom ou ruim, são suas entregas, seus resultados com o passar do tempo. A sinalização, ela vai te ajudar com uma entrevista, vai te abrir portas no seu primeiro emprego, provavelmente, mas não vai garantir que você seja, de fato, um bom funcionário, um bom colaborador. Isso daí, como vocês mesmos disseram, vem com tempo, vem com reputação, vem com entrega. E da mesma forma, se você não tem uma certificação, um bom diploma de uma instituição extremamente renomada, óbvio que não é para você desanimar, as coisas não são determinísticas na vida. Vá atrás, se esforce, entregue bons resultados, força de vontade, busque conhecimento, que as coisas vão acontecer. A mesma coisa para a empresa. Boas certificações é uma boa sinalização. Boas garantias é uma boa sinalização. Investimentos, sunk cost. É um investimento irreversível, você não vai recuperar. É uma baita sinalização. Um país quer fazer guerra com outro. Pô, ele não vai aparecer no YouTube quando o maluco quer guerra, quer ameaça de guerra, ele pega a tropa dele e põe na fronteira. Olha o compromisso que ele gerou, olha o investimento que ele fez. O maluco lá da Coreia, o que ele faz quando ele quer dar uma sinalização que ele está bravinho, que ele quer dinheiro? Ele começa a testar míssel. Não é de graça testar míssel. Envolve o investimento para você jogar míssel lá para o espaço, certo? Ele está se comprometendo. Falando, ó, meu chapa, preciso de grana. E aí, como é que vocês vão fazer? Então, para a empresa é a mesma coisa. Para a empresa as sinalizações são assim também. É investimento que ela faz, seja em marketing, seja em comunicação, seja em construção, sunk cost para fazer fábrica, certo? Redução de preço, sinalizações fortíssimas. Agora, só queria deixar claro um conceito, hein? Temos que prestar atenção. A ameaça vazia é aquela ameaça na qual a empresa, o jogador, não tem interesse em seguir. Ele não teria interesse de perseguir aquela estratégia, aquela ameaça. Isso é uma ameaça vazia. Então, no nosso exemplo dos biscoitinhos, crocante ou açucarado, jogar açucarado primeiro não é, por si só, uma ameaça vazia. A empresa, o jogador, tem ganho em jogar primeiro o açucarado. Então, por si só, isso não seria uma ameaça vazia, mas poderia ser reforçado, fortalecido com uma sinalização forte, gerando ainda mais compromisso com essa estratégia de perseguir o lançamento do produto açucarado primeiro. E uma sinalização forte, para gerar esse compromisso, é aquela que envolve investimento. Quanto maior o investimento, mais forte essa sinalização. Falando em sinalização de definição de preço, vamos ver esse jogo aqui, ó. Empresa A ou Empresa B, elas podem optar por praticar preço alto ou preço baixo. Então, aqui nós temos a Empresa A praticando preço baixo e preço alto. Empresa B praticando preço baixo e preço alto. Então, vamos olhar do ponto de vista da Empresa A primeiro. Se a Empresa B escolher preço baixo, o que a Empresa A faz? Faz preço baixo também ganha 10 ou pratica preço alto e perde 50? E aí? A Empresa B optou por fazer preço baixo. O que a Empresa A faz? Preço baixo ganha 10 ou preço alto e perde 50? Escolheu preço baixo. Preço baixo. E se a Empresa B optar por preço alto? A Empresa A faz preço baixo e ganha 100 ou faz preço alto e ganha 50? Preço baixo. Preço baixo. A A tem estratégia dominante? Sim. Com certeza. Sempre vai fazer preço baixo, independente do que a B decidir. A sempre vai baixar preço. Estratégia dominante dela. A B tem que ter essa leitura para tomar as decisões dela. A Empresa B, vamos ver para a Empresa B. Se a Empresa A optar por preço baixo, que é o que ela vai fazer, o que a Empresa B vai fazer? Preço baixo também ou preço ganhando 10 ou preço alto e perde 50? Vai fazer preço baixo, né? E se a A escolhe preço alto, o que a B faz? Pratica preço baixo, ganha 100 ou pratica preço alto para ganhar 50? Preço baixo. Preço baixo também. A B tem estratégia dominante? Também tem. É isso aí, também tem. Vai ser sempre praticar preço baixo, independente do que a A decidir. Aqui o Nash está fácil, né? Se as duas têm estratégia dominante, a junção das duas vai dar o Nash. Pronto. Qual que é o melhor dos mundos para as duas? As duas praticarem preço alto, concorda? Seria o ideal para elas. O que elas podem fazer para as duas cobrarem preço alto? O que vocês sugerem aí? O que as duas poderiam fazer para praticar um preço alto? Porque as duas ganham, né? Em vez de cada uma ganhar 10, cada uma poderia ganhar 50. O problema é que aqui não é Nash, né? Por exemplo, dado que a Empresa B escolheu preço alto, a Empresa A tem incentivo de mudar para preço baixo? Tem. Já era, já não é Nash. Dado que a Empresa A escolheu preço alto, a Empresa B tem incentivo de mudar para preço baixo? Tem, também não é Nash. Certo? O que elas poderiam fazer para tentar as duas praticarem preço alto? E aí? Que sugestão aí? Eu sou a Empresa A, vocês são a Empresa B. A gente está praticando preço baixinho no mercado. O que a gente poderia fazer para chegar a uma conclusão que é melhor para os dois praticar preço alto? E aí? E a gente manter a palavra, né? O que faria com que a gente migrasse para cá, hein? Chegasse aqui em preço alto? Nós dois juntos. Eu e vocês. Hoje, eu e vocês praticamos preço baixo. O que faria com o passar do tempo a gente passar a praticar preço alto? Não é lucro. Perfeito. É por aí mesmo. O que iria acabar acontecendo? Olha só a perguntinha que vai vir aqui, ó. E se esse jogo fosse repetitivo? Vamos começar com um número infinito de rodadas. Não acaba. Então a gente vai tomar essa decisão primeira rodada. Você ganhou 10 e eu ganhei 10. Segunda rodada. A gente vai fazer nossas escolhas. Aí dependendo das nossas escolhas, a gente vai chegar num valor. Terceira rodada e assim vai. Ia chegar um momento que ou eu ou você, a gente ia acabar arriscando. A gente ia fazer o seguinte, ó. Eu vou chutar e jogar o preço alto aqui. Aumentar meu preço. Vamos ver como que a outra pessoa responde. Aí eu ia deixar meu preço alto por algum período. Para ver se cai a sua ficha. Não caiu? Eu volto para o preço baixo. Em algum momento da vida, você poderia aumentar o preço. Para ver se cai a minha ficha. Imagina que cai minha ficha e eu aumento o meu preço também. Concorda-se se o jogo não acabar, em algum momento da vida a gente acabar cooperando? Sim. Então, para um jogo infinito, que não tem fim, ele ia favorecer a nossa colaboração. Em algum momento da vida, a gente ia acabar chegando à conclusão que é melhor eu e você cobrarmos o preço alto. E aí a gente manteria o nosso preço alto. Então, para jogos infinitos, o equilíbrio, ele vai tendendo ao ideal para as partes. O bem-estar para quem está competindo, para quem está jogando. Agora, e se o jogo acaba? Então, a gente vai ficar nesse mercado por 12 meses. A gente poderia colaborar em algum momento. Mas o que acontece na última rodada de qualquer jogo? Você está jogando baralho. O que acontece na última rodada do seu jogo de baralho? Você vai dar roubadinha ou não vai dar roubadinha? Na última rodada do jogo, não vira tudo ou nada? Sim. Na última rodada do jogo, vira tudo ou nada. A tendência é as partes não colaborarem na última rodada do jogo. O que vai acontecer se um dia alguém souber que a Terra vai explodir amanhã? Então, aparece no Jornal Nacional. Atenção, um asteroide vai colidir com a Terra e amanhã todos estaremos mortos. O que vai acontecer com o mundo? É a última rodada do jogo da sua vida. O que vai acontecer? O que você, por exemplo, faria se só tivesse um dia de vida? Se fosse só a última rodada amanhã do seu jogo da vida, o que você faria? Ou o que você acha que as pessoas fariam na última rodada de um jogo da vida, por exemplo? É, professor, não sei, mas acho que cada um ia tentar fazer isso tudo um pouco. Tipo o quê? Sei lá, tipo, ver amigo, ver família, não sei. O que mais? Quando tem esse negócio de enchente e falam que vão acabar com um monte de coisa, o que a galera faz? Provavelmente, se divulgarem uma informação que o mundo vai acabar amanhã, vai ter pessoas invadindo o supermercado, hotéis de luxo. Pra aproveitar, né? Tentar fazer o que você nunca fez na vida nesse seu último dia. É isso que vai acabar acontecendo. Óbvio, a gente vai dar adeus pros nossos queridos e também vai tentar curtir a vida doidado. Nossa, eu nunca fiz isso. No meu último dia, vou fazer. Você vai ter uma ação zero colaborativa. Você vai olhar pro seu umbigo depois de dar adeus pros seus queridos. Ou antes, não sei. Nas últimas rodadas de tudo, pras empresas também, no mundo corporativo, a gente tende a não cooperar. A gente tende a ter um comportamento mais egoísta. Então, quando o jogo acaba, nas últimas rodadas, a gente tende a ser xaropinho. A gente tende a não cooperar, tá? Quando o jogo não tem fim, a gente sempre tá colaborando. Sempre tende a colaborar, certo? Então, tem uma mudança de comportamento dos participantes. Quando o jogo acaba e quando o jogo não acaba. O fato do jogo ser infinito leva a uma maior cooperação, tudo bem? Agora, quanto tempo vai demorar num jogo infinito pras partes colaborarem? Hum, aí vai depender de um monte de coisa. Vai depender do histórico, vai depender da reputação, vai depender das punições. Como que a gente pune, como que a gente retalha quem fura um compromisso. Mas um jogo infinito, um jogo repetido, um jogo repetitivo, que ele é repetido em determinadas vezes, a tendência é que realmente haja uma maior cooperação, tudo bem? Agora, pra jogos que terminam, ou seja, ele é repetido em um número determinado de vezes, uma, duas, três, o que seja, mas ele tem final, certo? A tendência é que na última rodada as partes não cooperem. Até porque não tem como te punir, né? Você tá na última rodada de um jogo, você teve um comportamento egoísta, eu não tenho como fazer uma vingancinha com você. Eu não tenho como te punir, retalhar. Acabou, é tudo ou nada na última rodada, certo? Mas aí você pode pensar, bom, se o cara vai roubar na última rodada, se ele não vai cooperar na última rodada, não há porquê você cooperar também na penúltima, né? Porque se você já vai dar roubadinha na última, a penúltima acaba virando a última. Então você roubaria também na penúltima. Se você continuar o raciocínio, você sempre não vai cooperar na última rodada cooperável, vamos dizer assim, nunca haverá cooperação. Mas não é o que a experiência mostra, né? Em geral, quando a gente analisa resultados de jogos que tem final, de fato, você tem uma cooperação em um determinado momento, aí nas rodadas finais, o comportamento colaborativo, ele acaba se evadindo. As pessoas começam a ser egoístas, vamos dizer assim. Não egoístas no mau sentido, mas elas estão buscando o benefício próprio. Ó, não colaboração, vai, no caso. E aí, outro motivo, que é porque jogos repetitivos, jogos infinitos, a tendência que a gente atinja uma cooperação é por conta da estratégia que comumente é adotada de TITS FOR TAT. É a expressão em inglês para olho por olho, dente por dente. O que acontece no TITS FOR TAT? Olho por olho, dente por dente. A gente replica o que você faz. A gente replica o comportamento dos nossos competidores, dos nossos oponentes. Então, se você não se comprometeu comigo, eu não vou me comprometer com você. Eu vou adotar o mesmo comportamento que você tem com você mesmo. Se o seu concorrente não cooperou, eu não coopero. Se ele cooperou, opa, eu coopero. Então, essa estratégia de retaliação, de revidar, o que vai acabar acontecendo? Igual o Gandhi fala, né? Mahatma Gandhi, ele fala. De olho por olho, dente por dente, o mundo acabará cego e sem dentes. Então, de tanto a gente se retalhar, eu replicar o que você faz e você replicar o que eu faço, em algum momento da vida, para jogos infinitos, a gente vai acabar cooperando. E é realmente isso que acaba acontecendo quando a gente faz isso. No começo, a gente começa bonzinho, cooperando, certo? Aí, algum jogador, algum competidor que é mais hostil, que fura esse acordo e não coopera, ele é punido, ele é retalhado e, com o passar do tempo, vai voltando a ter uma cooperação. Por conta desses efeitos da retaliação. O mercado, no jogo infinito, ele acaba percebendo, ou pode acabar percebendo, que é melhor todo mundo adotar preço alto, por exemplo, em vez de ficar fazendo guerra de preço, por exemplo. Aí, é uma questão de tempo e questão dos efeitos da retaliação, né? Qual a severidade de uma punição para um comportamento não colaborativo e quanto tempo demora para as empresas perceberem que haveria um bem comum melhor do que aquele equilíbrio de Nash que a estratégia dominante guiaria a elas. Então, se as empresas estão se preocupando com lucros futuros, e se o jogo não tem fim, é repetido indeterminadamente, em algum momento elas vão começar a colaborar para evitar essa retaliação, tudo bem? Então, essa estratégia olho por olho, dente por dente, título por tete, acaba, em algum momento, levando um jogo infinito, um jogo repetitivo, levando uma colaboração aí, a colaboração possível, beleza? Porque eu sei que ele vai me retalhar. Então, para que eu vou reduzir o preço? Se ele vai reduzir o preço também, nós dois vamos perder. Vamos nós dois deixar o preço elevado, pronto. Então, para resumir, a estratégia título por tete, olho por olho, dente por dente, é como se os participantes, se os jogadores, se os competidores, aprendessem a cooperar, a colaborar, uma porrada mesmo. Depois de muito tempo não colaborando, não cooperando, apanhando e batendo um do outro, depois de tomar tanta porrada, sofrer com essa competição ferrenha, eles aprendem, com o passar do tempo, num jogo infinito, repetitivo, que para eles o melhor cenário é a cooperação, é a colaboração, tá certo? Que ambos ficariam melhor nessa situação de cooperação, de colaboração, beleza? E aí, um exemplo disso foi a guerra de preços na indústria de cigarros, que a gente comentou já, na década de 80, 90, era um dos setores mais concentrados aí, disputados pela BAT, British American Tobacco e a Philip Morris, né? Então, enquanto a British American Tobacco tinha 70% de market share, Philip Morris, 30%. Aí, o que aconteceu? Philip Morris reduziu o preço em 40%, a British American Tobacco retalhou, reduziu o preço também em 50%. Essa guerra de preços durou cerca de dois anos, de fato, aumentou a venda de cigarros, o que é ruim para a sociedade, mas, posteriormente, elas perderam muito resultado, muito resultado. Elas mantiveram o market share delas, que teve a retaliação, só que o lucro caiu, né? Porque o preço estava menor. Aí, o que aconteceu? Elas começaram a sinalizar, serem mais transparentes, de acordo com a estratégia de preço, os seus movimentos, para sinalizar que não é vantajoso abaixar preço, para ajudar a coordenar as ações, certo? Para evitar essa guerra de preço aqui. Para manter o preço delas mais elevado. E, nesse contexto, que tipo de estrutura de mercado facilita a cooperação entre os agentes, entre os jogadores, entre os competidores? Que tipo de características de mercado ajudam as empresas, os competidores, terem uma atitude mais cooperativa, por exemplo, em relação a preço? Aqui, a gente vai ver que, quanto mais previsível, mais padronizado for o comportamento, as decisões dos competidores, dos jogadores, mais fácil é a cooperação, mais fácil é a colaboração, a coordenação das atividades entre eles. Igual nossos relacionamentos pessoais. Quanto mais previsível é o comportamento dos nossos amigos, quanto mais previsíveis são as decisões e comportamentos dos nossos familiares, nossas namoradas, nossos namorados, mais fácil fica a gente colaborar, a gente coordenar nossas atividades. Então, por exemplo, quando o mercado é altamente concentrado, ou seja, tem poucos participantes no mercado. Isso facilita a colaboração, a cooperação. É mais fácil combinar e coordenar atividades com poucos agentes do que coordenar atividades com muitos agentes. As simetrias das empresas, ou seja, as empresas têm características, comportamentos diferentes. Isso vai prejudicar a cooperação, a colaboração, a coordenação de atividades. A coordenação, por exemplo, da definição de preço fica mais difícil, porque as empresas são diferentes entre si. Os competidores são bastante diferentes. Eles vão pensar de maneira diferente. Os incentivos são diferentes. Então, por exemplo, grandes empresas têm determinado nível de incentivo. Elas até podem ter espaço para cooperar mais. E pequenas empresas são mais apertadas em termos de margem, têm menos market share. Então, elas podem ter um incentivo maior para tentar ganhar share de fazer reduções de preço, para justamente tentar ganhar mercado, para conseguir crescer, ganhar tamanho, ganhar escala. Quando a gente tem uma alta concentração de compradores, consumidores nesse mercado, o mercado é muito concentrado, mas a parte dos consumidores tem poucos compradores para aqueles bens e para aqueles serviços. Isso também vai prejudicar a colaboração, a cooperação, a coordenação de atividades. Porque você reduz muito o número de interações. Interações entre fornecedores, vendedores e compradores. Ou seja, se alguém está desviando o comportamento aí, se alguém, por exemplo, não está cooperando, é mais difícil identificar isso por conta dessas interações serem um pouquinho menores. E, obviamente, fica um pouco mais difícil você identificar e retalhar esse cara. Quando os pedidos que são feitos nesse mercado não são uniformes, que a gente dá o nome de pedidos LAMP, isso também vai prejudicar a coordenação, a cooperação entre os agentes econômicos. Porque reduz a previsibilidade, reduz a frequência da interação entre os concorrentes, entre os competidores. E pelo fato dos pedidos não serem uniformes, não terem intervalos de tempos recorrentes e uniformes aí entre os pedidos, fica mais difícil também de você determinar um padrão para você retalhar, para você punir quem não está colaborando em relação, por exemplo, a preços e outras decisões corporativas. Sigilo nos contratos e nos termos de precificação, nos termos de preço. Ou sigilo nas estratégias em geral. Isso também vai prejudicar a cooperação, a colaboração, a coordenação de atividades. Uma, porque é mais difícil de você detectar quem não está colaborando e punir os agentes que não estão colaborando. É mais difícil de você monitorar o que está acontecendo, porque tem termos sigilosos ali no contrato. E outra coisa, quando tem segredos, vamos dizer assim, sigilos em alguns termos, aumenta a probabilidade dos competidores terem más interpretações da sua agenda, das suas atitudes, das suas decisões. Uma vez que você não é 100% transparente. Ninguém, na verdade, é 100% transparente. Mas quanto mais sigilosos são os termos dos contratos, a sua estratégia, mais ferrenho, maior vai ser a competição e menor vai ser a probabilidade, isso vai prejudicar, na verdade, a probabilidade de ocorrência de uma colaboração, uma cooperação no que tange preço e outras estratégias aí. Volatilidade, oscilação, risco da demanda e das condições de custo das empresas. É claro que isso daqui vai também prejudicar a coordenação das atividades, a cooperação, a colaboração, porque o mercado fica mais incerto. Então, aumenta aí a incerteza para ver se houve, de fato, uma traição, uma não cooperação ou se foi algo inerente da volatilidade dessa oscilação de mercado, né? E outro ponto é que essa volatilidade também aumenta o intervalo de tempo decorrente entre traição, identificação de uma traição, de um mau comportamento, de uma não cooperação, vamos dizer assim, e retaliação, punição. E quanto maior for a elasticidade e preço da demanda, ou seja, quanto mais sensíveis a preço forem os consumidores, mais difícil também fica a cooperação, a colaboração, aqui falando especificamente de preço, porque se os consumidores são bastante sensíveis a preço, quando um concorrente acaba por reduzir o preço de um produto ou serviço, uma vez que esses consumidores, esses compradores são sensíveis a preço, ele vai acabar ganhando muito volume, muito market share. Então, tem uma tentação maior aí dos competidores cortarem preço, o que provavelmente vai acabar acontecendo, lembra do Tits Fortet, olho por olho, dente por dente, é que talvez os concorrentes acompanhem esses cortes, né? E aí entra-se numa guerra de preço que, de acordo com o que a gente viu, vai levar a uma situação um pouco pior para todos os competidores aí nesse mercado. E fatores que podem colaborar com compromisso entre as partes, entre as empresas. Conhecimento das regras do jogo, então, fundamental para você colaborar é que você conheça as regras do jogo, né? Conheça a matriz de payoff, saiba qual a estratégia dominante do seu oponente, saiba qual a sua estratégia, quais são os payoffs para tomar a melhor decisão, para sinalizar. Tentar chegar num equilíbrio com poucas rodadas, né? Ótimo. Chip Talk, uma conversa fiada, uma conversa antes da tomada de decisão, comunicação, histórico, reputação, histórico da gente negociando naquele mercado, competindo, vai dar uma fortíssima sinalização para onde você vai. Óbvio, número pequeno de jogadores, e se eles se conhecem, facilita você coordenar as atividades, as decisões, norma e convenções sociais, também é importante, ainda mais, cada vez mais importante, na verdade. Será que a minha estratégia aqui, a minha decisão a ser tomada, ela vai contra um senso comum da sociedade, do que é certo, do que é errado, ser feito? E óbvio, a dose e a severidade da punição e retaliação, quando as pessoas não colaboram. O que vai ser feito se a pessoa não colaborar? Como que isso vai retalhar? Qual que é a severidade disso para ela? Isso vai afetar também no comportamento. E até aqui, a gente discutiu jogos com estratégias puras. O que é uma estratégia pura? É uma estratégia na qual o jogador tem que fazer uma escolha específica. É preto no branco, não tem discussão. É sim ou não, é faz ou não faz, vai ou não vai. Aqui não vai haver uma distribuição de probabilidade de uma escolha. É puro, é limpo, é um ou outro. Então, conforme a gente viu, nesse tipo de jogo com estratégias puras, pode não haver equilíbrio de Nash. Só que a gente pode ter uma abordagem um pouco mais elaborada para resolver um problema, para resolver uma situação por meio de estratégias mistas. E aqui, diferente das estratégias puras, o jogador vai fazer uma escolha entre as suas opções, entre duas ou mais opções possíveis, com base em um conjunto de probabilidade. Ou seja, vai ter uma probabilidade de ele fazer uma escolha. Não é determinístico, não é sim ou não, não é fazer ou não fazer, não é ir ou não ir, simplesmente. Vai haver aqui uma probabilidade de ele escolher sim ou não. Vai haver aqui uma probabilidade de ele fazer ou não fazer. Vai haver aqui uma probabilidade de ele ir ou não ir, por exemplo. E em um jogo de estratégias mistas, o equilíbrio de Nash, ele vai se dar quando cada jogador escolhe uma estratégia mista que maximiza seu payoff esperado, considerando essas probabilidades, dado a estratégia mista escolhida pelo outro jogador. Em outras palavras, o equilíbrio de Nash aqui vai ser quando o payoff esperado de um jogador se iguala ao payoff esperado de outro jogador. Então, como a gente viu, embora em alguns jogos com estratégia pura pode não haver equilíbrio de Nash, esse mesmo jogo que não teria equilíbrio de Nash com estratégia pura, ele pode apresentar sim equilíbrio de Nash com estratégias mistas. Vamos dar uma olhada numa aplicação disso? Vamos voltar àquele jogo da Batalha dos Sexos, só que agora vamos ver ele com estratégias mistas. Como que era esse jogo com estratégia pura? O homem quer ir no futebol e a mulher quer ir no balé. Agora não. Agora a gente vai dar probabilidade para o homem e para a mulher escolherem suas opções. Então, claro, a preferência do homem é ir para o futebol. Só que não é ir no futebol ou não ir no futebol. Aqui ele vai escolher futebol com dois terços de probabilidade. Já a mulher tem preferência pelo balé. Ela vai escolher balé com dois terços de probabilidade. E aí a situação é a mesma, né? Se o homem e a mulher forem juntos ao seu lugar de preferência, eles vão ficar muito felizes. Então, se o homem for para o futebol com a mulher, ele vai ficar felizão. E se a mulher for para o balé com o homem, ela também vai ficar felizona. Vai estar com o mozão. Agora, se cada um for a um lugar diferente daquele de sua preferência, mais acompanhado da outra pessoa, ele vai ficar feliz. Não vai ficar triste, mas menos feliz, óbvio, que a sua escolha principal. Então, se o homem for para o balé com a mulher, ele vai ficar feliz. Tudo bem, vai ficar menos feliz que ir para o futebol com a mulher, mas não vai ficar triste. E se a mulher for para o futebol acompanhada com o mozão, com o homem, ela não vai ficar triste. Ela vai continuar feliz, mas menos feliz do que ir para o balé com o homem. Agora, se for cada um por si, se elas não estiverem juntas, então, se o homem for para o futebol e a mulher for para o balé, elas vão ficar infelizes aí, ó. Não vão ficar felizes, não. Então, vamos resolver esse jogo com estratégias mistas. Vamos ver como é que fica. Então, primeira coisa, vamos atribuir probabilidades. Eu vou denotar por R de row em inglês, linha em inglês, a probabilidade do homem escolher futebol, a sua preferência, dois terços. E um menos R, um terço dele escolher balé. Lembre-se que as probabilidades têm que somar 100%, um inteiro. Então, tem dois terços de probabilidade do homem escolher futebol e um terço de probabilidade, um menos essa probabilidade de ele escolher balé. Já para a mulher, a probabilidade aqui dela escolher futebol, eu vou denotar pela letrinha C, de column, coluna em inglês. Então, tem um terço de probabilidade da mulher escolher futebol e dois terços de probabilidade, um menos C, da mulher escolher balé. Então, aqui nós temos nossos quadrantes, né? O homem escolher futebol e a mulher escolher futebol. O homem escolher futebol e a mulher escolher balé. O homem escolher balé e a mulher escolher futebol. E o homem e a mulher escolherem balé. Quatro quadrantes aí. Qual a probabilidade do homem escolher futebol e a mulher escolher futebol? Vamos dar uma olhada? É simples. É a combinação, é a multiplicação da probabilidade do homem escolher futebol, 2 terços, multiplicado pela probabilidade, a combinação, da mulher escolher também futebol, 2 terços vezes 1 terço. A probabilidade de ambos escolherem futebol, 2 nonos. E qual seria a probabilidade do homem escolher balé e a mulher escolher futebol? Uma probabilidade conjunta. Então, uma combinação aqui, E. Então, vou multiplicar essas probabilidades. Então, o homem vai escolher balé com 1 terço de probabilidade e a mulher escolhe futebol com 1 terço de probabilidade. Então, é balé para o homem e, por isso que é a multiplicação, futebol para a mulher. 1 terço vezes 1 terço, 1 nono de probabilidade de ocorrência do homem escolher balé e a mulher escolher futebol. E qual que é a probabilidade de ocorrência do homem escolher futebol e a mulher escolher balé? É a multiplicação dessas probabilidades. Então, o homem escolhe futebol com 2 terços de probabilidade, está aqui, E a mulher tem que escolher balé, com também 2 terços de probabilidade. Olha aqui, 4 nonos de probabilidade da ocorrência desse evento, do homem escolher futebol e a mulher escolher balé. E qual que é a probabilidade de ocorrência do homem escolher balé e a mulher escolher balé? Vamos dar uma olhada. É a multiplicação da probabilidade do homem escolher balé, 1 terço aqui, e vezes multiplicada a probabilidade da mulher escolher balé, 2 terços de probabilidade. Então, tem 2 nonos aí de probabilidade do homem escolher balé e a mulher escolher balé, neste caso. Perceba que a soma das probabilidades tem que dar igual a 100%, a 1 inteiro. Neste caso, 9 nonos, né? Então, 2 nonos mais 4 nonos, mais 1 nono mais 2 nonos, vai dar pra gente 1 inteiro. 100% de chance, 100% de ocorrência aí, 1 inteiro. Dadas as probabilidades de ocorrência de cada quadrante, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o payoff esperado do homem. Qual que é o resultado esperado para o homem, dadas as probabilidades de escolha, tanto do homem quanto da mulher? Então, o resultado esperado é o resultado multiplicado pela probabilidade de ocorrência desse resultado. Quanto que o homem ganharia? Ele ganharia 2 de utilidade, de bem-estar, uma probabilidade de 2 nonos. A probabilidade de ocorrência de 1 nono dele não ganhar nada aqui, nesse quadrante onde ele escolhe balé e a mulher escolhe futebol. Então, ele não tem payoff aqui, 0 de payoff de utilidade e bem-estar, multiplicado por uma probabilidade de ocorrência desse evento de 1 nono. Está aqui, 1 nono vezes 0. Se ele escolher futebol e a mulher escolher balé, o payoff dele também é 0. Qual a probabilidade de ocorrência desse evento? 4 nonos de probabilidade de ocorrência desse evento. Então, mais 4 nonos de probabilidade de 0 de payoff aqui. E, por último, se ele escolher balé e a mulher também escolher balé, ele tem um payoff de 1, um bem-estar, uma utilidade de 1, multiplicada pela probabilidade de ocorrência desse evento de 2 nonos. Está aqui, pronto. Fazendo essas continhas, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Então, a gente vai chegar que o payoff esperado do homem é 4 nonos, né? 2 nonos vezes 2, 4 nonos. Mais 2 nonos, igual a 7 nonos. Pronto. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a mulher. Vamos ver qual que é o payoff esperado da mulher. Então, se o homem escolher futebol e a mulher escolher futebol, o payoff da mulher vai ser de 1. Qual a probabilidade de ocorrência desse evento? Dos dois escolherem conjuntamente futebol. 2 nonos. Então, está aqui, 2 nonos de probabilidade vezes payoff de 1. Se o homem escolher balé e a mulher escolher futebol, o payoff da mulher vai ser de 0. Qual que é a probabilidade de ocorrência desse evento? 1 nono. Então, está aqui, mais 1 nono de probabilidade de ocorrência de um payoff 0. E se a mulher escolher balé e o homem escolher futebol, o payoff da mulher vai ser de 0. Qual que é a probabilidade de ocorrência desse evento? 4 nonos. Então, tem o 4 nonos de probabilidade de ocorrência de um payoff 0 aqui. E se o homem escolher balé e a mulher escolher balé, o payoff da mulher vai ser de 2. E qual que é a probabilidade de ocorrência desse evento? 2 nonos. Então, está aqui, 2 nonos vezes 2. Resolvendo essa continha, para ver qual que é o payoff esperado da mulher. Qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Então, vai ficar 2 nonos mais 2 nonos vezes 2, 4 nonos. Igual a 7 nonos. Note que o payoff esperado do homem é igual ao payoff esperado da mulher. Pronto. Esse é um equilíbrio de Nash. Então, se cada participante, se cada jogador, nesse jogo específico da Batalha dos Sexos, escolher a sua opção favorita com 2 terços de probabilidade, a gente vai chegar num equilíbrio de Nash aí. Vamos ver graficamente como que fica? Então, aqui eu botei as probabilidades de ocorrência do homem e a probabilidade de ocorrência de escolha da mulher. Então, vamos começar pelo homem. O homem tem 2 terços de probabilidade de escolher futebol. Então, até aqui, ele vai escolher futebol. E tem 1 terço de probabilidade. Então, de 0 aqui, no 0, até 1 terço de probabilidade, ele vai escolher balé. Essa é a curva de reação do homem. E para a mulher? A mulher tem 2 terços de probabilidade de escolher balé e tem 1 terço de probabilidade de escolher futebol. Então, falando de estratégias mistas, a gente tem 3 equilíbrios de Nash. A gente vai ter 3 pontos onde as coisas se encontram, onde as curvas de reação, tanto do homem e da mulher, se encontram. Então, aqui os 3 pontinhos. Então, ambos escolherem balé é um equilíbrio de Nash. Cada um optar por sua escolha favorita, com 2 terços de probabilidade, também é Nash, com estratégia mista. E ambos escolherem futebol, também é Nash. Agora, com estratégias puras, igual a gente já tinha visto anteriormente, a gente tem 2 equilíbrios de Nash nesse caso. Que são os dois escolhendo balé ou os dois escolhendo futebol conjuntamente. Então, está aí resolvido o problema com estratégias mistas. Teremos 3 equilíbrios de Nash nesse caso, com estratégias mistas. Os mesmos equilíbrios das estratégias puras, né? Então, ambos vão assistir futebol ou ambos vão para o balé. E aqui, mais um equilíbrio conquistado com estratégia mista. Cada um escolhe sua opção favorita, com 2 terços de probabilidade. Poxa vida, professor! Por que isso é importante, hein? Por que é legal entender como funciona um jogo com estratégias mistas? É bacana entender as estratégias mistas, porque a gente conseguiria saber qual é a probabilidade de escolha que levaria a um equilíbrio. Sabendo a probabilidade de escolha de um participante, a gente conseguiria, por exemplo, dizer qual é a probabilidade de escolha do outro participante que levaria a um equilíbrio. Então, a gente consegue ter algum critério para saber se essa probabilidade é alta, se essa probabilidade é baixa e discutir possíveis equilíbrios em determinados jogos. Essa que é a vantagem da gente trabalhar com estratégias mistas aí. A gente está trabalhando com probabilidades, não com escolhas específicas. E indo já para os finalmentes, para fechar, a gente viu que se os oligopólios, se as empresas oligopolistas se comportarem ou fizerem colúio, elas podem se comportar como um monopólio. E aí, isso é bastante indesejável do ponto de vista da sociedade como um todo. Porque a gente vai ter uma quantidade ofertada reduzida a preços mais altos. Isso é ruim. Então, se a gente tem esse comportamento indesejável do ponto de vista da sociedade como um todo, talvez eu tenha que ter políticas públicas para fiscalizar e punir esse tipo de comportamento, esse tipo de concentração de poder econômico, certo? Eu sempre tenho que estimular um ambiente competitivo. A maneira melhor de fazer isso é criar um ambiente para que pequenos empreendedores consigam crescer. Então, boas instituições, boa regulação, law enforcement, fazer a lei valer, reduzir a burocracia, para que eu consiga criar competição, reduzir barreira de entrada, para que pequenos empreendedores cresçam, sejam bem-sucedidos, para que consigam competir. Essa é a melhor forma de fazer. Outra forma que é bem utilizada, quando a gente não consegue utilizar bem isso, e todo o país tem, na verdade, é justamente regulamentação, legislação, políticas antitrust. O CAD, por exemplo, ficar fiscalizando, aprova ou não aprova M&A, aprova ou não aprova as duas aquisições. Punir fixação de preço de revenda, já vão falar o que é isso. Punir fixação de preços predatórios. Punir vendas casadas. Mesmo que, pelo menos no curto prazo, essas atividades possam ter alguns efeitos positivos, potenciais para o consumidor. Por exemplo, no curto prazo, ele poderia pagar um preço menor pelos produtos e serviços, uma vez que tem uma fixação de preço de revenda e preços predatórios, uma guerra de preços. Talvez isso não se mantenha no longo prazo, que a gente vai ver. Então, é polêmico. Como quase tudo na vida, isso aqui também a gente tem dois lados da moeda. Fixação de preço de revenda, não pode. O que é isso? É o fabricante obrigar o varejista. Então, aqui a gente tem uma cadeia de produção. A gente tem a fábrica, e a gente tem o varejo, a loja. E aqui a gente tem o consumidor final. O fabricante, ele poderia, isso aí foi feito até um certo tempo no Brasil para alguns produtos, ele poderia obrigar a varejista ou varejista a praticar um determinado preço, certo? Então, ah, vou vender escova de dente. Aí na escova de dente tinha uma etiquetinha aqui, preço de R$ 5,00, R$ 4,99. Hoje não pode fazer isso. Se você quer botar na etiquetinha preço aqui, você tem que escrever preço sugerido. Antigamente falava preço de tanto, agora não. Agora, se o fabricante coloca isso na embalagem, ele tem que escrever preço sugerido. Sabendo que preço tem um fator informacional muito importante, ele transmite muita informação para o consumidor, e é muito importante que o preço esteja bastante alinhado, a estratégia de precificação esteja bastante congruente com o perfil, com o posicionamento da empresa, o tipo de cliente que ela quer atingir, o que as empresas podem fazer para garantir que o preço para o consumidor final esteja em linha, esteja de acordo com o posicionamento que a empresa quer ter. Bom, uma forma é justamente usar essa etiquetinha, esse indicador na embalagem, preço sugerido, ainda é utilizado. E outra forma que as empresas vêm fazendo para garantir esse alinhamento de preço para o consumidor final, é dando incentivos para o canal de distribuição, é dando incentivos para o varejista seguir uma determinada faixa de preço. Então, por exemplo, as empresas oferecem descontos ou condições diferenciadas para aqueles varejistas, para aqueles canais que cumprem uma determinada faixa de preço que a empresa julgue interessante para o consumidor final. Óbvio que aí é necessário a empresa investir algum dinheiro para também auditar o varejista, para ver se o preço que está sendo praticado está de acordo com o que foi combinado, seguindo a política de descontos, a política comercial da companhia. Agora, por que obrigar o varejista a seguir um determinado preço, fixar um preço de revenda, não é permitido? A ideia de proibir essa obrigatoriedade é justamente para estimular a competição, para evitar que as fábricas, que o fabricante, que o produtor, combine preço, estabeleça o preço final já na ponta da cadeia. É dificultar esse alinhamento entre os fabricantes, entre os produtores, para que justamente tenha mais competição em preço. E quando a gente tem mais competição de preço, como a gente viu, o consumidor sai ganhando, né? Dado que potencialmente ele poderia pagar um preço menor pelo bem ou serviço oferecido. Qual que é o argumento a favor de liberar? Ele define o preço para o consumidor final. Essa relação com o consumidor final fica mais previsível e eficiente, né? Ajuda na colaboração do fabricante com seus competidores. É ruim do ponto de vista desse carinha aqui, certo? É que ele também restringe o poder de barganha do varejista, né? Se o varejista for muito grande, ele poderia colocar uma margem alta para cobrar desse consumidor final. E aí o fabricante poderia restringir isso. E outro argumento a favor para defender que os fabricantes, que os produtores tenham essa liberdade de fixar preço de revenda, é restringir o efeito free rider, o efeito carona. É, por exemplo, evitar que as lojas de desconto, aquelas que vendem produtos baratinhos, se aproveitem dos bons serviços prestados por outros varejistas de serviço completo. Então, por exemplo, ao fixar o preço de revenda, o preço tanto para o varejista de serviço completo como para a loja de desconto seria o mesmo. Então, a gente evitaria a situação na qual aquele varejista que se dedica mais a atender melhor o consumidor, a ter um serviço um pouco mais exclusivo, o melhor serviço, perder esse mercado, porque o consumidor poderia ir naquela loja apenas visitar, conhecer melhor o produto, ser bem atendido, e efetuar a compra numa loja de desconto que oferecesse aquele mesmo produto-serviço a um preço mais competitivo, porém, sem todas essas regalias, sem todo esse diferencial de serviço, que é justamente esse efeito carona, né? A loja de desconto pega carona nesse bom serviço oferecido pelas outras varejistas de serviço completo e ganha o mercado oferecendo o mesmo produto-serviço com desconto. Então, o consumidor poderia, caso não houvesse a fixação de preço de revenda, ser atendido numa loja e efetuar a compra em outra mais barata aí. Tudo bem? Qual que é o ponto ruim? O ponto ruim é que você reduz um pouco a competição, né? Do ponto de vista do consumidor final. Porque os fabricantes aí têm mais incentivos para combinar preço, porque eles têm... É fácil, né? Coloca na embalagem qual que é o preço. Tranquilo. Outra coisa que é proibida, preços predatórios. Dumping. O que é um preço predatório? É um preço bem abaixo do preço que é praticado no mercado. Por que uma empresa faria isso? Para tirar a concorrente menos capitalizada do mercado. Ou impedir que uma empresa entre no mercado, certo? E aí ela tirou essa empresa do mercado ela concentrou mais market share na mão dela, concentrou o mercado para posteriormente ela cobrar um preço de uma monopolista. Subir o preço mais tarde e ficar com lucro só para ela, certo? Uma grande empresa que tem muito poder, muita escala, reduz o preço grotescamente, impede que outras empresas menores consigam competir nesse mercado. Porque não vão bater esse preço aqui. O produto não tem grande diferenciação. Isso é ilegal. Dumping é ilegal, certo? Mas é difícil provar. Então esse é o ponto. É difícil para um tribunal determinar quando que de fato está baixando o preço simplesmente por uma questão concorrencial, competitiva para beneficiar os consumidores. Ou quando você está fazendo isso para tirar a empresa do mercado. E aí muitos economistas duvidam que isso daqui seja algo racional, né? Certo? Pô, por que eu vou vender com prejuízo? É caro para a empresa. Principalmente se ela for retalhada. É aquilo que a gente fala, né? O preço predatório. Predator sofre mais que a presa. Depende. Uma empresa, ela pode vender com prejuízo encarando esse fato de vender com prejuízo como um investimento. Eu estou fazendo um investimento, estou perdendo dinheiro em um determinado momento no curto prazo para ganhar no longo. Aí tem que fazer o VPL e tirar disso, né? Para ver se esse investimento que eu estou fazendo, essa queima de caixa, esse cash burn que eu estou fazendo, vendendo um produto a um preço ridículo, isso vai recompensar no futuro. Os fluxos de caixa positivos que eu vou ter quando eu vou aumentar o preço para dominar o mercado vão compensar essa perda que eu tive no curto prazo. Aí tem que fazer o VPL e tirar para ver se vale a pena ou não vale a pena você efetuar isso daí. E além de avaliar se esse projeto teria VPL positivo e tirar taxa interna de retorno acima do custo capital, outro ponto importantíssimo a ser considerado nesse tipo de decisão de reduzir preço, adotar uma política predatória de preço é acostumar mal o consumidor. Uma vez que a empresa reduziu o seu preço, pode ser bastante difícil ela conseguir aumentar ele de volta, principalmente para aqueles mercados que têm alta elasticidade que o preço demanda. Ou seja, aqueles mercados nos quais os consumidores são bastante sensíveis a preço. Talvez ela não consiga voltar aos patamares de iniciais de preço. E aí, de fato, o tiro pode sair pela culatra, ou seja, o predador virar presa, né? Ela pode se prejudicar bastante. Então, isso aí é super importante e tem que ser levado em consideração. Então, muitas vezes, as grandes empresas que têm esse poder de mercado, que têm capital, o que elas fazem para inibir entrantes, para reduzir a concorrência de novos entrantes no mercado delas? Elas podem usar esse recurso que elas teriam que gastar para reduzir preço, queimar para reduzir preço e simplesmente comprar essas novas entrantes, essas pequenas empresas. Isso é bem comum. E aí, ela pode decidir descontinuar o produto, incorporar o produto à sua operação contínua, descontinuar a marca, enfim. Tudo bem que essas aquisições têm que passar pelo CAD, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas, se tratando de entrantes de pequenas empresas, médias empresas, não deve ter muito problema. Mas, sempre quando a gente fala de preço, pelo caráter informacional que o preço tem, é complicado. A gente tem que pensar com carinho, certo? Ó, para ficar claro isso, como que eu desencorajo a entrada de uma nova entrante no mercado? Jogos sequenciais. Então, primeiro, uma empresa vê se entra ou não entra no mercado e, depois, uma empresa que está estabelecida vê se ela vai fazer uma guerra de preço para tentar fazer com que essa empresa não entre no mercado, saia do mercado ou ela vai praticar um preço alto e vai se acomodar. Vamos dar uma olhada nessas estratégias? Então, vamos lá, ó. Do ponto de vista da empresa estabelecida, o que vai acontecer se essa empresa que está para entrar, ela, de fato, entra no mercado? A empresa que está estabelecida, ela se acomoda, vai praticar preço alto ou ela vai entrar numa guerra de preço, praticar preço baixo? E aí? Se acomoda. Ela se acomoda. Ela vai praticar preço alto nesse cenário. E se a empresa não entrar? Aí fica fácil, né? Se essa empresa que está para entrar no mercado optar por não entrar, ela pratica preço alto, se acomoda e tem resultado de 200 milhões ou ela abaixa o preço sem ter necessidade e tem 130 de lucro? Se acomoda também. Se acomoda também, vai praticar preço alto. Tá claro? Qual que é a ideia da empresa que já está nesse mercado? Ela quer que uma empresa nova entre? Não. Claro que não. É péssimo para ela. Note que o resultado dela sem a empresa, aqui, ó, sem a empresa, é sempre maior que com a empresa nova. 200 é maior que 100 e 130 é maior que 70. Então, ela tem todo o incentivo do mundo de tentar fazer o que ela puder para barrar a entrada dessa competidora. Ela vai fazer o que ela puder para ir. O que ela poderia fazer para barrar a entrada dessa competidora aqui, hein? Ó, essa empresa dominante nesse cenário, a empresa estabelecida, ela tem estratégia dominante. Ela sempre vai praticar preço alto independente do que a empresa B está entrando decidir, se ela entra ou não entra. O que ela poderia fazer para fazer, para sinalizar que não é uma boa a empresa ingressante entrar no mercado? Sabendo que é ruim, essa entrada para ela. Essa empresa estabelecida, ela seria capaz de forçar essa empresa ingressante a não entrar através de uma ameaça de reduzir seu preço? Acho que sim. É crível nesse cenário a redução, por exemplo, uma empresa está querendo entrar no mercado e a companhia que está lá fala o seguinte, a empresa que já está no mercado fala o seguinte, vem não, hein? Vem não que se você entrar, eu abaixo o meu preço e você vai ter preju. A sua operação não vai ficar viável. É crível essa ameaça? Não. Por que não é crível essa ameaça? Ela vai reduzir o preço nesse cenário? Porque é o que você tinha falado antes, assim, é só a empresa falando. E por que só a empresa falando nesse cenário não é algo crível? Eu não vou acreditar nela. Poderia ser falando e eu acreditar, puta, é verdade. Agora aqui não é crível. Por que não é crível só ela falando? Esse é um fato importante, só ela falando. E ela não fez nenhum investimento significativo? Verdade. Ela não se comprometeu com nada para baixar o preço e o que mais? Pelo que a gente está vendo nessa tabelinha. Essa empresa estabelecida, ela tem estratégia dominante? Sim. Qual que é a estratégia dominante dela? Preço alto. Preço alto. Ela falar que vai praticar preço baixo é crível dito isso? Não. Não. Porque se eu tiver uma boa leitura de mercado, eu vou saber que esse argumento dela, essa ameaça dela, é uma ameaça vazia. Porque a estratégia dominante dela é praticar preço alto. Eu entrando ou eu não entrando. Então deixa, deixa que ela faça isso. Você entra e paga para ver, né? Ela vai perceber que ela estaria melhor com 100 em algum momento da vida. Porque a estratégia dominante vai guiar ela para fazer preço alto. Então, para impedir a entrada de novas empresas nessa indústria, essa empresa estabelecida, ela tem que convencer esses concorrentes que a sua entrada não será lucrativa. E aí é igual vocês comentaram. Tem que ter compromisso. Tem que ter investimento para isso, tá? Ameaças, sinalizações, críveis, dependem de compromisso. Está associado com investimento para dar esse sinal. Essa ameaça. Quanto maior esse investimento, mais crível é o sinal. Mais crível é a ameaça. Então, ó, o que mudaria na situação se eu aqui, essa empresa que eu já estou no mercado, eu decido fazer um investimento, realizar um sunk cost, um investimento irreversível, um custo irreversível. Eu quero ampliar minha fábrica para aumentar a demanda e reduzir preço e gasto 50 pila aqui em capacidade adicional. Ou gasto 50 milhões já para reduzir meu preço desde já. O que vai acontecer? Eu vou ter essa matriz agora, ó. Dos 100 milhões que eu tinha aqui, eu reduzi 50 com o meu investimento. E dos 200 que eu tenho aqui, eu reduzi 50 com o meu investimento. Certo? Então está aqui a minha nova matrizinha. E agora, se a ingressante potencial decidir entrar, jogo sequencial. Primeiro ela vê se vai entrar, depois eu decido se eu vou praticar preço baixo ou preço alto. Então... Se a empresa B, a ingressante potencial decidir entrar. O que a empresa A, a empresa estabelecida, vai fazer? Vai fazer preço alto, ficar com 50 pila ou preço baixo que você tem? Preço baixo. Preço baixo. Opa, ela talvez entre em guerra de preço mesmo, hein? Ih, aqui vai ser crível. E se a empresa não entrar, aí não tem jeito, né? Ela deixa preço alto mesmo, ela se acomoda. Mas o que ela quer é justamente isso, ó. Não ter estratégia dominante. Ela quer fazer com que essa decisão fique a cargo da decisão da ingressante potencial. Você quer entrar? Você entra. Mas se você entrar, eu vou entrar em guerra de preço. Opa, e aqui eu saio ganhando. Show. Aqui a ameaça é crível. Aqui a guerra de preço é um cenário super crível. Eu me comprometi. Eu fiz um investimento. É um recuperável. Fiz um sangue e coxa aqui, ó. Fiz um caixa recuperável para aumentar a minha capacidade ou já reduzir meu preço. Um baita investimento. Pronto. Então, se você entrar, meu chapa, eu vou reduzir meu preço. Se prepara. Aí tem a consciência que você não vai conseguir viver muito nesse mercado, tá? E vendas casadas também é proibido. É oferecer dois ou mais produtos juntos por um único preço. Ao invés de vendê-los separadamente. Tudo bem? E aí tem debate sobre isso, né? Se deve permitir ou não deve permitir é proibido. Aí o debate é que geralmente o pessoal inclui um bem de qualidade inferior, né? No preço do superior não garante que as pessoas estariam dispostas a pagar mais pelo bem superior. Aqui defesa do consumidor, né? Tá claro. Você tá empurrando um produto para o consumidor que ele não queria. Eu não tô a fim de pagar mais por aqui. Tudo bem? E aí os críticos a isso argumentam justamente isso, né? Que a venda casada oferece mais poder de mercado às empresas ligando produtos fracos com fortes. Você empurra um fraco num forte, né? Aí outros em contrapartida defendendo a venda casada ela fala que isso aí não vai mudar o poder de mercado. Os compradores não estão dispostos a pagar mais pelos dois produtos juntos do que com eles separadamente, enfim. Mas não é permitido, tá? Então pra resumir os oligopolistas eles maximizam seus lucros totais formando cartel e agindo como monopolistas. Eles vão usufruir o benefício disso. Só que pra isso eles precisam de colaboração cooperação porque eles tomam decisões individuais sobre as coisas sobre as estratégias dentro das empresas dele, né? Sobre nível de produção sobre preço tá claro? E perseguindo uma estratégia dominante perseguindo o seu interesse próprio não necessariamente você vai maximizar o resultado da sociedade como um todo ou das empresas naquele mercado como um todo. Então quanto maior o número de empresas naquele mercado maior vai ser a concorrência maior vai ser a quantidade ofertada mais difícil vai ser a coordenação a colaboração a cooperação e mais próximo esse mercado vai estar quantidade, preço e uma concorrência perfeita, por exemplo. O dilema do prisioneiro super importante ele vai mostrar que o interesse próprio pode impedir que as pessoas cooperem mesmo se a cooperação for de interesse delas é super interessante isso pô, é super do meu interesse cooperar só que cara hum, é difícil cooperar aqui então eu vou perseguir meu interesse e tudo bem, tá? E essa lógica ela se aplica pra um monte de coisa na nossa vida incluindo os oligopólicos e aí pra evitar esse aumento de poder de mercado em detrimento da redução do bem-estar da sociedade dos consumidores os formadores de políticas públicas tem que ficar de olho nisso, né? Seja legislação regulamentação pra impedir que os oligopólicos se tornarem monopolistas vamos dizer assim terem atitudes contra essa concorrência e também estimulando a competição criando um ambiente competitivo pra que empreendedores cresçam prospere Tudo bem, pessoal? Então até a próxima Até mais, pessoal Tchau, tchau